E aí, chegamos, hein? Vocês estavam ansiosos, né? Eu tô sabendo que vocês estavam aí ansiosos. Hoje, o programa de hoje vai ser... Tiro, porrada e bomba. Yes, man! É isso, o programa de hoje é isso. É tiro, porrada e bomba. Certo? O seu estilo hoje... Você veio de Lázaro, né, mano? Você veio... Como é que é, Bolambo? Como é que eu vim hoje, Bolambo? Hã? Luke Cage, né? Não, você veio de Lázaro. Salve, man! E aí, como é que você tá? Cara, em pé sem cair, deitar sem dormir, mas mantendo a vibração positiva, porque esse Real Podcast tá cada vez mais apimentado, cada vez mais real e cada vez mais conectado com você, que está aí conectado conosco, man! É, tá? Cada vez melhor isso daqui. E hoje, eu vou falar pra você, hoje a gente tem, ó, eu posso dizer que, ó, é a convidada mega, mega especial. Que rufem os tambores! Mas antes, antes de começar, eu tenho que dar alguns recados, alguns recados. Importantíssimos. Importantíssimos, importantíssimos, porque senão a gente não faz isso daqui. Senão a gente nem quis, tá, né? Não estaríamos. Exatamente. Então, vamos lá. Eu quero primeiro agradecer a SpaceShip, que sem eles, ajuda deles aqui, a gente não faria aqui o programa, certo? Certíssimo. Quero também dar aquele recado especial pra você. Olha só você aí, ó. Você que quer arrumar suas contas, você que quer aprender a investir, você... Irmão, você tem... Como? Todo dia eu falo isso pra você. Como é que você ainda não entrou no Instagram da LTW Consulting? Entra lá, você vai cair na página da LTW Consulting, lá vocês vão falar com o consultor brabo e ele vai ajudar você a investir, vai te ensinar a investir, ou, se você tiver com as suas contas enroladas, eles vão começar a te ajudar a arrumar suas contas pra ficar arrumadinha, pra depois você ter dinheiro pra investir, certo? E você também entra lá também no YouTube, no LTW Consulting, lá no canal deles, e você vai ver a série ali, LTW Descomplica. E o primeiro capítulo da série é Finanças Pessoais. Educação Financeira. É, que é Finanças Pessoais, é uma educação financeira. Então, você aí do outro lado, que, meu, precisa arrumar suas contas, que quer aprender a investir, entra lá no LTW Consulting e fala lá com o consultor que os caras são muito brabo. obrigado mais uma vez por estar sempre com a gente, LTW Consulting. Yes, man. Certo? Tem alguns recadinhos também aqui. Ó, vamos lá para o programa de hoje. Alguns recados. É, e aí, Gabi? Cadê? Não, cadê? Não chegou. Ô, vamos lá. Ah, agora entrou. Tá bom, vamos lá. Quero mandar um abraço pro pessoal que tá ajudando a gente, o pessoal dos canais de cortes. Vocês aí dos canais de cortes, obrigado, obrigado demais por tudo que vocês estão fazendo. Então, eu quero agradecer alguns canais que já são parceiros nossos aqui do Real. O Lutz, do Cortes Podcast. Obrigado, Lutz. Obrigado aí pela, pela força, por estar aí colocando os nossos vídeos. Eu quero agradecer também o Natan e o Jefferson. Um corte qualquer. tá certo? Obrigado aí, obrigado. Obrigado aí vocês demais. Quero agradecer ao Felipe do Cortes de Podcast Alpha. Então, Felipão, Cortes de Podcast Alpha. Obrigado mais uma vez aí, Felipão. Obrigado também por estar aqui conosco. Quero agradecer também o Michel do PodCorte Oficial. Michel também do PodCorte Oficial. Então, assim, pra vocês, Michel, Felipe, Natan, Jefferson, Lutz, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Satisfação em ter aqui, estar aqui fazendo isso e vocês estão aí repostando aqui o nosso podcast. Então, obrigado, obrigado. Um salve especial pra vocês aqui do Real Podcast. Certo, Sebastião? Certo. Um beijo aí na bochecha e no coração. Exatamente. Quero mandar um... Eu quero agradecer de uma forma mais ou menos, tá me fuder, né? Mas, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês, seguidores do Real Podcast que essa semana detonaram, detonaram, principalmente por causa dessa nossa convidada aqui. Então, assim, faz dois dias que a conta do Real explodiu. Então, assim, a gente já passou de 6K. Então, assim, eu queria muito agradecer você que tá chegando agora no Real que veio por causa da Evelyn. Obrigado. Obrigado demais. A gente faz isso daqui por vocês. Muito obrigado por vocês aí tá seguindo a gente. Muito obrigado por vocês estar assistindo aqui a gente, assim, o nosso programa. Espero que vocês gostem do Real. Sejam bem-vindos. A gente faz isso daqui pra vocês. Então, assim, obrigado mesmo. Obrigado pelo... Obrigado você. Claro. Pela divulgação que você fez. Foi maravilhosa. Olha, eu vou falar pra você, a gente vai precisar fazer mais uns dois programas porque só o programa de hoje aqui não vai dar. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vai ser demais. Quero agradecer também a Mari. Mari, uma seguidora lá me mandou um salve. Mari, salve aí pra você. Ela é lá de Poá. Obrigado, Mari. Obrigado mesmo. Um beijão aí pra você, tá certo? Então, bom, era isso. Vamos começar porque a gente veio aqui pra fazer... E acontecer. E esse programa, certo? Certo. Seja bem-vinda a Evelyn. Evelyn do Universo. Evelyn que chegou pra causar o grande acontecimento do Universo Digital. É isso, ó. Já vamos brindar aqui pra começar. Ah, deixa eu falar outra coisa. O programa de hoje vai ser da seguinte forma também. O chat, tá lá a Gabi da produção, a gente vai mandando suas perguntas, a Gabi vai separando as perguntas, a gente vai fazer sua pergunta pra Evelyn e também a gente vai ligar pra uma pessoa que tá assistindo aqui, a gente que mandou o telefone lá no nosso Instagram, a gente vai ligar e essa pessoa vai fazer aqui ao vivo a pergunta pra Evelyn. Tá certo? Então você aí que tá participando, manda seu telefone, você pode ser uma das pessoas que vai entrar ao vivo aqui, manda no chat, o chat a gente vai pegar todas as perguntas pra fazer, então pode detonar, o programa começou e depois a gente vai fazer todas as perguntas de vocês. Certo? Certíssimo. Bom, vamos lá, Evelyn, obrigado mais uma vez por você ter vindo, queria saber assim um pouco, vamos começar assim da sua vida, quem é a Evelyn, onde você nasceu, onde você foi criada, quais são os seus ancestrais? Gente, meu nome é Evelyn Gusmão da Silva, nasci em São Paulo, hospital presidente ali da Zona Norte, ZN, eu sou ZN, 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 nascida e criada aqui na Zona Norte, tenho seis filhos lindos, maravilhosos, parou, 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 você tem seis filhos? Gente, eu escuto, você não tem televisão em casa, como você consegue, eu não consigo, piadas que eu fico assim, que realmente, Deus me deu esse dom de ter mãe, no qual eu fui tendo, não fui aquela mãe que nunca tomei anticoncepcional, você nunca tomou? Nunca tomei, nunca tomei, anticoncepcional. Mas até hoje? Não, não tomo, não tomo. Você é daquela pessoa que cresceios e multiplicais sem cessar. Multiplicais como um time de futebol, né? Não, tá indo, tá indo, tá indo na mesa, tá indo na mesa, não, mas não, agora, pelo amor de Deus, o pai, a vida não é fácil, né? Mas nem Dio, você colocou? Não coloquei Dio, não coloquei, fui tendo, engravidava, tive minha primeira filha com, ia fazer 18 anos, aí tive, aí é Beatriz, Daniel, Letícia, Vitor, Juan, Soraya e Juan, né? São minhas seis pre... Preciosidades. Preciosidades. Vou dar um salve então pra eles, vamos lá. Dá sim, então, acho que estão me ensinando, tá no curso, tá no curso, tá ali, mas... Mas vou, depois eles vão assistir. Vamos, vamos. Salve Juan, Salve Soraya, como é que é? Salve Letícia, Salve Letícia, Beatriz, Salve Beatriz, Daniel, Salve Daniel, e Vitor. E Vitor, um beijão pra vocês, a gente adora a mãe de vocês. Gente, então, tive um relacionamento, no qual tenho quatro filhos do primeiro relacionamento, que foi o Renan, no qual ele está, né, preso, né? Tive depois a Soraya, né? E tive o Juan, né? A diferença deles é de três anos, né? Depois dois anos. Peraí, só pra entender, assim, é que, né, eu tô te conhecendo hoje, então a gente vai, a gente vai indo no ritmo que você tá contando. O Renan, você teve quatro filhos, ele tá preso? Ele está preso, isso. Quanto tempo ele tá preso e quanto tempo ele pegou? Ele tá preso, vai fazer cinco anos, né? Quanto tempo mais ele ficará? Ele pegou 32 anos, né? O caso dele aqui, eu não sei se você, não sei se posso falar aqui, né? Pode. Ele foi aquele rapaz, você lembra que atropelou as 13 pessoas ali na... Na macho, não. Na... Não, na... Rolando Garros, que infelizmente faleceu uma criança. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Eu não estava mais com ele nessa época, né? Quando eu separei dele, eu tinha acabado de ganhar o Victor, que foi... O Victor não mora comigo, mora com a minha mãe, né? Muita gente não vê muito ele porque ele mora com a minha mãe, porque ele nasceu com alguns problemas de saúde e foi um momento difícil da minha vida no qual ele me ameaçava, né? Então, tive que... Minha vida mudou radicalmente daí, né? Caralho, mano. E daí foi bem difícil. Então, digamos que o Victor ficou... O Victor ficou dois meses internado. Ele teve hipoglicemia, né? Que é uma diabetes que meu pai teve, né? Faleceu com essa doença. No qual a minha mãe se apegou, né? Ficou internado dois meses, tal. Teve que viajar pra Bahia pra buscar tratamento, no qual ele poderia adquirir essa doença ou ele poderia não ter mais. Graças a Deus, Deus permitiu que ele não... Não tivesse mais. Não tivesse mais, né? E tá com a minha mãe até hoje. Se eu tirar da minha mãe, a mãe... É doida. Não, é mais dela do que meu. Eu falo, não... Tem um problema nenhum em falar nisso. As pessoas, às vezes, falam, cadê o Victor? Eu falo, gente, ele não tá... Realmente ele não vem em casa, mas é da minha mãe. E ela tem mais do que as minhas. Eu falo que o amor de vó, gente, amor triplicado. Exatamente. E aquele amor zeloso é aquele amor enlouquecedor. A minha mãe dele tá em casa, é um ciúmes, né? E depois, né, quando eu separei, eu conheci o Kevin. O Kevin, quando eu conheci ele, ele... Era muito novo. Calma, calma, calma. Não, é muita história. A minha vida é uma história. Calma, depois a gente vai. O Kevin, e depois do Kevin... Depois do Kevin, veio o Juan. O Juan, que tá... O pai dele é um bosta, né? Não registrou, né? Então, não fiz questão. Foi no nascimento do meu filho, né? E eu não quis que registrasse, né? Que tenha o meu namorado, que é como se fosse o pai dele mesmo, que tô há três anos com ele, tenho um relacionamento de três anos, no qual ele é o pai, né? Entendi. E hoje, quantos anos ele tem? O Juan tem quatro. Tem quatro. Quatro aninhos. Entendi. Todos moram comigo. Qual que é o seu mais velho? A Beatriz, de 14 anos. Uma moça. Caralho, já é uma... Linda, maravilhosa. Sério? Uma moça. Já se veste que nem a mãe, assim, já maquinha. É, 14 anos. É, é. Ela é muito de boa, minha filha. Ela não... Estudiosa, gente. Não é porque eu tô aqui, não. A Beatriz é estudiosa, focada. Agora mesmo ela tá no curso, filho. Te amo, meu amor. Ela faz administração, inglês, né? Eu gosto muito, gente. É que todos os meus filhos sempre tiveram um ótimo estudo, né? Tipo, eu vim de uma família onde o meu pai prezava pelos estudos demais. Então, a minha mãe e meu pai, então, segui o caminho deles. Mas, diante da pandemia, eu tive que tirar todos da escola particular, onde ficou só a Beatriz e a Soraya, né? E... Ai, é uma história, gente. Se for falar... Não, vai. É por isso que a gente trouxe os dãos aqui para ouvir. E... No momento, né? Zelo pela... Acho que o filho mais velho, eu acho que é o que tem mais prioridade no estudo, né? E todos têm. Mas como ela tá numa fase mais difícil, né? É, sim. Porque daqui a pouco ela já precisa ser mulher, né? Isso. Aí tem a ajuda da minha mãe, né? Que nem eu falei. Ganho meu dinheiro mensal, né? Desde criança, desde que eu nasci... Desde que eu nasci, não, né, gente? Desde os meus 10 anos, eu ganho a pensão do meu pai. No qual eu me viro bem. Sempre ganhei bem. Sempre tive minhas coisas, gente. Sempre tive a minha casinha. Sempre tive meu carro. Sempre tive tudo meu. Do meu, com o meu dinheiro. Entendeu? Sempre tive. Dei o melhor que eu pude dar com as minhas condições para os meus filhos, né? É... Ouvir bastante gente falar Ah, se vocês sabem, eu ganho um carro, né? Acabei ganhando o carro. As pessoas falam Ai, você nunca teve nada. Agora fica pagando de bonita com o carro das pessoas. Eu falo Gente, eles não sabem da minha história. Mas você ganhou de quem? Ganhei do Kevin, né? Depois que ele faleceu, a mãe dele deixou comigo o carro, né? Que fazia... Eu tinha um bravo antes dele. E antes de eu pegar esse carro eu fazia dois meses que eu estava sem carro. É, fala. Né? E, né? E eu falo isso, né? Porque eu entro em... Vou pensando em coisas assim que vêm acontecendo, né? Julgamentos, né? Julgamentos de quem não saber da mãe que eu sou, né? E sempre criei independente. Tinha o pai dos meus filhos só que, infelizmente, o pai dos meus filhos, né? Foi um ótimo pai. Ele tá aqui ainda. Foi um ótimo pai. Mas, porém, ele deu muito trabalho pra mim. Deu muito mole. De mole, de drogas, entendeu? Então, eu sempre fui a princesinha da minha mãe. Minha mãe... Eu vim de classe média alta. Minha mãe, meu pai, sempre... Eu e meu irmão, entendeu? Mas tem um dedo, hein? Pra homem escolher. Não tive bom. Não... Tive pais bons, né? Que, no caso, eu falo que tenho dois porque se um, né? Não fez presença, né? Tive pais bons, mas pais ausentes, digamos assim. Tive pais bons, mas pais ausentes, né? E sempre bato no peito e falo que eu fui mãe. Sou mãe. Não, é mãe. Sou mãe, né? Fui, sou mãe. Vou continuar sendo mãe. E você sempre mãe, sabe? Sou louca pelos meus filhos, gente. Meus filhos são aqueles... Falou deles, é a ferida. Podem falar de mim, me julgar, me massacrar, me xingar, me humilhar. Tudo bem, mas filhos não. Filhos não, é algo bem... Que mexe muito comigo, porque eu cuido deles. Eu que dou banho, eu que levo pra escola, eu que tenho que me preocupar com a matéria, eu tenho que me preocupar com quem tá bem, eu tenho que me preocupar com a mente de um, eu tenho que me preocupar que um tá crescendo, tá com um problema, que gosta de uma namoradinha, o outro gosta de ficar na rua, e assim vai, né? Então é eu. E isso assim, ninguém pensa, ninguém vê, né? Joga um... Eu acho que a gente só pode falar das pessoas, quando a gente já as conhece. Se a gente não conhece, a gente não pode falar. É a mesma coisa de eu vir aqui, ah, ó, Sebastião, eu vou falar, é isso e isso de você. Poxa, eu te conheço de onde? Vou falar o quê? Não tem, não. Pra mim, não, não... Sou matura, tenho maturidade suficiente pra não fazer essas coisas, né? Pelo menos eu penso assim, né? Não tenho problema com nada, não tenho problema na justiça, não tenho problema com o negócio de concílio tutelar, não tenho problema de rincha com ninguém, nunca tive, espero que eu não tenha mais, né? E... É tudo muito novo pra mim, o que vem acontecendo, gente, eu tô aqui, tô muito feliz por estar aqui, porque, como eu falei, eu não tinha, não queria vir falar mesmo pra ninguém, porque tudo que eu falo é mal interpretado, tudo que eu falo sou mal interpretada, né? Então, eu tinha medo, receio, né? E tô muito feliz por estar aqui pra vocês, vocês, né? Realmente... Cara, eu vou falar pra você que é... É um prazer é nosso você estar aqui, porque... É... E mostra, assim, a pessoa que você é, a pessoa guerreira, porque que nem, assim, é... Julgamentos sempre vai ter. Sim. Aí você vai escutar muita coisa, é... A galera que não te conhece, te julgando. Sim. E, assim, eu olhando, assim, também tô te conhecendo hoje, mas, assim, sua vida é uma vida de batalha, de... De sofrimento, de... Superação. Superação. Sim. Parabéns, eu acho que você com seis filhos, seus filhos devem ser... É... A coisa principal pra você, uma... Sim, com certeza. Você tá de parabéns, mesmo assim. E é um exemplo de vida, de... Porque, assim, muitas vezes, assim, você... A gente tá aqui conversando hoje, e a gente vai ver gente que tá com uma situação difícil na vida, e... E às vezes a pessoa fala... Pensa um monte de bobagem, e às vezes a pessoa, sabe, é... Sabe, às vezes, sei lá, a pessoa pensa tanta coisa, e você, contando aqui a sua história, você tá mostrando... É... Que dá pra encarar, que dá pra superar a vida. Então, assim, você foi guerreira pra caramba, você tá de parabéns. É... Você já trabalhou do que nessa vida? Ó, que nem eu falei, sempre ganhei o dinheiro do meu pai. Uhum. Já trabalhei de Uber, gente. Já fui motorista particular. Eu dou risada porque... Você já trabalhou de Uber? Já, de 99, na Uber, né, que foram fases, né, há uns dois anos atrás, ajudava a minha mãe no salão dela. Nesse final de ano, trabalhei numa adega. Na Thaia, ano novo, passei trabalhando, das seis às seis, porque realmente, esse ano passado, eu passei por bastante sufoco, porque, por mais que eu tenha a minha pensão, com a quantidade de filhos que eu tenho, é tudo mais difícil, não é nada fácil. É que nem eu falei, tive que tirar da escola. Pra mim, foi um dos momentos mais difíceis, que eu falo que é difícil a gente ter... Que nem meus filhos sempre foram mimados. Vou falar a palavra certa, gente. Mimados, quando falam, não é de riqueza, é de amor, com o simples, mas com tudo que eles queriam ter. Cada um deles, cada um deles, né? E... E quando aconteceu de eu tirá-los da escola, eles ficaram tristes, e, né, encontrei aqui na internet uma forma de... Suprir. Suprir, né? Porque sempre fui eu, né, e me vejo acontecer essa situação toda. Mas você fala uma coisa aí, em relação à questão da maternidade, que eu sempre vejo como muito... com um divisor de águas. Criança precisa de três coisas básicas. Carinho, alimentação, e de brincar. Se você garante, de zero a seis anos, esta condição para a criança crescer, de zero a seis, com certeza você vai ter um cidadão bem estruturado. Sim. E essa referência que a maioria das pessoas estão buscando e estão necessitando, e quando a pessoa não sabe, não te conhece, não sabe os perrengues pelos quais você passa nessa superação, fica falando qualquer coisa. Então eu acho muito bom, bacana, você nos dá a honra de poder vocalizar o seu sentimento, a sua história aqui, para que todos conheçam a real, no Real Podcast. Sim, 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 gente. É bem complicado. As pessoas, só que nem eu falei, é muito engraçado, né? As pessoas realmente, eu ando com a minha filha, é sua irmã, ela é minha mãe. Tipo, é bem engraçado, gente, é bem, eu ando com todos, aí todos, é todos seus filhos, é um time de futebol, eu falo, é, tipo, é, não é um time de futebol. É porque hoje em dia, hoje em dia, é fora do padrão você ter seis filhos, né? Sim, totalmente. Porque na época dos nossos pais, era assim, tipo assim, você vê a família da minha mãe lá, tinha doze. E minha mãe e a vó também, tinha dez. É, então assim, hoje em dia as pessoas no máximo tem dois, no máximo estourando assim, aquela fora do comum já três. Sim, 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 sim. Aí eu também, tipo, não fui aquela mãe, ai, vou tirar, gente, poxa. Não, acho que nunca, nunca, Não, eu escutei, escutei, mas como assim você vai ter mais filhos? Eu falei, gente, mas Deus deu, né? Sim, sim. Mas, deixa eu entender uma coisa, o que você é contra o anticoncepcional, meu, que eu não entendi, eu não tomei. Então, mas você sabe que não, você não toma até hoje, você sabe que existe. Gente, mas o pior que, eu não consigo eu explicar o que eu pensava. Sabe o que eu acho? Foi engraçado. mas e hoje? Hoje como é que você se protege? Hoje? Hoje eu sou laqueada, né? Se eu quiser ter outro filho, eu tenho que fazer aquele processo de aversão e gerando fora das trompas, né? Ah, então hoje você está operada. Estou operada, não entendo. Hoje é impossível você ter. Sim, 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 impossível. Alan, mas isso que você está falando em relação a essa questão de ter um filho, dois, três, quatro, cinco, tem a ver com a origem dela? Gente, a origem, veja, ela é 100% brasileira, ela é o resultado do Brasil, ela é uma influência direta do índio e do europeu. E o índio, ele é um ser da natureza que procria muito, não falam bobagem? Isso é coisa do passado, isso é coisa, que nem eu falei, nossos avós, hoje em dia, dois, você pode ter descendente de índio de hoje que está trabalhando, tem dois filhos só, mas é uma coisa do, é que nem você falou, você não se cuidava. Sim, eu não tomava, não tomava. Mas isso é não se cuidar ou isso é apenas aceitar e curtir a maternidade? Quando, é, eu tipo assim, quando eu tive a primeira filha, era aquela paixão louca, né? Foi um relacionamento bem difícil, gente, né? O relacionamento que eu tive com ele, eu digamos que foi três anos a mano e às vezes vocês pensam que não acontece, acontece sim, você acaba ficando com a pessoa com medo de seus filhos não ter um pai, dos seus filhos não ter uma criação, por as vezes até por uma ameaça, ó, você não vai ficar comigo, porra, você não vai ficar com ninguém. E eu era muito bestinha, que nem eu falo, a minha mãe era aquela que eu fui criada em casa, toda a minha mãe era aquela que me levava, eu dançava axé, dançava, dançava axé, fazia várias coisas, minha mãe me levava e me buscava, me levava, eu era aquela criança de casa mesmo, não, tudo que eu tinha que fazer era minha mãe ir atrás, entendeu? Então eu tive essa criação e quando eu fiz, quando eu engravidei da Beatriz, eu queria desbravar o mundo, eu fiquei presa, porque eu tive esse relacionamento onde eu ficava presa, presa mesmo, eu não podia, ele não gostava que eu me maquiava, ele não gostava que eu me arrumava, ele não gostava que eu fizesse nada. Ele era inseguro totalmente. Amei ele, não posso falar não, amei, mas acabou se tornando muito invasivo, né? E fui tendo um, aí tive o outro, e eu engravido muito rápido, gente, não é que eu engravido muito rápido, eu não tenho problema, eu não tive problema em nenhuma gestação. Gravidência. Não tive, gente. Isso é bom. Eu não tive nada de você falar, eu vi as pessoas vindo falar, a primeira mãe, ai, tô passando mal, né? Eu quero comer meca, eu quero comer aquilo, eu ficava tipo, eu vi assim situações que eu ficava aí, fui tendo, não tive, gente, não tive. A única problema que eu tive foi, do meu último filho, foi com o Juan, que eu escorreguei da escada, bati isso aqui, saí batendo, e no outro dia ganhar, não tive, gente, não tive, não ia pro hospital. Eu ia pro hospital quando eu tava fraca. E foi tudo natural? Todo cesárea, não tenho, não tenho... Você tem seis cesáreas? Seis cesáreas, tenho seis cesáreas, não tenho o normal. que nem o médico falava. Mas abre, fecha, abre, fecha. Sim, e tanto que, a partir do meu quarto filho, a minha cirurgia foi muito difícil. Os quatro, meus quatro primeiros filhos foram, operei um com o médico diferente, três com o mesmo médico. E eu voltava lá e falava, me saque de novo, aí eu falei, poxa, gente. O médico que tava ganhando dinheiro, falava, mano, não dá, não dá. o doutor Rodrigo, o doutor Rodrigo, gente, ele ia falar, e o segundo, o Evelyn, o Evelyn, a terceira cesárea. Aí foi a quarta. Porra, Evelyn, nunca esqueço, gente, ele falando de mim, eu entrando na sala de cirurgia, ele, gente, essa daqui é da casa, essa daqui conhece, que foi até no São Cristóvão, essa daqui conhece todas as salas aqui cirúrgicas, tá bom, dão um oi pra ela, gente, eu ficava, meu Deus, eu e isso aqui estou de novo, e fui tendo. Mas tem pele pra isso? Pra fazer seis? Abre como é que... Então, aqui eu ia falar, agora no quarto, já começa a ficar ruim de fechar. Fecha, só que é um processo ruim, porque você acaba, fica mais difícil você levantar. cada movimento que você faz, esse é o problema, a sua elasticidade. Mas como eu já tinha as manhas, né, querendo ou não, eu já sabia como fazer, o que eu não podia fazer, o que eu podia fazer. Abriu, no meu quarto filho abriu meus pontos, aí fui pro hospital, tomei mais pontos, e fiquei. E na quinta, na cirurgia, foi mais difícil ainda, não podia me movimentar muito, ficava tipo intacta, né? E até o sexto filho, aí foi horrível, né? Eu fiquei dois meses de cama, praticamente, né? Porque qualquer movimento que eu fazia, é porque a última que eles fizeram, foi colada. E a colada, eu acho que é a mais difícil, né? Porque é colado, poxa. É bem, a pele fica bem... Bem frágil. Bem frágil, bem frágil. Mas, também, não infeccionou, não tive... Que maravilha. Graças a Deus, eu falo que foi Deus mesmo, que não tive, gente, nunca precisei ficar internada, assim, porque eu, por questão da cirurgia, por questão, não. Mas também, assim, ainda bem que você operou, né? Porque não tem mais pele pra fazer sete, na oitava. quando eu operei, quando eu tirei o sexto filho, o médico tirou duas trompas, falou assim, aqui ó, tem dois, tem mais dois pra você. E me deu o vedrinho aqui, dois óculos, dois negocinhos lá me deu, Não, não, então, se você engravidasse de novo, já tava na parte colada... Sim, sim, seria uma gravidez de muito risco, de muito risco, de muito risco, né? E... Então, mas como é que antigamente tinha doze? É, mas antigamente era parto natural. Não, era parto natural, né? Sim. A mulher ficava ali naquela sofrendo, nossa, imagina doze vezes, porque a gente pega assim, família da minha avó, que nem eu falei, as famílias antigas, assim, dez irmãos, aí você fala assim, mas porra, como eu fazia... Agora eu lembrei, é parto natural. Sim, eu não tive, gente, não sei se foi o meu primeiro filho também, a médica era... Lembro que a médica era bem novinha, a médica, e... eu não tinha dor, eu não sinto dor. Eu vou ali, quando dá 40 semanas, eles marcam a cesárea. Eu não sinto dor, eu não sou aquela que fica... Deveria ter uma indução, talvez. E foi o que ela fez errado, né? Ela não induziu, porque ela era uma... O hospital, o hospital particular, eles prezam pela cesárea. O público, eles querem o normal. Exatamente. Entendeu? Eles querem o normal, você vai virar de ponta cabeça, você vai ter o filho normal. O particular, não, eles... Vamos dizer que 70% eles querem a cesárea. Porque isso rentabiliza, né? Isso, isso, né? E é onde... Mas a mulher se recupera bem mais rápido, com o natural? Muito mais rápido. Muito mais rápido. É aquela questão de dores, né? Falam que o normal, você vai no céu e volta, né? E a cesárea, você sente depois, mas porém, vem aquela dor triplicada. Aquela dor forte, né? Eu operei, quando eu operei do meu último filho, eu fiz laqueação e a cesárea. Então, eu senti muita dor. Muita dor mesmo, Daquela dor de você se tremer e não conseguir levantar. Eu acho que nós, homens, não conseguiríamos sentir isso. Eu também acho que não. Será? Deixa eu ver. Mulambo, você fez cesárea ou... Mas realmente, é uma dor. Vocês mulheres são dignas de respeito, pois eu tenho certeza, quando a gente tem a unha encravada, a gente grita que nem um bezerro, né? Não sei se você grita, quando você tem a unha encravada. Não tem encravada. Eu não tenho encravada. Eu tô nessa parte, eu passo. Gente, mas é um processo difícil, assim, que eu falo, assim, alguns falam, é, que é uma vergonha, que eu já ouvi falar isso muito. Nossa, que vergonha de eu ter esse bom de filho, eu vou falar aqui, né? Ai, uai, já me chamaram de cachorra parideira. Pessoas, tipo, eu fico, você escuta assim, você fala, caramba, meu. Eu acho que Deus... Mas pessoas na sua cara, falando isso? É, pela internet, né? Ah, mas na internet, eu vou chegar ainda nessas partes, ainda, vou chegar ainda nessas partes, muitas coisas que aconteceram, as que são coisas que eu sou aquela pessoa que guarda frases, aquela que, que eu não respondo, mas você fala, puta, olha o que eu ouvi, meu. Coisas assim absurdas, né? Sim, sim. Como assim? Você fala, né, e eu fico, ficava, né, porque pra mim, eu acho que, realmente, que nem você falou assim, o mundo de hoje não é normal, tipo, não é normal, não é que não é normal, tipo, não é o mundo de hoje ter essa quantidade de filho. Não é usual. É, mas o, se Deus quis assim, se Deus me deu meus filhos, condições, saúde, entendeu pra isso, e tenho, né? Mas assim, deixa eu só te cortar um minutinho. Você fala assim, ah, se Deus quis assim, mas Deus também não te deu a compreensão dos anticoncepcionais que você podia ter tomado pra não ter seis? Não, sim, também, mas é que nem eu falo, naquele momento meu, de vida que eu estava passando, eu realmente estava, que nem eu falei, como eu fui muito presa, quando eu me soltei, eu me soltei mesmo, eu queria viver, eu queria, aí você fala, ah, mas isso não tem nada a ver com o que você está falando, tem sim, tem sim, porque eu estava, não estava nem aí, eu estava apaixonada, entendeu? Eu vivi num mundo preso, que nem eu falei, fiquei num relacionamento preso durante sete anos, e vamos dizer, o meu relacionamento é como se eu se vivesse naqueles relacionamentos antigos, eu vivia esse mundo com ele, esse era o mundo que eu vivia com ele, né? E quando eu tive o Vitor, que aconteceu tudo isso, que eu quase entrei em depressão, aconteceu muita coisa, aí eu falei, meu Deus, eu tenho muitos filhos, sou nova, não tenho mais ninguém, e aí agora? Você entrou em depressão? Entrei, entrei em quase depressão, quase, fiquei em quase depressão, é, em quase depressão, fiquei muito mal, como eu falei, além de eu estar separando, o meu filho quase faleceu, o Vitor, Sério? Sim, ele teve hipoglicemia, que nem eu falei, hipoglicemia, o destro dele chegou a 5, Não manjo disso, qual que é o normal? É diabetes, é diabetes, tipo, é diabetes, né? O que que é o normal? Não sei, o que que não pode chegar? Eu não lembro muito, eu lembro que a gente estava em casa, né, com 3 dias que ele nasceu, ele, convulsionou, no meu colo, ele convulsionou no meu colo, com 3 dias, e eu estava de cesárea, onde eu falo que, aí minha mãe entrou em ação, né, porque eu estava com os pontos ainda, né, aí fomos, corremos para o hospital, para o São Cristóvão, e o, ele chegou, já correram com ele no colo, para a emergência, com ele no colo, meu filho já estava desmaiado, entendeu? E aí, já o hospital todo, gente, eu nunca esqueço, é uma, algo que realmente eu não, é um assunto que bem, uma parte muito difícil da minha vida, porque é uma história que ninguém sabe, é uma história que eu estou contando para vocês aqui agora mesmo, porque eu realmente vim aqui para contar realmente quem eu sou, né, sem máscaras, realmente o que aconteceu, e o destro dele chegou a 5, o Vítor, ele foi, teve, teve que furar ele 20 vezes para colocar glicose nele, porque cai o sangue, né, ele fica sem sangue, chegou a 5 o destro dele, que eu falei, eu, depois eu olho quanto que é o normal de um destro, mas 5 é, praticamente o óbito, é praticamente um óbito mesmo, né, e a mãe ficou na sala, e juntou, gente, eu juro por Deus, juntou 7 pessoas na sala de estúdio de jogo com ele, porque ele realmente era muito pequenininho, imagina gente, ele foi furado na cabeça, ele foi furado na perna, no joelho, aí colocaram aquele, um negocinho que coloca, que coloca aqui no, no peito aqui, para chegar no coração, para bombear açúcar, né, e, logo na madrugada, corremos para ele, para outro hospital, e, o Vítor, ele ficou 10 dias na UTI, né, a gente não conseguia pegar muito nele, né, porque, realmente foi algo muito grave mesmo, né, hipoglicemia é algo muito grave, que meu pai teve, que nem eu falei, diabetes, meu pai faleceu de diabetes mesmo, é, e aí ele ficou quase, dois meses internado, né, ele não, o Vítor não podia ficar, é, se passasse de duas horas, que ele tomasse a madeira dele, o destro dele caía, e tinha, era uma correria no hospital, então o Vítor vem de Vitória, sim, o Vítor vem de Vitória, né, e como eu estava com, eu tinha meus outros filhos, estava com os pontos, a minha mãe ficou, tipo, eu e a minha mãe ficamos, ficava, ficamos, fico cinco você, fica cinco você, fica cinco, e o hospital era em Mogi, era muito longe o hospital, e a minha mãe aí, foi a minha luz, e a minha mãe desde a barriga, eu sofri muito, qual é o nome dela? Marisette, ô Marisette, minha mãezinha, volta pro Vítor ali, ele estava no hospital, sim, estava no hospital, e ele, foi pra Mogi, né, e a Marisette estava junto, estava junto, estava junto, estava junto, não, estava junto, ela estava junto, não estou cortando, estou mantendo a pressão, cinco dias, aí ela, cinco dias eu, cinco dias ela, cinco dias eu, cinco dias ela, né, é, e que o médico falou, que se ele, ele poderia adquirir essa doença, a hipoglicemia, é, com seis meses, ou ele poderia não ter mais, ou poderia ir embora, né, e ele tinha que beber, beber a mamadeira dele a cada duas horas, se ele não bebesse essa mamadeira, o destro dele caia, ele media o destro dele a cada uma hora, porque caia muito, gente, né, caia muito, até que ele saiu do hospital, graças a Deus, ele venceu, né, minha mãe quando chegou, já foi viajar com ele pra Bahia, porque a minha família é baiana também, da parte de mãe também, né, são todos os baianos, todos moram lá, e eles foram pra lá, minha mãe foi lá cuidar mais dele, porque ele era bem frágil, até hoje ele é bem mais frágil, ele já teve pneumonia, é, pneumonia silenciosa, ele é bem mais frágil, que as outras crianças, minha mãe encontrou nele o amor, encontrou o mesmo amor mesmo, que ela cuida dele, até hoje, né, vejo, claro, sempre, sai comigo, tudo, é, meu filho, mas, é que eu volto a falar, ela é a luz, ele é a luz dela, né, ela fala que é dela, e quando ela fala que ela eu respeito, ela morre de ciúme, se o Victor tá em casa, ela, pô, traz meu filho, ah, traz meu filho, tá bom, mãe, e é assim, gente, é isso, né, e foi essa a história dele, né, e, e ele venceu o Itaí, tá bem, é muito esperto também, é lindo, abençoado, ele puxou muito meu pai, né, igualzinho, ele teve um problema que o meu pai teve, e é o que mais parece com o meu pai, né, ele é a lembrança do meu pai ali, é onde a minha mãe se apega mais nele, também, muito, muito mesmo, né, e é, e é isso, gente. Cara, é, realmente, assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você, esse programa de hoje vai ser um programa mega especial mesmo, porque, tipo assim, é, você é uma guerreira, silencia o seu celular, por favor, não, pode silenciar só, é, o, porque assim, cara, tanta coisa aconteceu, e a gente olha assim, é, tanta coisa acontecendo com as pessoas, e às vezes as pessoas falam assim, putz, vou desistir, ah, vou, meu, olha tanta coisa, assim, é, desde que a gente começou aqui nesse nosso bate-papo, é só superação, é, na sua vida, é só superação, é, é paulada a superação, e, então assim, nossa, assim, assim, eu adoro ter pessoas como você, porque minha vida também foi muito dura, é, e a gente olha assim, fala, cara, é, mas assim, eu não tive tanta coisa que nem você, então assim, a gente olha e fala assim, eu adoro assim, as pessoas que não, não se entrega, superação, é, a vida como ela é, e, e dá a volta por cima, entendeu? entendeu? Então corre, você, que nem a gente falou assim, pô, você falou assim, pô, eu trabalhava com Uber, Uber pra, Uber é um trabalho que eu tenho o maior respeito, porque, meu, a pessoa trabalha pra caramba, o Uber anda pra caramba durante, pra, pra, pra conseguir girar um dinheiro bom no mês, etc, então assim, eu tenho um salve aí pra todo mundo do Uber, que, meu, eu respeito pra caramba, e quando é mulher, você como mulher, é, 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 tem, tem uma, uma fase, porque, por exemplo, às vezes você pega uns caras no carro, é, Então assim, é, é, é um sexo mais frágil, então assim, porra, então você, que história vocês tem assim, na época de Uber, assim, coisas que aconteceu com você na, que você lembra assim no Uber? Ah, gente, era engraçado, era, o mais engraçado era assim, quando eu trabalhava na Uber, é, eu não gostava muito, quando a gente, eu vou falar um ponto engraçado, que eu achava engraçado aqui, eu não gostava de trabalhar arrumada, certo, não gostava muito, né, claro, é, o Uber tem que trabalhar de calça, tudo, né, e você via às vezes, as mulheres, pra você ver, a mulher é muito engraçada, né, meu, às vezes você tá ali dirigindo, você não tá nem prestando atenção, aí tá um casal atrás, a mulher tá xingando o cara, porque é uma mulher, porque, porque é uma mulher, e tá dirigindo, porque, aí você vê, aí o cara já aconteceu, já tá com um casal, tá atrás, o pessoal tá discutindo, e eu não sabia o porquê, e eu parar o carro, e a pessoa descer, e você ver que a briga era por causa de você, sendo que você tá dirigindo, você vai trabalhar de manhã, eu não, eu trabalhava, eu gostava de trabalhar durante o dia, ou a tardezinha, o final de semana, domingo, era o melhor horário pra trabalhar, mais tranquilo, que não tinha trânsito, né, porque o aplicativo, a gente tem que aprender, né, e eu já também, já errei caminho, 10 minuto, aí o pessoal fala, poxa moça, poxa moça, isso foi mal, não tem problema, você paga menos, mas acontece, né, eu acho que todo mundo tem esse problema, de, às vezes, pegar alguém alcoolizado, e teve uma vez que um rapaz, não queria sair do carro, tava um boliviano, totalmente alcoolizado, gente, eu não sabia o que eu fazia, foi a primeira viagem, seis horas da manhã, porque eu trabalhava das seis às oito, depois parava, levava meu filho pra escola, fazia minhas coisas, depois saia um pouquinho, era mais pra me manter o meu dia a dia, né, porque, que nem eu falei, sempre tive meu dinheiro, mas o meu, eu gosto de, eu gosto de comer bem, eu gosto de mistura boa, eu gosto, então, o Uber, quando eu fazia, era pra realmente comprar as besteiras deles, Mac, comprar mistura, né, era o jeito que eu achava, que fosse 40 reais no dia, mas era o dinheiro do lanche, sim, porque era cinco lanches, porque, que nem eu falo, o Vitor, é que nem eu falo, quando eu falo cinco, gente, é porque eu e a mãe, realmente, minha mãe faz tudo por ele, entendeu, faz tudo por ele mesmo, gente, eu não tenho problema em falar nisso, né, ela faz tudo por ele mesmo, e repito, ele tem mais do que os meus, né, ela é o meu padrasto, é os filhos dele que, né, e, eu achava dessa maneira, às vezes, era até eu falar com meus filhos, gente, a mamãe vai trabalhar, um pouquinho, e depois, quando a mãe chegar, a mãe pede uma pizza, às vezes, era 40 reais, gente, que eu fazia no dia, porque você pega um passageiro, daqui até ali, você ganha 7 reais, você ganha 12 reais, e eu não podia ir pra longe, porque eu tinha que voltar, e se acontecesse alguma coisa, nesse meio tempo, eu tava longe, entendeu, aí no dia do boliviano, ele caiu, deixou cair umas moedas, assim, no canto do carro, gente, quem disse que esse homem saia do carro, com muito cheiro de álcool, pegando a mão na minha perna, e eu, para, moço, pelo amor de Deus, sai, desce do carro, desce do carro, porque eu não vou descer, eu, moço, pelo amor de Deus, desce do carro, pelo amor de Deus, e desci do carro, andei mais pra frente, esse homem não queria descer, gente, aí parei num bar, assim, era 6 horas da manhã, acho que era numa segunda-feira, né, pessoal, né, e o cara não queria descer, e aí veio um rapaz, pediu pra ele descer, e ele ficou me xingando, eu falei, gente, é muita coisinha que aconteceu, é muita, era engraçado, né, como também teve passageiros que, a Uber a gente acaba conhecendo a história das pessoas, né, a gente acaba se envolvendo, às vezes eu andava com as pessoas, conversava, conversava, quando eu via a pessoa dava 10 reais de caixinha, olha, parabéns, ah, você é muito bacana, não sei lá o que, mas, é, o Uber foi uma maneira, eu não entendo, foi a cheia de suprir poucas coisas, né, tipo, em casa, né, e eu não tenho vergonha de falar nisso, não, né, não, não tem que vergonha, é trabalho, sim, e só parei por causa da pandemia, parei por causa da pandemia, né, porque, que nem eu falei, pra mim, eu não conseguia ficar o dia inteiro, como que eu ia fazer as coisas em casa também? Com as crianças? Sim, né, eu tenho a Glaucia que trabalha comigo, né, Glaucia, ela deve estar vendo também, e ela trabalha comigo desde que, é, a Soria tinha seis meses, né, sempre trabalhou comigo em casa, ela me ajuda a limpar a casa, ela ajuda no trabalho de casa, né, de fazer almoço, essas coisas, né, e, 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 depois do Uber, da Uber da 99, é, eu trabalhei em Adega, né, que foi esse ano que eu trabalhei em Adega, porque esse ano, esse, eu acho que esse ano da pandemia, foi difícil pra mim, foi bem complicado, foi bem, bem complicado, porque, eu realmente, precisava, e o pai dos meus filhos, ele, a mãe dele ajuda, mas não muito, ajuda, eu acho que, ela ajuda mais no amor, né, isso, isso é importante pra criança. né, eu escutava muito assim, é, você gasta o dinheiro, vou dar um exemplo aqui, tá, você gasta o dinheiro, na sua filha, da sua área com os seus filhos, gente, o que a mãe do, do, do pai, dos meus filhos, fazia com os meus filhos, que eu, quebrava qualquer dinheiro. Você tá cansada, Evelyn, sei lá o que, ela tem mora em terra preta, ó, vou pegar as crianças, ela tem bicho, galinha, tal, e vou levar as crianças, final de semana, vou levar sexta, domingo eu trago, todos, não precisa de nada. Todos, não é aquela assim, ah, vou levar só esses três aqui, não, é todos. todos, todos, todos. E pra mim não tinha problema nenhum, gente, quando ela dava, ó, Evelyn, ela falava, e ela não tem condições, gente, ela não tem condições, olha aqui, Evelyn, vou te dar 300 reais agora, aqueles 300 reais, eu ia no mercado, comprava pra todos. Então, eu achava muito injusto, quando vai, eu pegava a pensão da Soraya, e eles tinham que participar também, porque ela ajudava no financeiro, mas isso aqui, ó, era grande demais, e até hoje, se eu for lá, eu peguei o corona, entendeu? Ela me ajudou, minha mãe me ajudou, entendeu? São pessoas que realmente, eu falo que o amor também, às vezes, é tudo pra mim, eu sou mais isso aqui, do que isso aqui, né? Eu, eu, né? Eu no caso. E é complicado, os avós, né? Tem as avós, tem a Valkyria também, a mãe do Kevin também, né? Que é uma pessoa maravilhosa também, uma pessoa muito boa, tive minhas brigas lá, durante os anos, com, né? Várias discussões, mas a gente deixou isso no passado, passou, né? Calma, 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 você não tá bebendo, você parou de beber por quê? Eu tô falando dos avós, você parou de beber por quê? O, me conta uma coisa, é, cara, você pegou o corona ainda, peguei, só pra, pra vida ficar mais, sim, gente, peguei o corona, foi horrível, porque, meus filhos, eles podem, eles tiveram que ficar com a minha mãe, um pouquinho ali, um pouquinho ali, paguei a Pâmela também, que é a moça que me ajudou a cuidar deles também, a Pâmela, né? Que é minha babá hoje em dia, é, e ela dava muito, tipo, quando eu peguei o corona, gente, veja bem, meus filhos não podiam ficar em casa, né? Não podia ficar, é, então eu tive que me preocupar com o financeiro, pra eles ficarem bem, e tinha que me cuidar, e não tinha ninguém pra cuidar de mim, né? Resumindo, me virei, cuidei, contei com a ajuda dessas duas pessoas que eu falei, que foi a minha mãe e a Pâmela, chorava todo dia, gente, porque meus filhos são, minha casa é bem grande, e eles queriam ir embora, e eu não tinha o que fazer, e eles queriam me ver, a mamãe não pode, eu até quando eu fiquei boa, eu gravei um story deles, tinha que ver a alegria, meus filhos são aquelas crianças assim, gente, eu posso ir daqui, eu saio por uma hora, se eu voltei em casa, mãe, é desse jeito. E quantos dias você ficou com esse, com esse, eu fiquei dez dias, corona, eu fiquei dez dias longe deles, fiquei dez dias longe deles, né? Eu tinha até que ter ficado um pouco mais, mais, né? Que é quinze dias, mas eu tava bem, né? Porque eu peguei, fiquei mal nos três primeiros dias, depois eu já fiquei melhor, mas fiquei em resguardo, né? Fiquei em casa, fiquei bem, mas alegria, é difícil, né? Casa é casa, né? Não importa, eles não gostam de ficar na casa de ninguém, gente, é engraçado, eles não gostam, eles não ficam, tem o Juan que é pequenininho, que gosta de ficar na minha mãe e tudo, mas eles não são crianças que, eles preferem estar na simplicidade de casa, né? No simples do que tá aí no luxo. Eu falo pra eles, porra, caramba, meu, vocês também não é, eu falo, vocês não ficam, toda vez, eu falo mesmo, eles falam assim, porra, a mãe tem que respirar um pouquinho, vocês tá bem, é, aonde eu vou, gente, aonde eu vou, aonde meus filhos vão, todo lugar que eles vão, se eu sair, ó, que nem eu bebo aqui, certo? Ó, vou sair com vocês à tarde, gente, meus filhos conhecem, viajei já pra Goiana, pro Rio Quente de Desordes, meus filhos conhecem o zoológico, foram pra Estão Wines, conhece o Happy Hour, Play Center, tenho casa na praia, viajo, meus filhos conhecem tudo, sim, eu sempre fiz questão disso, me apertava, me apertava, mas fazia tudo, se vocês pararem pra conversar com eles, vocês não realmente vão ouvir da boca deles, se eu precisar falar, cada um, sempre gostei de fazer aniversário pra eles, sempre fui essa pessoa, eu vou pro meus filhos, né, sempre briguei também, sou brava, sou bravana também, quando tem que ser brava, eu sou brava também, se tiver que puxar a orelha, eu vou puxar, você entendeu? É assim, em casa é assim, né, até eu acho engraçado que eu tenho os quatro, e os quatro são mais calmos, meus filhos são muito calmos, os quatro primeiros, mas o Juan e a Soraya, gente, é surreal, eles são muito engraçados, eles me respondem, aí tem a Letícia que tem ciúmes da Soraya, aí a Letícia fala, a gente não era criada assim, você brigava com a gente, olha o que eles fazem com a senhora, eu falei, a mãe quando tem mais, a mãe fica mole, né, eu falo que eles são pequenos, né, porque na realidade, a atenção foi diminuindo, né, pra cada um, né, foi, né, foi um pouco, né, porque quando eu falei, eu tenho que ser todas, eu tenho que suprir a necessidade da mente de cada um, eu, mesma, né, porque só o tempo que o pai dele está preso, né, imagina, é eu, gente. Sim, cara, olha, eu vou falar pra você, Evelyn, eu acho que nem o, eu tava te falando, o programa de hoje é muito legal, porque mostra superação, entendeu, e assim, eu acho você assim, maravilhosa, eu só, já era seu fã, e agora eu fiquei mais fã ainda, porque assim, eu vejo, e isso, o que é legal, quando a gente conhece, por exemplo, sai dessa bolha da internet, porque a internet ali, meu, é meia dúzia de pessoas ali, que sabe, que nem que você foi atacada, assim, mas assim, o que a gente conhece do país, do Brasil, eu sempre vi as mulheres serem muito guerreiras, assim, cara, quantas histórias a gente tem, a gente sabe de mulheres que sustentam a casa, de não sei, então assim, você, você teve ali, sei, com seis filhos, e encarou, e então assim, eu estou deixando você contar, toda a sua história aqui, para exatamente, para motivar as pessoas, para ver que realmente, por exemplo, assim, às vezes as pessoas, falam, ah, não te conhece, e está ali, eu estou deixando você contar, porque para mim, é uma puta lição, me dá exemplo, amanhã, qualquer problema que eu tenha, eu vou falar assim, cara, olha a Evelyn, como ela encarou as coisas, como ela lutou, e é um prazer, eu tenho, de estar aqui com você hoje, um prazer, porque assim, uma mulher guerreira, que nem eu falei para você, para uma mulher pegar, e tocar um 99, um Uber, sabendo que você tem ali, sabe, sei lá, passar essas situações que você falou, é demais, então assim, as mulheres no Brasil, são muito guerreiras, eu olho isso direto, assim, nas histórias, como a sua, eu adoro trazer essas histórias aqui, de superação, entendeu, eu gosto, eu gosto de olhar, de bater esse papo, que a gente está batendo, de entender, a sua cabeça, de entender a sua vida, o porquê que você fez isso lá atrás, e sabe, não é, não é Sebastião, é, é maravilhoso, sabe, o parceiro do, do Roberto Carlos, que cantou aquela música, mulher, mulher, né, então, você é o símbolo dessa música, do Erasmo Carlos, que as mulheres brasileiras, como o Alan está dizendo, merecem todo o respeito, o carinho, e sinta-se representante, de todas essas mulheres, que, é, estão agora nos escutando, e que, continuem sendo sempre, grandes seguidoras suas, e passem a cada vez, respeitá-las. Eu fico muito feliz com, isso, isso que você falou é verdade, grandes seguidores, eu acho que a galera que, que te segue mesmo, vai ter, sempre vai ter um hater, etc, que, isso é o normal, gata, bem-vindo ao mundo da internet, entendeu, agora, muita gente mesmo, te segue por causa disso, dessa guerreira, dessa mulher que você é, entendeu. Gente, ó, eu escutei muito assim, é, no meio dessa bomba, que estourou, eu vi gente falar assim, pra mim, eu vim aqui te xingar, eu vim aqui te xingar, mas, quando eu olhei, passei a acompanhá-la, eu me sinto envergonhada, eu ouvi muito, li muito isso, gente, como eu li também, pessoas de baixo calão, hoje mesmo, gente, eu ouvi, eu recebi um negócio assim, vai, ó, como é que é, eu dou risada, porque eu ri na hora, vai, eu sou feia, ridícula, fedida, pelo quê, eu falei, porra, meu, ainda brinquei com ela, eu falei, fedida, aí você pegou pesado, né, colega, porque, o pessoal fala, não responde, mas tem hora que eu tô ali, acompanhando as solicitações, né, tem hora que eu tô, eu sou curiosa, sou muito curiosa, e vejo, vagabunda, piranha, safada, linda, maravilhosa, se é piranha, safada, eu fico, piranha por quê, safada por quê, vagabunda por quê, né, não, você fala, você vê umas coisas assim, você fala, porra, o que que tá acontecendo? Não tô falando aqui que eu sou santa não, gente, não tô falando tipo, ai, sou santa, não, é tudo legal, tô aqui, nunca errou, também, já fiz várias coisas, já, prontei também, entendeu, mas nada que me vai me levar, não vai me tirar do céu, eu até brinco assim, né, mas gente, ai, que nem você falou, a internet, bem-vinda à internet, e eu vejo as coisas assim, que eu fico indignada, e eu não ter a chance, eu encontrei aqui a chance de falar sobre mim, porque eu não tive essa oportunidade, e eu não pude falar, quanto mais eu falava, mais virava uma bola de neve, quanto mais eu falava, mais as pessoas falavam, falavam uma coisa, a outra, eu distorcia, e quando eu via, tava aquilo lá. Não, mas a internet é isso, se a gente tivesse, se a gente tivesse combinado, por exemplo, se você fosse minha amiga, e a gente tivesse feito esse papo lá em casa, a gente ia bater papo, tá tudo certo, aqui, a gente tá aqui no podcast, a gente vai conversar em tanta coisa, vai ter gente que vai meter pau, vai ter gente que vai elogiar, eu tô, meu papel e o do Sebastião aqui, é trazer as informações, te dar uma apertada, pra trazer as informações, pra galera te conhecer, é o momento de o Brasil te conhecer, então por isso que eu gosto muito de toda a história que você tá conversando aqui comigo, de tudo que você tá contando, porque, além de mostrar a força da mulher, a garra da mulher, você tá contando a sua história. Sim. Entendeu? Sua história, e posso falar, é isso aí, meu, a internet é isso, tem gente que vai falar beleza, tem gente que vai falar, você é uma bosta, e assim vai. Sim, 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 gente, nesse final de ano agora, eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi, por mais que eu que falei, eu tenho o meu dinheiro, que eu repito pra vocês, eu fui trabalhar na adega, trabalhei, que nem eu falei, das seis, às seis. Gente, eu falo que foi um, eu falo, teve uma parte, foi muito triste, porque eu nunca tinha passado por isso, meus filhos nunca precisaram ficar longe de mim, pra me passar Natal e Ano Novo, era sempre assim, Natal, Família, Ano Novo, Praia, Natal, Família, Ano Novo, Praia. E eu me vi numa situação tão apertada, de eu ter que buscar outra fonte de renda, né, passar por coisas que eu nunca tinha passado, né, me superar, que eu falei que aquele ano foi quando eu aprendi, porque eu nunca trabalhei registrada, registrada mesmo no papel, eu nunca trabalhei registrada, então foi algo muito novo pra mim, gente, no Ano Novo, eu não podia dar atenção, meus filhos me ligaram, no Ano Novo, eu não podia falar muito com eles, porque a Dega tava muito movimentada, muito, muito mesmo, gente, bombando mesmo, e eles me ligavam, eu pedi licença pra gerente, falei assim, me dá 10 minutos, aí ligou Bi, ligou Soraya, meu, eles choravam, cara, eu falo assim, eu fico até, eu fico até emocionada, porque eu falei pra eles, eu falei, filha, essa é uma mãe, esse dinheiro que a mãe fizer aqui, que eu não ia receber, a mãe, o que vocês querem? O que vocês querem? a mamãe vai dar pra vocês, porque eu pegava ali, gente, eu tava ganhando 1.100 reais, caramba, ganhei 1.100 reais, quem fica trabalhando no Ano Novo pra ganhar 1.100 reais no mês? Gata, sabe quem trabalha ganhando 1.100 reais no mês? É uma pessoa guerreira, que nem você, que tem filhos, que encara a vida de frente, entendeu? Essa pessoa ganha 1.100, eu já trabalhei em shopping também, vendendo vendedor, etc, que era pra ganhar isso também, e você fica ali o dia inteiro, então, quem, as pessoas, quando a gente precisa, quando a gente é guerreiro, a gente trabalha ganhando 1.100, isso é um exemplo, você é um exemplo de vida. Eu aprendi, viu? Eu aprendi muito, e eu falei também, eu espero que eu não precise de novo, porque doeu muito, gente, doeu muito, vocês não entendem. a gente passa as coisas, mas a gente fala assim, pô, se Deus quiser, não preciso passar mais, já entendi. Sim, sim. Graças a Deus, quero melhorar. Eu acho que é o que você está fazendo. Sim, sim, eu vi, que nem eu falei, se precisasse fazer de novo, eu faria de novo, mas não deixam. A moça que trabalha em casa, ela fala, Vivi, eu sou, gente, eu sou, eu sou muito, gastando, o meu gasto, o meu maior gasto, é em mimar meus filhos. Tanto que quando aconteceu essa bomba da internet, querendo ou não, a gente ganha na internet, né, gente? Eu estava ganhando bem, estava muito feliz, era assim, a semana toda eu ficava ausente, porque realmente a internet dá muito trabalho, que você tem que dar resposta, trabalho para você ter que dar resposta, você tem que dar tudo, sem contar as loucuras de casa, e aquela coisa, eu disse, me disse, fale, você está nervosa, aí é filho que está, e realmente foi algo que eu falei, que eu vou até passar no psicólogo, porque fui de eu ficar louca, eu fiquei louca, e estava fechando uma viagem para o Porto de Galinhas, com o Jack, ia fechar a viagem, mas infelizmente, não teve oportunidade, estava do mal feliz, gente, falei, eu sou aquela que se eu pudesse viajar com o mundo, com meus filhos, eu já viajei muito, gosto muito de viajar, e não tive oportunidade, mas é crer em Deus, que as pessoas vão deixar eu trabalhar agora, essa rede social, porque eu não faço mal para ninguém, não quero fazer mal, não quero briga com ninguém, o meu conteúdo é totalmente legal, bacana, e aí se posta do filho, está passando demais, você posta do outro, está postando muito, está postando de você, está postando demais, você posta uma foto, está se aparecendo, eu estava assim. Cara, mas você não vai agradar, eu já falei para você, você não vai agradar todo mundo. Gente, com certeza, mas é que nem eu falo, é muito ruim, sabe, mas eu fico chateada, tipo, você não ser aquilo que as pessoas falam, e você fazer, porra. Mas, ó, posso falar, é assim, é assim, é assim, por exemplo, assim, as pessoas não te conhecem, acho que te julgam, é exatamente isso, entendeu? As pessoas, por exemplo, assim, qual que é a minha função aqui do Sebastião, a gente bater um papo com você, você quer bater uma aposta, eu vou bater uma aposta com você, que alguma coisa que a gente perguntar, não sei o que lá, vão falar mal, que a gente perguntou para você, vão sim, entendeu? Porque a gente está perguntando, entendeu? A gente, a gente traz você, a gente abre o canal para as pessoas te conhecerem, e mesmo assim, eles vão criticar porque te fez uma pergunta, eles queriam que, se deixar, sabe, é melhor você vir aqui só cantar e vai embora. Sim, sim. Entendeu? Então assim, cara, não liga, eu vou te dar um conselho, não liga, não liga, porque as pessoas que curtem você, vão estar ali curtindo você, as pessoas que estão ali só para encher o saco, entendeu? Vão estar enchendo o saco, entendeu? E é isso, não tem muito o que te falar, entendeu sobre isso. As pessoas que curtem, por exemplo, seus seguidores, são maravilhosos, a gente colocou lá você, meu, você veio, começou já com mó, o chat estava bombando, querendo falar com você, então assim, cara, quem gosta de você, gosta de você, quem não gosta de você, não gosta de você. Não é que não gosta de você, não gosta dela mesma, porque quando vê você, e vê esse espírito de expansão e tudo mais, é por inveja, por, ah, puxa vida, por que ela e não eu? Então às vezes, é muito isso. Cara, sabe uma pessoa que eu trouxe aqui, que eu sempre gosto de mulheres de superação, eu sempre gosto, pergunta para o Sebastião, para a Gabi aqui, sempre gosto de trazer mulheres de superação. A gente trouxe a Geise Arruda. Sim. Cara, a Geise apanhou, que nem louca, entendeu? Que nem louca, entendeu? E aí, quando a gente estava falando com ela, a Geise me falava de coisas assim, que tinha acontecido com ela assim, então assim, e a galera está ali na rede dela, entendeu? Com o prazer de, tipo assim, se a Geise falar qualquer coisa, ir lá e falar mal para ela. Ou se a Geise colocar uma foto qualquer, mano, Vai lá e fala. Sim. Pô. Sim. Então assim, se a gente fosse alegrar todo mundo, era assim, era melhor você ter vindo aqui, a gente tirava 10 fotos com você e acabou. A gente dizia, porque se a gente fala com você, se a gente pergunta para você, daqui a pouco a gente vai ser criticado. É, internet, relaxa, Eu estou aprendendo, eu confesso que agora eu estou mais tipo, Mais de boa. Mais de boa. Sabe com quem eu aprendi isso, de não ligar muito, você falar assim, você tem que ser sempre coerente com o que você é, e as pessoas vão entender isso, com o Danilo Gentili. Pergunta para o Danilo Gentili, o que ele acha da internet. Ele não liga também, eu conheço vários amigos do Danilo, e assim, ele fala, Sim, sim. Dane-se, entendeu? Então, é isso, o que eu quero te dizer é o seguinte, não fique mal pela internet, entendeu? Você é uma mãe, você tem seis filhos, você é maravilhosa, você é uma guerreira, entendeu? Faz o seu trabalho na internet, ganha seu dinheiro na internet, e bola para frente, meu. E assim, ah, de te encher o saco, vai lá e bloqueia. Eu estou fazendo isso, mas eu aprendi agora, depois dessa coisa de voltar a conta e voltar. Até o bloquear nosso, gera um spam para o Instagram. Você não pode bloquear, você tem a limitação de bloquear. Falei, até isso, quando eu estava nesse, eu vou falar, esse outro Insta que eu estou, que tem 85 mil pessoas, gente, eu acho que ali, 90% é realmente gosta de mim. Sim, ali sim. Sim. Ali sim. No outro, tem 823 mil, mas você pode ter certeza, ali, 450, vai, 500 mil gosta, e o restante não gosta, e outros me odeiam. É. Porque quando caiu o meu Instagram dessa última vez, depois da confusão que teve, eu vi ali o problema dali. Eu vi ali pessoas que me seguiram, pessoas que estavam ali, foi quando foi derrubado. A primeira, e pessoas que, aí o bloco privei, da última vez eu privei. Eu falei, não, não é possível, não é possível. Privei. Eu vi que o problema estava ali mesmo, ali dentro do meu Instagram, pessoas que estavam ali. Você viu que eu falei, eu privei. Mas que nem falou, que adianta privar? Não, é. Ô, Alan, quando você vê uma boa fruta no ar, assim, uma manga bonita e tal, o que você faz? Você quer jogar uma pedra, quer pegar aquela fruta. Ou dar com o pau. É, então, mas é justamente isso. Ela tem sua energia, sua astral. E quando as pessoas veem esse brilho, essa autenticidade, elas começam a jogar pedra, começar a falar coisas que não são realmente aquilo. Sim. Porque, na verdade, é muita dor de cotovelo, Foi muito difícil isso. Eu lidei isso com muita tristeza. Eu acho que teve dois dias ali que eu parei, aí todo mundo falava, as pessoas que, como eu falei, eu moro ali na Zona Norte, desde que eu nasci, nós moramos na Zona Norte, nós moramos desde que eu nasci. E ali todos me conhecem, gente. Todo mundo que eu encontro na rua, fala, porra, meu! Porra, Evelyn! Porra, me fica falando. Eu falo, gente, eu vou fazer o que? Eu falo, hoje, porque antes eu falava, vem, 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 é desse jeito. Mas não, não, mas não. Não, entre nós, eu ficava, porra, meu, é fogo, é isso mesmo. Mas, depois que eu tenho as pessoas virem, aí eu encontrei a Cláudia, você tem uma pessoa que, eu moro ali do lado da Xanã, é um pouco periferia ali, é um pouco onde eu moro ali, é, é, tem umas coisas ali, o pessoal vem de droga, né? E ela vem, caramba, se precisar, né, Blin, sei lá, o que nós te conhecemos, nós sabemos quem é você, a gente se dói, porque as pessoas, eu encontro as pessoas do meu bairro, gente, tá? Se dói com as coisas que aconteceram, as pessoas ficam abismadas, gente, as pessoas param na rua, que me conhecem, pessoas que, tipo, realmente conviveram. Elas, então, sentem na pele, e falam assim, pô, mas eu sei quem que é, tô ligado, qual que é? Sim, pô, meu, gente, teve gente, não sei se vocês viram, gente filmando a frente da minha casa, tive que colocar a câmera, né, postaram, colocaram, aí, no aniversário da Soraya, eu coloquei um saco preto, porque tava muito frio na noite, então, eu fechei o portão, lá, criei o portão, né, até porque lá, o pessoal fica passando, fica olhando, né, e fechei lá, criei mesmo, não sei quem foi, disse que é meu vizinho, começou a filmar a frente da minha casa, colocou meu endereço, colocou, se você bater 3 mil seguidores, eu posto mais, né, e falando coisas totalmente desnecessárias, entendeu, e eu ficava, meu, quem que é essa pessoa, e essa pessoa nunca apareceu, eu falei, cadê? Por que que ela não postou mais? Né, vi as pessoas, foram gente, gente de madrugada, fica me chamando na madrugada, ah, eu sou repórter, gente, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, gente, passando uma vez, eu cheguei de carro, eu tava dentro do carro, fazendo um serviço, fazendo um trabalho, me passam a duas mulher, e para na esquina assim, e fala, é essa casa mesmo, e eu tava dentro do carro, aí eu virei pra fora, eu falei assim, que é essa casa mesmo o que? Eu falei, vocês sabem que vocês estão aqui, olhando a casa que tem crianças? Elas, falei, falei, vocês estão com algum problema na minha casa? Fiz a volta com o carro, fui até onde elas moravam, eu falei, vocês moram aqui? Eu falei, vocês acham legal, eu ficar olhando aí, ó, a casa de vocês? Vocês me veem na rua? Elas, não, não, desculpa, não, era só curiosidade, curiosidade todos tem gente, mas eu acho que passou dos limites um pouco. Respeito, respeito, entendeu? Eu via quando aconteceu tudo isso, eu via carros passar na minha casa, na frente de casa, com o homem dentro, tipo, isso eu fiquei, eu cheguei a conversar até com a Valkyria, eu falei, poxa Valkyria, tá acontecendo, eu tô com medo, né, porque eu namoro, só que, meu namorado trabalha pra caramba, entendeu? Ele trabalha pra caralho, entendeu? Ele faz o que? Ele trabalha, ele trabalha na, ele é motoboy, ele tem um serviço fixo, né, no mercado, né, e ele trabalha das 10, é, das 11 às 11. Então, ele ficava com medo comigo, aí a câmera era aqui, eu, câmera eu, até postei, eu falei assim, eu tô de olho, onde quer, passeia, não podia mais fazer nada, porque eu não posso deixar, toda hora tinha que pagar alguém, fica alguém aqui, a moça que trabalha em casa passou a ficar horas a mais, né, eu não consigo ficar em casa. Se não é eu pra resolver, quem vai resolver minhas coisas? Sim. Eu passei a ficar, eu fiquei, gente, eu fiquei cinco dias com medo, eu me vivi num pânico, até falei, eu vou chamar a polícia, como assim, estão filmando na frente da minha casa? Né, enquanto a molecada tá lá, a toca da campainha, Soraya, gritando, até vai, mas passar homem, postar na internet minha casa, postar meu endereço, aí já fica mais grave, porque a gente não sabe, eu hoje saio, quando eu saio, eu não tô acostumada das pessoas ficarem me olhando, porque eu não sei se as pessoas estão me olhando pro bem, ou se estão me julgando, e meu namorado fala, quando a gente sai alguma coisa, ele fala, para de ficar assim, para de olhar feio, eu falei, eu não sei, estão me olhando, não param de me olhar, não é um, tem a diferença daquela olhada, ó, admiração e tal, e tem aquela diferença, porra, você fica, aí você olha de novo, disfarça a pessoa, sim, então isso me incomoda, não é algo legal pra mim, não é algo, é estranho, é muito estranho, e eu, que nem eu falei, fui no rabisco com a Soraya, a Soraya falou pra mulher, eu não quero tirar foto, eu não gosto, eu quero brincar, eu falei, Soraya, por amor de Deus, Soraya, eles só querem tirar uma foto, filha com você, ela, não, mas eles não me deixam, a Soraya é a seguinte, ela é danada, ela é criança, não tem que entender, mas eu falo, quando eu falo de filhos, da tranquilidade de uns, e dos outros que são mais terríveis, porque eu falo que a Soraya e o Juan, são os linguarudos, são aqueles que se você tiver feio, e falar, você tá feio, que nem eu fiz a sobrancelha, ela falou, sua sobrancelha tá horrível, Soraya, ela é assim, gente, ela é assim, a sua sobrancelha, desse jeito, eu tô falando a realidade, eu já falei que eu não gosto, quando você faz a sobrancelha, eu falei, Soraya vai clarear, eu falei pra ela, meu, ela é autêntica demais, e a Letícia, e a Bia já, mãe, você tá linda, você pode estar ridícula, você tá linda, você tá linda. É, sempre tem aqueles mais amorosos, né? Tem, tem, e é diferente, é dois danados, quatro calmos, é muito engraçado, conviver, gente, conviver com eles. mas a, a, a meta tá boa, né? Quatro calmos, dois danados, tá bom, imagina se fosse os quatro danados. Sim, e eles saem, eles saem, a mais velha de 14 anos, leva a Soraya, que a Soraya é tudo que ela quer ir, né, gente, ela quer ir, o Juan ainda tem quatro anos, ainda priva um pouquinho, né? Mas ela é aquela que quer desbravar o mundo, gente, ela é muito engraçada, gente, não é falando dela que ela é muito engraçada, de todos, ela é a mais engraçada, cara, vocês morrem de rir com ela, mano, é demais, cara, é muito engraçada, ela é o, é o Kevin de cabelo, sério, ela é o Kevin, ela tem imperatividade, ela não tem papa na língua, ela faz, se grava, ela faz blog, arrasta pra cima, mano, eu vou, eu fiz um vídeo no YouTube dela e da Letícia, né, de maquiagem, que a Valkyria deu um, um camarão, digamos camarão, no aniversário dela, no aniversário dela, ela ganhou a penteadeira, e por incrível que pareça, a festa toda deu maquiagem pra ela, ai, que legal, eu falei, cara, eu falei, não é presente de Deus, meu, encheu, de laço, a internet não podia ser assim, de ajudar as pessoas, mas, eu espero que me ajudem mais, vai, eu não acho que eu transmito a negatividade pras pessoas, eu não, é o que eu falo, é que Deus ainda, Deus vai me dar ainda, eu vou ter bastante dinheiro ainda, que ai eu vou desbravar a mão, ai vocês vão ver, eu vou ir em todo lugar aí, eu vou falar pra você, se depender de mim, eu vou estar aqui pra te ajudar muito, pra você ganhar muito dinheiro, o que eu falei, o que eu falei pra você no começo do programa? Sim, que a gente ia conversar, tipo, ia falar, eu entendi o que você falou, entendeu? É a nova, é a nova, é a nova, é o mesmo, é o mesmo modo operante, apanhou, 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 lembra que eu te falei, olha o que ela é hoje, sim, sim, é o mesmo pra você, eu vejo, eu acho, e meu, se você precisar de mim, ai tamo junto, porque meu, é o mesmo, eu fico feliz, gente, eu fico feliz, e outra coisa que você pode já dar um toque pra ela, pra já começar a pensar e investir com qualidade, na LTW, exatamente, boa lembrança, ó, e eu vou falar uma coisa assim, quando você começar a ganhar o seu dinheiro, tem que falar com o pessoal da LTW Consult, porque lá eles são muito bons pra ajudar você a investir, principalmente pra dar um futuro bom, pra planejar pras crianças, maravilhoso pro futuro, é isso aí, eu vou dar o contato do pessoal da LTW, pra eles entrarem em contato com você, sim, eu prezo muito, eu falo pra minha mãe assim, a mãe fala assim, você é doidinha, a mãe fala, você é doidinha, ela fala, você é doidinha de verdade, filha, mas você é uma ótima mãe, ela sempre fala essa frase, ela fala, você é doida, ela fala, é isso que importa, eu sou aquela, gente, eu sou aquela mãe, que a minha família é muito, o meu padrasto é policial, a minha mãe é, não fuma, não bebe, não faz nada, eu sou aquela que chega dançando tcham, e pá, e manda festa, eu vou dançar, e pego meus filhos e rodo um, eu sou aquela que fala filha, e ela fala filha, eu sou, eu sou essa gente, eu sou essa pessoa, já ajudei muito minha mãe, muito, muito, mas infelizmente, que nem eu falo, hoje em dia não posso ajudar tanto, porque com esse mão de filho, fica cada vez mais difícil, mas gente, eu faço a divulgação, a alegria dela, aqui amanhã ganhei um perfume, esse é seu, esse é meu, ganhei roupa, essa é sua, essa é minha, filha ganhei três roupas, essa é sua, essa é minha, ganhei roupa, divulgo tudo, criança, roupa de criança, ganhei roupa pra vocês, pra vocês, brinquedas, gente, eu sou desse jeito, calma que o universo tá aí, o Alan já fez aqui a previsão, e o Alan, o pai Alan, vai acertar, já acertou, e, eu vou falar pra você, quando você fala assim, é por isso que eu falei pra você, eu dou o maior valor, que você é mãe, não importa, você podia ter 15 filhos, você ia cuidar dos 15, é, a mulher que nem você, por exemplo, eu vou dar uma história pessoal de vida, minha mãe teve dois, minha mãe nunca cuidou de mim, minha mãe sempre me rejeitou, entendeu, desde pequeno, eu fui criado, pela, 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 a mãe de um amigo meu, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe teve uma época, teve um momento na vida, minha mãe me jogou pra fora de casa, e acabou, e nunca mais eu falei com a minha mãe, entendeu, então assim, é, é, só tinha dois, entendeu, então só tinha dois, e eu, minha mãe nunca quis, então assim, é isso que eu falo, Evelyn, é, você tem, por isso que eu acho uma mulher da porra, mano, eu te acho uma mulher da porra, porque meu, você tem aí cinco, dez, e eu sei, meu, é isso que você falou, eu cuido dos cinco, dez, entendeu, então te dou, eu vou te ajudar, na internet você vai voar. Eu falo assim, a minha missão aqui, o meu sonho, é ver os meus filhos formados. Exatamente. Quando meus filhos, por Deus do céu, você pode falar, você tá errado, quando eu falar assim, formei, Deus me leva, minha, minha vida, não, que nem você falou, você pode falar, não faça isso, mas assim, o meu sonho, gente, ficou a mamãe aqui, e eu falo, formar, formá-los, se for da vontade de Deus, esse é o meu sonho. Sim, mas, formá-los, isso é algo que eu... Mas, ó, o pessoal que gosta de você na internet, vai te ajudar a realizar esse sonho, os seus seguidores de coração, que te seguem, que te dão engajamento, e aí, depois que você realizar esse sonho, eu acho, pela sua vida que você teve, eu acho que você merece curtir um pouco. E viver muito. É, você merece passear, viajar o mundo inteiro. Eu gostei, gente, olha, gente, eu viajei, eu fui pra, pra, quando eu tava grávida da sua área, três meses, eu fui pra Goiânia, pro Rio Quente Resort. Uhum. Gente, foi tão gostoso. É legal lá, né? Muito gostoso, apesar, viu, que eu fiquei sete dias, fiquei sete dias vomitando, péssimo, horrível, mal pra caramba. Tava grávida, né? Tava grávida, passei mal mesmo, que a comida é mais temperada, né? Sim. Então, eu passei muito, mas não deixei, deixei eles curtiram do mesmo jeito, tudo pequenininho, gente, eu tenho foto deles ainda, é que nem eu falei, que eu ainda vou ter muita oportunidade de viajar com eles ainda. vai, se Deus quiser. Eu vou, adoro viajar. Seus seguidores são maravilhosos, eles vão te ajudar nas campanhas que você vai fazer. Então, meu, você vai ver que você vai viajar pra cá. Você vai ver que, ó, daqui a um ano eu vou falar com você, a gente vai estar conversando, eu vou falar, e aí? Você vai falar, é, você vai falar, Alain? Vou falar, Filipe, preciso de você de novo aqui pra gente fazer um novo programa. Aí ela vai falar assim pra mim, Alain, veja bem, estou em Cancun. Viajando. Nossa, gente, olha essa, vou viajar e viaja, hein? Vou falar, ela vai falar assim pra mim, estou em Cancun, Alain, volto daqui, vamos marcar pra dia 22, eu tô aí. Ai, eu vou ficar. Eu vou falar assim, e eu aqui trabalhando. Ai, gente, eu gosto. Não, mas aí ele vai abrir uma tenda, né, vai ser configurado o pai Alain. Mas, estou falando. E que vai fazer consultas. Posso falar, é merecimento dela, não tem pai Alain, ela é uma mulher da porra. Mas é, mas você realmente tem méritos e... Vamos beber. Vamos beber. Hoje, gente, é algo de comemorar mesmo, que eu falei que foi muito Deus. Gente, eu falo, hoje eu falo, eu falo aqui, hoje eu falo, hoje foi um dia, tá sendo um dia muito incrível pra mim. Porque, por Deus do céu, Alain, eu vou mandar um beijo aqui pro Alain. Alain, recupera a grã, gente, ele é top. Ele virou meu amigo. Por que ele virou meu amigo? Porque eu conheci ele através de um negócio. Certo. E através de eu conversar com ele, ele, caramba, Vivi, mano, ele, tipo, eu gosto de conversar. Eu conversava, e eu sempre, eu não enchi o saco dele. Eu conversava com ele de uma maneira de trabalho, mas de uma maneira amiga. Certo. Entendeu? Eu falei pra ele, eu falava pra ele da primeira vez. Aí voltou rápido, né? Que nem eu falei, voltou a primeira vez rápido, foi muito rápido, né? Da segunda vez, demorou dois dias. Da terceira vez, demorou uma semana pra voltar no meu Instagram. E hoje, que nem eu falei, eu falei pra você na escada. Meu, ele falou pra mim de manhã, gente, por Deus do céu, eu tenho a conversa no meu celular. São coisas que eu gosto de provar o que eu falo. Ela falou assim, já pensou, Vivi, o seu Instagram volta hoje? Eu falei, eu vou desmaiar. Eu falei pra ele, eu vou desmaiar. Ele falou, não desmaia não, mulher. Ele falou assim, não desmaia não. Eu falei, nossa, seria muito Deus. Meu, tô voltando, correndo lá da mulher da maquiagem. Falei que era merecimento seu? Voltei da mulher da maquiagem, tô lá conversando, ela conversando comigo. Vivi, meu, beijo pra ela também. Um amor de pessoa, fez a maquiagem em mim, muito abençoada também. Vivi, precisar de mim, vem fazer quantas vezes você quiser, você é da hora, gosto de você, você abriu a porta da minha casa. Ela comentou, fui pra sua festa da sua filha, pensei que ia ter que ir embora, meu marido me xingou, porque você deixou a gente à vontade. Eu falei, gente, eu sou assim, entrou, vamos ficar. Gente, no aniversário da Soraya, foi um pessoal, eu vou levar uns assuntos assim, foi um pessoal fazer um doce, e a mulher trouxe a família toda, meu. Quando eu cheguei, não, meu, não, gente, eu tava tão, meu, não, fez a risada, eu ri, na hora. Aí o pessoal falou, quem é essas pessoas? Cheguei, que eu tava muito corrida, porque nesse último aniversário da Soraya, eu tava sozinha, né? Então eu corri muito, gente, eu tava muito familiar. Aí eu chego lá, a almoça, o filho, os dois filhos, a Nora, a mãe, eu, oi, gente, na cozinha, assim, eu falei, oi, gente, oi, eu trouxe minha família, tá? Ficou, fica à vontade, fica à vontade assim, eu falei, eu falei, o que já passou, gente? E aí ficou a mulher da fotografia, aí ficou a mulher, vamos ficar aqui com vocês, vamos beber uma, ficar aí todo mundo, gente, se fica à vontade, se quiser fazer, eu só não posso ficar servindo, que é muita gente, vamos fazer pão, vamos fazer, gente, é engraçado as coisas, porque eu sou essa pessoa, eu poderia, né, fazer, é, fez o seu serviço, ok, ok, não, fica aí, fica aí todo mundo, vamos comer, vamos curtir, acho que a mulher ainda ficou umas duas horas, gente, ficou lá, comeu, eu achei engraçado, porque aí eu lembro que a minha filha falou assim, mãe, quem é? Eu falei assim, filha, é a família dela, fez assim, eu falei, tá filha, assim, que foi, eu sei, é isso, gente, é isso, né, eu conto a realidade, tudo que eu falo aqui, eu não, não preciso mentir, nem contar a história, eu conto as realidades da vida, né? Você falou que deu uns gritos aí, quando aconteceu, você tava olhando. Eu, 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 tava branca, né? Ela, tô aqui, o Ale liga, voltou, ahhh, você é louca, ele tava dirigindo, você tá louca, eu falei, Instagram voltou, meu, ele, caramba, amor, parabéns, e realmente fui, já fui, eu vou fazer divulgação, e esse cara, esse cara, parece, você tá falando que você tá trazendo com ele, assim, você contando, parece que você é um, é um cara bacana, né? Ele é, ele é, gente, ele é uma pessoa que, como é o nome dele? Daniel, meu amor, Daniel, te amo vida, gente, ele me conheceu, falou, ele falou que era meu fã, já tinha meus filhos, ele me via passar, porque eu tinha o Onix, né? E eu passava pra cá, passava pra lá, ele me via, eu não via, ele me via, me via, eu resumindo, nos conhecemos, e ele me aceitou, da maneira que eu sou, que eu sou, é isso aí, com os meus filhos, me apresentou no primeiro dia pra mãe dele, no primeiro dia, gente, no primeiro dia, no primeiro dia, me apresentou, não como namorada, ó, essa aqui é a Evelyn e tal, eu lembro que ele falou, a mãe dele contando, a Nani, beijo Nani também, minha sogra linda, maravilhosa, abençoada, falou assim, Vivi, ele veio com uma alegria falar de você pra mim, ai mãe, mas ela tem, quantos filhos eu tinha? seis. Quatro, não, e o Juan, o Juan era pequeno, e ele falou, ó, ela tem tantos filhos, né, porque tem pessoas que vê, as mães de uma maneira boa, e tem mãe que vai falar, que você quer ir com uma mãe, que esse monte de filho, você sabe que tem isso, né, e ela me aceitou ali, gente, de braços abertos, eu lembro que eu fui ainda no churrasco, da família dele, ali me envolvi com a família dele, conhecer a mãe dele, e daí estamos, nos separamos uma vez só, que foi cinco meses, ficamos cinco meses separados, né, e depois voltamos, estamos aí, né, parabéns, parabéns, ele é o meu amor, eu falo que ele é o meu amor, né, o meu amor da minha vida, ele me ajuda bastante, ele tá aprendendo, né, ele não tem filho ainda, ele tá aprendendo a ser pai, que nem eu falo, o Juan é filho dele, que é a paixãozinho dele, ele gosta, é aquele, é que nem eu falei agora, minha filha foi pro curso, eu tô aprendendo a deixar minha filha andar de ônibus ainda, eu sei que você pode falar, você é doida, eu fiz até um vídeo dela esses dias, eu falei, minha filha falou, mãe, deixa eu ir de ônibus, né, que ela ia com a amiga, e a amiga dela foi viajar, que é linda o Curuvi, porque eu tenho medo, gente, eu tenho muito medo, eu não, sei lá, eu tenho medo, deixei ela aí, pro curso, e o coração apertadinho, e voltar, eu apareci lá no curso, eu apareci lá no curso, ela, mãe, o que você tá fazendo aqui? Gente, eu fiz um vídeo no dia, o pessoal riu muito, eu falei, ela, mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, filha, ué, eu prometo que a próxima vez, ela, mãe, eu não sabia voltar, eu falei, tá bom, tanto que ela foi hoje, aí eu já falei pro Daniel, pro Daniel, ele tá de folga hoje, né, pro Daniel, aqui ó, ficar de olho na Beatriz, o horário, o Juan chega da creche 5 horas, eu deixo os trâmites, tem que receber ele, a Glaucia falou, vou ficar aqui com as crianças, tem tudo um trâmite, né, pra mim que tá aqui, ele tá bom, amor, qualquer coisa se a Bia liga, vai lá buscar ela, né, vou deixar o carro aqui, tá bom, é assim, gente, é assim. Mas ó, parabéns pro Dani, puta homem, você merece mesmo um cara top aí, parabéns Dani, salve aí pra você, viu? Bom, vamos para aquela parte, assim, me conta uma coisinha, e nessa sua vida, dessa pegada que você tem, assim, das coisas acontecendo, etc, de repente, sua vida cruza com a do Kevin. Gente, quando, vou começar, ó, quando eu conheci, eu conheci o Kevin através da madrinha da minha filha, que é a Tatá, que é a MC também, e ela conheceu eles primeiro, que eu, Kevin, PH, Iggy e Tales, que é os 4M, né, são os 4M, foram os reais 4M, né, e ela começou, como ela gostava de cantar, ela conheceu ele, só que assim, o Kevin era muito novo, a princípio, quando eu conheci o Kevin, eu não tive interesse nenhum, porque ele era muito moleque, o Kevin, eu tenho 32 anos, acho que é 9 anos de diferença, e ele era muito, ele tinha quanto? Acho que ele tinha 16, né, 16? Ele era bem moleque, e não me interessou, tipo, não conheci ele, ele era molecão mesmo, meu moleque, eu falo que a ostentação do Kevin, era uma pita de mussarela e o Danoninho, era a maior ostentação do Kevin, era essa, gente, ele era realmente, conheci na planta, sim, ele era muito simples, né, e, e ele queria ficar comigo, eu falava, meu, o que que se ele não quer ficar comigo, ele é muito moleque, né, tipo, não, 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 não interessou, isso ficou uns 5 meses, e aí o Kevin fez o primeiro show dele, primeiro show dele, cantou, Kevin, PH, Ig, Livinho, e Thales, gente, tinha 10 pessoas no público, quem sabe quem chamou aquelas pessoas para entrar, eu e a Thaynara, que ninguém queria entrar, porque eles não eram conhecidos, não eram conhecidos mesmo, fizeram show, nesse dia, resumindo, teve show, foi bacana, porque eles sempre tiveram, não precisa resumir, vamos embora, tiveram muito talento, todos eles tiveram, todos esses que eu falei aqui, você vê, são frutos que eu falei, são pessoas da música de hoje, eram todos meninos, mas não, ele era muito engraçado, gente, o Kevin era aquele moleque, ai, tinha umas conversas bestas, porque, eu estou dando risada, eu vou falar sobre esse assunto, né, porque eu acho que, com todo respeito, é um passado meu, sim, é um passado que realmente aconteceu, e que resumindo, eu achava engraçado, eu achava muito engraçado, mano, o que ele é hoje, é o que ele é, ele é muito engraçado, é a imagem que sempre ele passou, isso, muito engraçado, muito humilde, entendeu, ele se encantava com qualquer coisa, ele ficava, nossa, você é linda, você é maravilhosa, porque eu era mulher, eu era mulher já, né, eu tinha, meu carro, eu tinha, eu era outra, e eu continuava nessa tese, que chato, meu, que chato, não, isso, isso mesmo, que penteiro, que o nega do caro, nesse dia, de biúmas, né, fui, fui embora, fui embora, aí eu lembro que, o Josué ia levar eles embora, e ele quis embora no meu carro, aí foi embora eu, ele, o PH, Tata, e o Wig, acho que foi isso, se não me engano foi isso, nesse dia a gente ficou, acabamos ficando, ficando, eu falei, puta, o que eu fiz, né, meu, eu fiquei com ele, fiquei com ele, só que eu fiquei com ele, só que assim gente, eu já pensei, falei, mano, ele é um moleque, mano, fiquei, não, ficamos ali, e passou os dias, só que o Kevin era muito insistente, ele sempre foi muito persistente, em tudo que ele faz, e quando eu ouvi, as poucas, aí eu passei a vê-lo mais, mas não ficava com ele, eu não queria ficar com ele, eu fiquei uma vez, e ele ficava com essas gracinhas, ficava, quando passou uns quatro meses daí, o Kevin já começou a ficar mais estouradinho, estouradinho assim, cantando, prepara a novinha, na seguida da nossa, que era essa música que ele cantava na época, e começou a surgir mais um pouco de interesse, tipo, ele não tinha nada, gente, ele não tinha nada, ele não tinha nada, eu já ajudei muito o Kevin com, a comprar a roupa do show dele, né, ele era realmente muito simples, e ele se apaixonou, nessa época, ele se apaixonou, nessa época, gente, pelo amor de Deus, nessa época, foi uma fase que, porque eu era uma mulher, né, então ele se apaixonou pela mulher que eu era, e ele foi muito persistente, tenho conversas aqui, gente, no meu celular, no Messenger, de lá, das antigas, coisas que ele falava, e aí começamos a ficar mais, e ele foi me apresentar para a mãe dele, mãe dele não, porque, peraí, uma mulher, que ela quer que o meu filho, né, ela ficou, né, tipo, que ela quer uma mulher, né, com o meu filho, né, todo mundo ficou indignado, né, todo mundo ficou, né, ele não, porque com ela que eu vou ficar, porque eu vou ficar, ficamos juntos, ele ficava bastante em casa, eu adorava as crianças, ele era um moleque com as crianças, aí jogava as crianças para cima, aí sei lá o que, aí eu quero vir, e ficamos juntos, enfrentamos a todas, aí a mãe dele começou a aceitar, né, começou a concordar, começamos a ficar juntos, né, e eu acho que foi quase um ano, gente, nesse, e ele falava muito assim, é porque você tem seus filhos, você tem que ter meu filho também, ele falava, você tem que ter minha filha também, mas ele não sabia o que ele falava, e eu podia ter filho, eu era fértil demais, fértil demais, né, quando tinha relação, ele, pra fora, né, e até, ter a Soraya, né, e fica aí, que nem eu falei, nesse meio tempo, aconteceu bastante, o Kevin, sempre teve muito talento, eles cantavam, eu morava ali na Tenente na época, e o Iggy, o PH, viviam na minha laje em cima, cantando, comprando música, e eles são muito fodas, eu falo que eles são muito fodas, todos eles são muito, eles compõem muito, eles têm desde moleque mesmo, eles compõem muito, os caras, tipo, monstro, eu vi, eu vi gente, eu vi eles cantando, eu vi eles cantando, entendeu, eu quero e fuma muito, vocês sabem, isso não é segredo pra ninguém, né, a ostentação dele era essa também, ele ganhava ali, ele comprava um beck gigante, mal, ele era assim, ele era molecão, e tudo era ser terrível pra ele, ele aí vivia em casa lá com os meninos, lá na laje cantando, cantando e compondo, cantando e compondo, e ele foi crescendo, né, começou a estourar, aí tanto que o primeiro funk TV dele, foi gravado na minha casa, só que assim, ao mesmo tempo que, conforme ele foi crescendo, a gente foi se afastando um pouco, porque ele começou a conhecer novas mulheres, ele tava começando, então, os empresários, os pessoas não queriam que a gente ficasse junto, você entendeu, por causa que ele ia cantar, e quem queria que um funkeiro iniciar, vendo que ele tem talento, iniciar no funk, quem queria que ele tivesse um relacionamento? Mas ninguém mesmo. Ninguém queria, né, me esconderam de todas as formas, já fui em show com ele, em show com ele, né, não foi, eu vi muito assim, é, você não tem vergonha, que sei lá o que, é, a história é nascer de uma foda, mas ninguém sabe a história, entendeu, então, a gente naquela época, naquela época, a gente se gostou muito, a gente se apaixonou, eu me apaixonei, como eu não pensei que me apaixonaria por um menino, e me apaixonei. Que loucura, é uma situação cinematográfica, né? Sim, sim, até nem eu acreditava que eu estava apaixonada por ele, e eu me apaixonei naquela época, e eu me apaixonei, e ele também se apaixonou da mesma forma, porque a gente teve que brigar bastante, para ficar junto, até todo mundo entender, que a gente queria ficar junto, e ele foi engajando, engajando, claro, daí começou a aparecer novas mulheres, mulheres mais lindas, mulheres mais interessantes, ele começou, né, a crescer, né, e engravidei da Soraya, ele ficou muito feliz, que nem eu falei, para ele foi uma alegria muito grande, a Soraya nunca foi motivo de vergonha, tipo, ai, tive um filho, não, ele queria muito, ele sempre falava que, ele viu os meus, ele falava, quero ter o meu, e ele, para ele era menino, quero ter o meu filho, e teve, engravidei da Soraya, aí quando engravidei, a mãe dele ficou, ô Vivi, a mãe dele daí falou, ô Vivi, ficou feliz, mas tipo, porra, ficou tensa, ficou tensa, ela falou assim, ele é moleque Vivi, você vai ter problema lá na frente, né, não vai ser bacana, não vai ser legal, não foi tipo, algo tão animador na época, porque ele realmente era um moleque, né, exato, aí com três meses, quando eu estava com três meses da Soraya, a gente separou, né, e ele foi, eu lembro até hoje, quando a gente separou com três meses, que ele, ele, ele falou, é, estou com outra mulher, uma mulher, uma mulher mesmo, acho que era, não sei se é mais velha que eu sei lá, que ele gosta de mulher mais velha mesmo, é o praxe de uma mulher mais velha, ele se encanta por mulheres mais velhas, e nesse quase um ano que a gente ficou junto, né, nesse, ficar junto, ficar junto, um atrapalha, outro atrapalha, faz aqui, faz ali, e a Soraya, minha benção de Deus, minha outra benção, né, mais uma benção, é que nem eu, volta a falar, deu três meses, separamos, conheci outra pessoa, que é a Michelle, ficou com ela, é, nunca, a gente, daí de três meses, quando eu separei, quando nós separamos, nunca tivemos uma recaída, as coisas mudaram, conforme, conforme ele ia crescendo, mais ele se afastava, mas ele fazia isso aqui, né, e eu não ia atrás também, né, eu tinha minha vida, tinha minhas coisas, entendeu, ele era um trabalho, ele dava um trabalho, gente, ele começou a pagar pensão, quando a Soraya tinha seis meses, o Kevin era trezentos reais a pensão, era trezentos, ele gastava duzentos, me trazia cem, aí a mãe dele falava, Kevin, tem que pagar pensão, que louco, acho que ele era terrível, ele era um molecão mesmo, né, uma criança, né, e, deixa eu lembrando, acompanhou, era apaixonado, tipo, ele falou, era a primeira filha dele, né, aí ele queria um menino, aí veio a Soraya, que é que nem o Fakiel, que é o Kevin de cabelo, que não veio o menino, mas veio com a mente de Dudu Kevin, igualzinho, e te ganhei a Soraya, gente, ele acompanhou a gravidez, ia no ultrassom, né, não foi nada assim, que nem, repito, voltando aqui ao assunto pra você, as pessoas falavam assim, ah, a Soraya nasceu de uma foda, a Soraya não, nossa, falavam, 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 a Soraya, realmente, a gente teve um relacionamento, entendeu, e que nem eu falei, que nem eu falei pra ele, ninguém aceitava, os empresários assim, nossa, quem é, o Kevin tava estourando, quem ia querer que a gente namorasse? Quem ia querer que ele ficasse junto com alguém? Ele tava estourando, entendeu? O funk TV dele foi gravado na minha casa, o primeiro funk TV dele, foi gravado na minha casa, as pessoas me escondiam de qualquer forma, né, eu entendo, eu não, eu falo isso porque, realmente ele tava crescendo, né, arrumou outra mulher e tal, ganhei a Soraya, no primeiro dia, quando a Soraya acompanhou a gravidez, né, acompanhou bastante a gravidez, era apaixonado, né, porque, é, no primeiro dia que a Soraya nasceu, ele ficou encantado, gente, tem foto dele até hoje, vídeos, ele chorava, ele ficou muito feliz, ele, minha filha, ele falava, eu não acredito, porque ele era muito novo, né, então, pra ele tudo era deslumbrante, a vida dele que ele tava tendo, deslumbrante, e conforme, que nem eu falei, ele foi crescendo, a gente foi fazendo assim, ó. A Soraya chega, chega na vida dele com 18? Isso, 18 anos, quase 18 anos, é, negócio assim, e pra ele foi um momento mágico mesmo, gente, ele ficou muito emocionado, muito emocionado, minha mãe gravou, minha mãe tava do lado dele, ele ficou realmente muito feliz, muito tocado, né, e tem fotos aqui, até postei quando, foto deles, dois deles segurando, ele encantadão, ele, ele, ele não sabia segurar, e não tava nem aí, e trazia aquele, 10 pessoas em casa, todo mundo queria pegar menina, e era irmão de mulher, que é o Kevin, pelo amor de Deus, Kevin, para com isso, e foi engraçado, gente, ele foi um pai muito engraçado, né, ele fazia a Soraya dar de uma boneca, né, mas é que nem eu falei, foi passando o tempo, o Kevin foi, se afastando, se afastando, se afastando, né, e, é, ele foi, o Kevin foi, um pai maravilhoso, enquanto ele podia, estar com a Soraya, mas ele foi um pai, muito ausente, né, quando ele tava com ela, ele fazia daqueles momentos mágicos, era aquele paizão, ele ficava deslumbrado, que a Soraya era ele, a Soraya sempre foi muito esperta, a Soraya era, lá na casa dele, tinha piscina, essas coisas, antes disso acontecer, quando a Soraya era pequenininha, eu não deixava muito a Soraya ir, né, muito pra casa deles, porque ela era muito pequenininha, ela ficava mais comigo, né, e ela também, por não ter muito costume, ela também não queria ir, então isso foi um pouco chato, essa época, né, aí a Soraya fez um ano, a Soraya não queria ir, a Soraya aí passou o ano todo, a Soraya não queria ir, aí a Soraya fez três anos, a Soraya não queria ir, e foi assim, durante todos esses anos, né, e talvez se eu tivesse insistido ali, naquela época, falado, não, a Soraya vai ficar aqui com seu pai, sim, ele é seu pai, talvez ele teria dado um pouco mais de atenção, mas como eu fui aquela mãe que sempre cuidei, eu cuidava, minha filha, meus filhos, eu vou cuidar, ela chorava pra ir, né, ele tinha, foi crescendo, 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 ele passou a não ter mais tempo, né, ele não tinha tempo mesmo, ele falava, tô trabalhando, não posso, e ele via a Soraya a cada dois meses, uma vez por mês, ou a cada 15 dias, né, não era aquele pai de ficar levando no médico, assim, essas coisas, tipo, não, não, ele não era, não adianta eu vir aqui falar assim, não, gente, foi tudo ótimo, maravilhoso, ele foi, não, não foi, entendeu, mas ele fazia os momentos com ela mágicos mesmo, ela falava, quando ela falava do pai dele, ela enche a boca, meu pai, não, porque o meu pai, ela falava, né, e ele ficava besta, né, e quando ela começou a ir pra lá, quando ele podia estar com ela, ele dava atenção, né, ninguém era muito de pegar, mas o que eu falei, quando a gente é mãe, a gente não fica cobrando isso das pessoas, atenção, e quando eu brigava com o Kevin, era por ausência, a única briga que eu tinha com ele, era a ausência dele, que era muito grande, mas em ausência em que sentido? A ausência de não ficar com ela, a ausência que ele tinha muitos trabalhos, muitos shows, muitas coisas, e quando ele tinha tempo, não era prioridade dele, infelizmente, essa é a verdade, mas como podia estar, ele dava atenção, entendeu, ele falava, filha, traz, às vezes, quando ela foi crescendo, que talvez por a forma pequena, quando ela foi crescendo, quando ela cresceu, aí quando ela fez quatro anos, aí eu passei a conversar com ela, eu falei, você vai sim, ela não vou, eu falei, vai, vai sim, ela é seu pai, ela é sua avó, você vai, e ela é prova disso, ela chorava, ela não queria, não vou, não vou, vai filha, eu fazia muito a mente dela, filha, é sua família, seus tios, vai ter festa, você vai brincar, não vou, vai, fazia aí gente, às vezes levava ela chorando, mas ia, e eu insisti, eu trabalhei, né, e quando ele sumia muito, que às vezes eu ficava um mês sem falar com ele, e quando ele vivia quebrando o celular, vivia trocando o celular, eu falava, eu falava, porra Kevin, porra meu, um mês sem ver a menina, poxa meu, é, vai sumir, aí nós discutia, brigava, vai, discutia pra caramba, e só que assim, é, ele era um moleque, né meu, ele era novo, né, era, né, eu nunca, e a mãe dele sempre falou muito isso pra mim, é Vivi, é, o Kevin eu te avisei, que o Kevin era muito novo, eu te avisei que ele iria te dar trabalho, e conforme, mas aí eu fui respeitando, e ela falando isso, até que chegou uma hora, eu falei, peraí, até quando ele vai ficar nessa criancice dele, até quando ele vai ser, e a gente, a nossa, nosso choque era esse, entendeu, porque eu achava um absurdo ele ficar muito tempo sem pegar, eu gente, eu ficava tipo, como assim, vai pegar, ele tá bom Vivi, aí vinha e pegava, né, aí ela não ficava lá mais que dois dias, no máximo ela ficava lá, né, aí ficava lá um pouquinho, quando eu via a Soraya já queria ir embora, a Soraya já chorava, já queria ir embora, né, aí, é, aí ela foi crescendo, né, aí ele passou a pegá-la um pouquinho mais, porque ela tava maiorzinha, né, aí ele mudou pra aquela casa que tem piscina, lá dele, aí ela gostava de ir pra piscina, ele ficava encantado, porque a Soraya nada, a Soraya mergulha, a Soraya gente, a Soraya, ela é abusada, fora da caixinha, isso, ela é abusada mesmo, ela não tem medo de nada, ela desbrava o mundo, ele falava, ela é igual a mim, ele falava muito isso, ela é igualzinha a eu, ela é igualzinha a eu, eu falava, é filho, ela é igualzinha a você, totalmente imperativa, totalmente brincalhona, que nem eu falei, falava do pai dela com orgulho, mas talvez, essa ausência, que nem eu falei, retorna aqui um negócio que eu falei, as pessoas me cobravam assim, como você fala que o Kevin era ausente, sendo que eu via fotos? Falei, gente, sim, quando ele via ela, ele tirava foto, nesse momento. Exatamente. E as fotos que ele tinha, eu tenho todas, a Soraya tem um fã clube que chama O Amor pela Soraya, que é o da Isa, que tem desde que ela tem seis meses, é o único, eu nunca gostei de me aparecer, eu nunca deixei ela aparecer mais, porque ela era muito pequenininha, então eu não deixava, eu era chamada de insuportável. Mas quem fez esse fã clube? A Isa, que faz, a Isa, que vai em todo aniversário dela, entendeu? E, ela era fã dele, conforme passou os anos, ela deixou esse fã dele, não era mais fã. Ela fez da Soraya. Isso, isso, isso mesmo, e tem até hoje, depois que vocês tiverem a oportunidade, vocês olham, Amor pela Soraya, que é um amor, ela é um amor, gente, ela ama a Soraya, ela vai todo aniversário, ela tá ali, ela mora muito longe, mas ama a Soraya, né, manda o vídeo, e posta, ela tem todos os vídeos, gente. É do Instagram? Isso. Ô, Mulambo, depois dá uma olhada aí nisso pra gente. Olha, gente, tem muita, tem muita lembrança lá, tem muita coisa. Até eu, gente, ela guarda tanto, que às vezes eu falava assim, pô, Raíza, ela tinha fotos que eu não tinha. Sério? Sim, ela tem, ela guarda tudo, todas as fotos que ele postava, que ele mesmo postava lá no Instagram, dele lá, tudo. O aniversário dela de um ano, tudo, teve retrospectiva, tinha tudo, tudo são coisas, essas fotos que vocês veem aí, são todas minhas. Entendi. Fotos que eu guardei, assim como guardo de todos os meus filhos. Eu passava. Você ainda é aquela mãe que faz álbum? Parei, tenho até o, tenho até a Letícia. Sério? Tenho, tenho. Porque é coisa, é coisa nossa, né? Hoje em dia, não sei se as pessoas fazem álbum ainda, né? E aí parou, né? Parou. Parou, né? Parou, parou. Não sei se compra ainda álbum. Tinha, tinha, tinha os álbuns de foto. Seria uma coisa boa, resgatar isso. É porque hoje em dia não revela mais, né? É tudo no celular. É, é tudo no celular, porque antigamente, pô, eu lembro, eu vejo o meu álbum lá, meu pai tinha muita coisa. Mas quando você perde o celular, é um problema, né? Não, hoje é tudo na nuvem. Ah, é verdade. Não tem, não tem. O assunto dela era tudo pelo, pelo... Pelo celular. Pelo celular. Ela é digital. Pelo celular. Eu gostava de imprimir. Tanto que, se vocês verem, tem um quadro no quarto do Kevin, que é colorido. Ela tem, acho que seis meses, que ela tá sorrindo, ele sorrindo também. Que eu até vi esses dias, que eu vi no Massafera, que eu vi uma parte do vídeo, que tem ainda aquele quadro lá, que eu dei. Porque eu gostava que ele tivesse lembranças assim da Soraya. Não era algo caro. A lembrança que ele tinha que ter da filha dele era de algo especial. Entendeu? Tinha que ter algo especial. Ele tinha que ter ali uma lembrança dela. E eu briguei muito. Se eu não tivesse brigado pela presença do Kevin, talvez, sei lá, não sei o que aconteceria. Não teria. Isso. Eu briguei bastante. Entendeu? A mãe dele é uma pessoa muito boa, que nem falei, tive muitos atritos com ela durante esses anos, que nem falei, que ela é aquela mãe zelosa, né? Então, por mais que ela visse que tava errado, ela falava, ah, mas o Kevin é menino. O Kevin é moleque. E eu não batia de frente com ela. A minha mãe é zelosa, né? As mães são... Tem mães que são zelosas. São muito zelosas. E eu procurava entender, né? E como eu poderia ser mãe, isso me atrapalhou bastante. Eu acho que se fosse, poderia fazer diferente. Poderia ter feito diferente. Talvez ele teria, tipo, querendo ou não, tipo, dado um pouquinho mais de atenção pra ela, né? É... E... E ele marcou. Resumindo, ele marcou muito a vida dela com os momentos que ele teve com ela. Não tenho problema nenhum com eles. Não sei se eles têm comigo, mas eu mesmo não... Tudo que a gente brigava... Nunca precisei, gente, expor nada na mídia. E olha que eu já... Pude, pode ir, hein? Pode ir, pode expor, hein? Várias coisas que aconteceram. Várias coisas. Mas não era o meu foco. Eu não gostava. Eu não gosto. Eu não... Eu acabei crescendo por uma tragédia. Né? Não foi, tipo, por algo bom. Porque foi muito triste. Quando eu recebi a notícia, me desabou, porque são coisas que a gente não espera, né? Sim, lógico. A gente acha que ninguém, né? O Brasil parou. Sim. Né? Parou. Um dia que a mãe dele... Eu falei com a mãe dele, eu tive contato com a mãe dele. Quando é que você teve a notícia de por que meios? Nesse dia, foi num domingo. Foi num domingo que ele faleceu. Eu tinha saído com as crianças durante o dia. Acho que eu tinha ido pro Lago dos Patos. Fui levar isso pra brincar. E à noite eu fui pra Nova. Eu fui pra Nova. E saindo da Nova... Avenida Nova? Isso. Opa! Fui, fui. Opa! Fui ali no bar do Jorge. Fui. Aí cheguei que eu sou... Eu sou daquela mãe assim, gente. Sua mãe. Vamos sair nós aqui durante o dia. Mamãe faz tudo. De noite, num dia, se eu puder, tiver com o dinheiro, eu vou sair. Eu sou assim. Eu sou assim. Primeiro eles. Põem eles pra sair primeiro. Depois a mamãe sai. Ele já dá risada. Ei, mãe, você vai sair, né? Fala, mamãe vai. Já saíram, né? Falou pra eles. Aí resumindo, e eu saí do bar do Jorge e vi a notícia primeiro na página. Aí ele falou, né, Miss Kevin caiu do décimo terceiro andar. Vi a primeira notícia assim. Eu olhei assim. Porque a gente desacredita... Eu desacreditei por quê? Porque já tinha dito aquele episódio dele ter batido o carro, essas coisas. Então, pra todo mundo, todo mundo acho que ficou meio... Tipo, como assim? Porque ele aprontava, né? Ele era terrível, né? Aí liguei pra mãe dele. Falei, eu queria o que tá acontecendo. Ela, Vivi, tô indo agora. agora pro aeroporto. Não sei ainda. Ele não tinha falecido ainda. Não sei. Parei, gente. Parei, né? O mundo parou. Por mais que não foi alguém que não era mais do meu convívio, né? Porque a data que eu e o Kevin se via, mais era aniversário da Soraya. Que é quando? É dia 1º de julho. Julho? Julho, é. É a data que a gente podia brigar o ano todo. Mas esse dia 1º... A gente se xingava. Se xingava mesmo, né? Se xingava mesmo, né? Brigava. Ah, eu tenho mais dinheiro, você é pobre, eu não tenho, você tem. Porque ele, infelizmente, usava isso. Ah, eu tenho dinheiro, você não tem, sei lá o quê. E a gente brigava muito. A gente se enfrentava. Ele falou isso pra você? Falava, falava. Eu tenho, você não tem. Ele falava muito isso pra mim. E é onde a gente brigava muito, né? Mas são coisas que eu deixo pra lá, né? Tipo, já não guardo mais. Já foi. Já foi, já foi. E... Ai, eu fico... Você tava falando que você ligou pra mãe dele. Liguei pra mãe dele. Acho que passou as 15 minutos, gente. Acho que... 20 minutos. Liguei pra mãe. A mãe dele retornou. Vivi, o Kevin foi embora. Ah, gente. Foi estranho, né? Foi estranho. Porque eu falei, por mais que eu não tivesse muito convívio, caramba... É o pai da sua filha. É o pai da minha filha. Eu vi aquele moleque, meu. Você participou desse processo? Sim. Distante, mas acompanhando sempre. E toda vez, eu sempre torci pelo bem dele. Ele podia xingar. Eu e ele ali, xingava, se xingava. Mas ele nunca teve coragem de chegar na minha cara e falar algo mal. Olha aqui, sua bosta. Olha aqui, seu lixo. Ele me via, ele... Porque ele sabia que ele errava. Ele sabia de quem eu era. Ele conheceu a minha família. Ele conheceu os meus filhos. Ele conheceu o meu dia a dia. Ele conviveu comigo. Ele conviveu na minha casa. A mãe dele conviveu na minha casa. E as irmãs deles conviveram na minha casa. E elas sabiam quem eu era. Quem você é. Isso, quem eu sou. Eles sabiam. Eles sabiam. E foi um baque, gente. Eu confesso que eu... Eu parei. Eu lembro que eu sentei... Eu tava com a Marcela, eu sentei e eu fiquei... Ai, chorei, 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 chorei. Muito, gente. Chorei muito. Desesperadoramente. Eu fiquei... Porque a única perca que eu tive na minha vida foi o meu pai, né? E a minha avó, que faleceu com 110 anos. Foi as minhas maiores perdas. Eu nunca tinha tido uma perda de alguém próximo. A mim tipo, querendo... Próximo, né? Pai da minha filha. E aí, nesse dia, eu não queria ir pra casa. Eu não... Eu travei ali. Sabe o que aconteceu? Não acredita? Acho que ninguém acreditou, gente. Foi um baque mesmo. O Brasil. Eu travei ali. Eu fiquei... Acho que eu fiquei umas duas horas, tipo... Mal. Ai, na hora que eu cheguei em casa, tinha um monte de gente. Um monte de gente, um monte de gente. Umas dez pessoas. E eu já cheguei chorando com o olho vermelho. E a Soraya veio até mim e começou a chorar também. Me abraçou. O que foi, mãe? O que foi, mãe? Eu falei... Fiz assim... Fiz assim... Fiz assim... Nada, filha. Fiz assim... Começou a chorar, gente. Ela me abraçou. Porque meus filhos são muito assim. Eu choro, ele chora. E eu choro, ele chora. Eu até falei isso. Quando aconteceu, eu falei... Falei no... No empatia. Eu falei, ela chorou. O que aconteceu, mãe? Eu falei, nada. Ela ficou me olhando assim. Eu não consegui falar pra ela. Naquele momento, não foi algo que eu consegui falar pra ela. Aí o pessoal falou, você já falou pra ela? Aí começou a chegar as mensagens, né? Aí eu conversei com todo mundo, né? Aí, né? Teve que esperar, né? Fiquei... Fui, não dormi a noite. No outro dia, eu falei, agora eu vou ter que falar pra ela. Essa é a hora. Aí ela acordou, eu já olhei pra ela assim. Aí eu falei, é... A mamãe vai te falar uma coisa. Eu falei, é... A mamãe te ama muito. A mamãe tá com você. O seu papai não está mais conosco. Papai do céu, levou ele. Usei essas palavras. Papai do céu, levou ele. Né? Você não vai mais ver seu pai. E ela tem seis anos. Ela ficou me olhando assim, ela... Como assim eu não vou ver mais meu pai? Eu falei, seu papai tá no céu, filha. Seu papai não está mais conosco. Você não vai mais ver seu pai. Eu tentei... Como que eu falasse? Seu pai morreu. Não tem como falar isso pra ela. Né? Eu tentei usar das melhores palavras pra ela entender. Aí ela ficou me olhando assim. Aí ela saiu de perto de mim. Gente, ela saiu de perto de mim. Foi até ali. E... Ficou que... Você entrou na escada. Voltou. Quantos anos? Três. Seis anos. Seis. Seis anos. Aí desceu. Subiu. Ela tá bom, mãe. Aí o olho dele se deu de lágrimas assim. Aí ela saiu de perto. Aí eu falei que tinha que falar pra ela. Dei um abraço bem forte nela. Aí ela saiu, sentou na escada. Voltou. Aí na hora que eu entrei no quarto, ela tava assim. A mãozinha, gente. Assim, ó. Assim, ó. Desse jeito. Caralho. Desse jeito. Desse jeito. E isso que eu tô falando, isso eu falei. Quando aconteceu, eu falei sobre isso. Eu tava com a mãozinha assim. Aí a minha filha de 14 anos, ela é muito emotiva que nem eu. Ela foi abraçou, ela foi forte, ela falou, a irmã tá com você. Ela falou, a nossa família tá aqui. Né? E ela não entende, poxa. Ela não ficou, tipo, o que que tá acontecendo? E foi muito triste, gente. Esse dia eu acho que foi mais triste aí. E aí, aconteceu, né? Eu fui começando a acompanhar, né? No dia do velório dele, ninguém queria que eu levasse ela. Mas eu falei que eu ia levar sim. Porque fazia um mês que ele não via ela. Eu falei, ela vai sim. Ah, vai. Ela vai sim. Ela vai ter a última imagem. O que seja, ela vai ver o pai dela pela última vez sim. E eu a levei. Né? E quando eu levei ela, a minha filha é muito amiga da Ellen, que é irmã do Kevin. E a minha filha tava lá. E a minha filha de 14 anos também ficou muito mal. Ficou muito mal. Muito mal, gente. Eu nunca vi minha filha tão mal, né? Aí eu liguei. Eu lembro que entre a família ia ser da meia-noite às quatro. Entre nós e a família, né? Ia ser, né? E eu cheguei uma hora da manhã. Aí eu lembro que eu liguei pra Bia e falei, Bia, o corpo chegou? Chegou, mãe. Aí a Valquíria falou, chegou. Na hora que eu cheguei lá, o corpo não tinha chegado ainda. E o corpo foi chegar às quatro horas da manhã com a mãe dele e com a mulher dele. Fiquei muito sem graça, né? Tipo, me senti, né? Mal, né? Tipo, fiquei sem graça, gente. Algo que eu... Realmente aconteceu. Às vezes foi sem querer. Falaram que o corpo tinha chegado. Mas sabe como você? Eu tava sem carro. Na época, eu falo que ali eu me senti muito humilhada, né? Porque eu tava sem carro e eu fui de Uber com a Soraya. Passei por aquela multidão com ela no colo. Passei por aquela multidão com ela no colo, né? Me reconheceram, ela. Entrei. Fiquei com ela no colo lá esperando. Ela, mãe, eu vou ficar acordada. Vou ficar acordada. E ficou acordada, gente. Ela ficou acordada. Aí, quando foi quatro horas da manhã, o corpo chegou. Com a mãe dele e com a mulher dele. Aí, né? Ela viu de longe, só que... Ela viu de longe, ela não queria ficar... Chegar perto, né? Ela ficou olhando assim, né? Porque tava bem inchado, né? O rosto dele tava bem inchado. Tava bem, né? Exposto. Tava bem... Ela, não, mãe, tá bom aqui. Eu já vi, né? Eu já vi. Aí, eu voltei com ela pra trás. Ela tava com sono. Tava bem cansada, né? Vamos embora, filha. Vamos. Aí, a gente juntou já. Muita gente. Lutou de gente já, né? Tava difícil até pra chegar nele. Lotado. Lotado. Aí, passou mais... Dez minutos, assim. Aí, ela foi. Falou com um. Falou com outro. Falou com um. Falou com outro. Falei... E cansada, né? Falei, vamos embora, filha. Aí, fui embora. Peguei ela no colo. Vamos embora. Vamos. Que já era quatro e meia da manhã. Peguei ela no colo. Minha filha... Ninguém falou assim, é... Ninguém... Não que ninguém tenha obrigação. Uhum. Posso te levar embora? Você está com alguém? E com a minha filha no colo, eu passei ali pela Vila Maria. Por trás, com a minha filha no colo. Fiquei na esquina, esperando o Uber. E fui embora. E foi isso, gente. Né? Como é que era a sua relação antes com a sua... Com a mãe dele? Antes quando? Antes de... De... Da fatalidade. É... É aquele negócio, né? A Valkyria sempre questionou assim, tipo, é... Aquele por ser de ser muito novo, né? Tipo, ela sempre falou assim, você sabia que o Kevin iria dar trabalho pela idade dele? E... Eu me sentia mal. Quando ela falava isso, eu ficava... Não tem muito o que cobrar, né, meu? Realmente ela me falou, né? Desde a barriga, ela me falou, né? Que ele iria dar trabalho. E a gente tava umas picadas, às vezes, né? Por algo da pensão, às vezes atrasou alguma coisa, né? Ou, eu queria... Paga no dia. Ou... Ou... Chega no dia, tipo, paga no dia, mas não paga no horário, né? Tipo... Eu acho que... Nunca coloquei na justiça. Não... Não coloquei, porque eu me virava, que nem eu falei. Eu me virava... Eu poderia ter colocado. Um mês antes dele falecer, eu procurei o advogado. Porque tava ficando tudo muito... Pesado. Pesado, né? E, querendo ou não, gente, ele tinha que viver mesmo. Ele tinha que gastar o dinheiro dele mesmo. Ele tinha que curtir mesmo. Ele tinha que fazer o que ele quisesse na vida dele com as pessoas que ele realmente amava. Porém, tem uma filha. Mas eu ficava triste, às vezes, de ver eu precisando, né? E... Não ter ajudado, né? Porque ele pagava a pensão, né? A pensão foi crescendo por ano, né? Que crescia a 300 reais. Mas... Quanto tava a pensão no final agora? Ela pagou a última pensão, acho que foi em abril, 2.300. Quando foi em janeiro, teria que ter aumentado pra 2.300 de janeiro. Só que ela falou que tava apertada por causa da pandemia, né? Ela quem? A mãe dele. Porque eu não tinha contato com o Kevin Financeiro. Era 100% com a mãe dele. Tudo que... A mãe dele passava pra você? Tudo, tudo. Nunca... Ele não tinha noção de nada. Era tudo com a mãe dele. Tudo que eu fazia, eu tinha que falar com a mãe dele pra depois chegar nele. Foi assim durante anos. Se sua filha precisasse de roupa, etc, era com a mãe dele que você tinha que falar? Sim. Não era com ele. Ele não sabia, ele não... Não... Ele tava em outro mundo. Ele tava vivendo. Ele tava trabalhando. Ele tava fazendo as coisas dele. E eu querendo ou não respeitava. Por mais que eu ficava chateada, né? Eu não era vista de uma maneira boa com isso. Tudo era interesse, tudo era dinheiro. Mas interesse é a pessoa que tava com ele desde o começo, quando ele não era ninguém? Porque você não... Não é isso? Sim, 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 sim. Não era ninguém mais. Então, mas como... Eu não fui reconhecida. Eu nunca fui reconhecida. Por nada. Entendi. É uma memória, né? É uma memória fraca. É, eu nunca fui. Infelizmente, eu nunca... Que nem eu falei. Repito o que eu falei. Todo mundo foi se afastando durante o tempo, né? Todo mundo vivia em casa. Até a irmã dele, a Ellen, vivia em casa. Viajava comigo. Ia pra praia. Fazia tudo. Mas aquele negócio, né? Conforme as prioridades foram mudando, eu passei a não ser ninguém. Essa é a realidade, né? Passei a não ser muito, né? Conforme eles foram crescendo, eu passei, né? Amo muito elas, a Ellen, a Evelyn. São meninas que viveram em casa mesmo. Ficavam em casa. Sempre saiam com meus filhos. Eu sou aquela mãe que sou assim. Se eu pegar o seu filho pra sair, não vem me dar dinheiro, não. É comigo. Não vem com essa de me dar... É eu. Se eu pegar, é comigo. Entendeu? Vamos viajar, vamos viajar. Vamos sair. Não tem roupa? Use do meu filho. Eu sempre fui assim, gente. Eu sou assim. Não é porque eu tô aqui que eu tô falando isso. Porque a minha casa sempre foi cheia de criança. Eu tinha os meus e os monte. E é assim até hoje. É os meus e os monte. Se você ver fotos no meu Instagram, que hoje vocês vão poder ter a oportunidade de ver quem sou eu. Foto não mostra quem você é. Mas ajuda a mostrar quem você é. Eu tenho foto desde antes de ter a Soraya aqui, ó. Desce lá embaixo e vê quem sou eu. Não digo que prova quem você é, porque fotos não prova. Mas pelo menos dá uma... Uma visão. Uma visão. Entendeu? E foi o que eu falei na internet. Desçam lá um pouquinho no meu feed e vejam quem sou eu. Pelo menos um pouquinho. Deu pelo menos 20%, né? E aí, então, você tinha a relação com a mãe dele. Tinha. Conversava, conversava. Só de referente a dinheiro. Referente a pensão, né? Referente a pensão, eu conversava só isso. Não tinha muito... Ó, a Soraya é que nem... Agora eu vou falar um assunto aqui. A Soraya teve estravismo, né? Quando ela teve três anos. Três anos, estravismo. E que o Vitor teve também, que o Vitor já fez. Usou o tampão. E a Soraya fez tratamento. Só que, gente, o tratamento do estravismo, ele é totalmente chato. Ele é extenso. A criança exige atenção. A criança não pode ficar na televisão. A criança tem que se divertir. A criança não pode ficar, né? Só em casa, essas coisas. E durante esse tratamento que a Soraya fez de tampão. Que o Kevin não sabia como era o tratamento dela. A mãe dele sabia. Que eu falava pra mãe dele. Tudo que eu fazia ali com a Soraya. Que a mãe dele pagava a pensão. E pagava o valor, né? Vivi, tá tudo bem, né? E a Soraya perguntava, né? Falava assim, né? Tal. Tal dia a pensão, tal. Era assim. E quando eu levava ela no médico, eu falava. Aí ela ia pra escola com o tampão. Teve uma hora que parou. Voltou. Gente, é muito extenso o tratamento do tampão. Então, agora ela finalizou. Que bom. E quando citam ela em questão de tratamentos. Que ela tem problema no olho. Que ela tem problema na perna. As pessoas não sabem o que eu passei no tratamento dela. Entendeu? Como era difícil, né? Eu adorava quando a mãe dele falava assim. Ó, Vivi. Vou pegar a Soraya. Só que a Valquíria lá tinha dó da Soraya usar o tampão. Então, a Soraya chorava. Então, eles tiravam o tampão. E deixavam ela sem. Como que eu ia questionar isso? Era chata. Ela chorava muito. A Soraya era assim. Ela ia pra escola. Era quatro tampão na bolsa. E os quatro ela usava. Porque ela chorava. Ela entrava chorando. Molhava. Colocava o outro. Ela entrava chorando. Colocava o outro. Entendeu? Até agora que ela... Aí quando aconteceu tudo isso. Eu fui e levei ela de novo. No oftalmo, né? Que foi pelo convênio, né? E aí a médica falou. Ela não precisa mais do tampão. Ela vai usar o óculos agora. Porque o óculos vai firmar o olho dela. Tanto que é o final o tratamento dela. Que é aquele óculos mais grosso. Não é isso? Ou não? Não, não, não. O tratamento dela é... Como é que fala? Não tem grau. Ah, não tem grau. Não tem muito grau. Acho que tem dois graus. Só pra dar uma estabilizada. Ela enxerga muito bem. Ela não tem problema de visão de não enxergar. O problema dela é mesmo com o estravismo. Entendi. E... Ela ficou dias sem usar? Ficou. Porque, gente, era muito chato. Não é que é chato. Era trabalhoso. E eu com um monte de criança, gente. Como que eu podia só focar na Soraya? Isso é algo que ninguém, tipo, nunca viu. Poxa, eu falava, poxa, leva ela pra aí também, né? Tipo, deixa ela aí um pouquinho pra ela poder... Pelo menos aí tem mais coisas. Tem parque. Na minha casa, pra mim, lá onde eu moro, pra poder ir pro parque. Eu tenho que ir pra praça, onde fica um monte de gente fumando. Fazendo um monte de coisa. São diferentes, né? Diferentes coisas. E, resumindo, ela finalizou. Depois desse buco todo, ela foi no oftal. Até contei pra médica quando eu fui. Eu falei, ah, poxa, aconteceu isso, 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 né? Fui questionada pela... A questão da saúde da minha filha. Ela falou assim, ela falou, tem uma notícia ótima pra você. A Soraya vai usar o óculos três meses. Tanto que vai fazer três meses ainda. Porque foi um pouco antes do Kevin falecer. Que ela só usa o óculos. E não precisa ela operar. Ela não precisa de operação. Que bom. Entendeu? Ela não precisa. E se ela precisar, vai ser lá na frente. Então, o óculos é pra firmar os olhinhos dela. Entendeu? E se não tivesse feito o tratamento dela, o olho dela estaria... Totalmente. Eu não sei se vocês veem os vídeos. Tem um vídeo dela aqui que ela fala... O olho dela só vira quando ela tá animada. Tá, e realmente não é um tratamento que ela vai ter 100%. Mas pra, tipo, quem nunca passou esse tipo de coisa, é fácil, tipo, julgar, né? Falar, né? Mas de ver ali... Ah, julgar é sempre fácil. Entendeu? Então, são coisas, tipo, que eu falo aqui, que... Só eu sei o que o tratamento que eu fazia com a minha filha. Sim. E eu tenho papéis isso, gente, né? Eu não... Pode falar. Aí, a questão, tipo, das perninhas dela. A Soraya não tem as pernas tortas. A Soraya... Calma, mas calma aí. Você tá... Uma coisa, só pra entender uma... Pra gente não perder o fio da miada. Com a avó, que é a mãe do Kevin, a relação que você falava, que era financeira, etc. Mas ela, por exemplo, assim, ela de vez em quando pegava a Soraya pra, por exemplo, final de semana, na casa dela, passear, ela ficava com a Soraya? Ela tinha, por exemplo, o Kevin, você falou, o Kevin tava vivendo. E a avó, tava presente ou não? Não muito. Não. Eu acho que não seria legal mentir aqui. Era mais quando o Kevin tava lá, né? Quando o Kevin tava na casa dela. Sim. Quando o Kevin tava lá, ela pegava a Soraya. Era que nem eu falei, como ela não queria ir, acabou virando um costume ela não ir. Então ninguém queria... Ela era chatinha, chorona, quem que ia ficar chorando? Ela chorava pra caramba, não via. Ela não ia. Então, mas quando ela pegava, quem cuidava era ela. Tipo, ela que dava banho, ela que fazia as coisas. Aí, às vezes, ia a minha filha mais velha, ela que cuidava, dava banho, essas coisas, né? Mas pegar... Não. Pegar, assim, tipo assim, ah, ó, esse final de semana deixa comigo. Não. Não teve poucas vezes. Acho que a Soraya viajou com eles, acho que uma ou duas vezes só. Que foi o final de ano, que eu te falei que eu trabalhei, que viajou ano novo com eles. Que a Soraya me ligou chorando. Bastante. Tratavam ela muito bem, ela era muito amada, tenho certeza que ela é amada por todos eles. Mas não, a Soraya não foi muito presente, não. E hoje não mais. Hoje também não tem essa relação. Eu acho que ela pegou a Soraya umas três vezes. Três vezes. Depois do episódio? Sim, sim, sim. Porque, como você falou, ela tem muito do pai. Muito... Sim. Eu, na condição de pai, vendo a extensão do meu filho na pessoa, na minha neta, por exemplo, eu ia querer reviver essa emoção e poder enxergar ali. Não há essa relação? Ela ficou... Foi muito lindo, gente, o aniversário da Soraya. Eu ouvi falar assim, usou a imagem da Soraya para se promover. Tá, vamos lá. Quando você fala essas coisas, você tá falando da ex-mulher dele? É, ela falou isso. Isso mexeu, eu fiquei muito chateada, gente, com isso, né? Não tô atacando ninguém, nem respondendo pra briga, nem chamando pra chincha, nem querendo ser mais, nem menos, são coisas que realmente... é... chato, né? Todo, que nem eu falei, o Kevin, a gente brigava o ano todo. Mas no aniversário da Soraya... É sagrado. Sagrado. Era um respeito. Tanto que o aniversário da Soraya é de cinco anos, eu não queria fazer. Eu não queria fazer. Eu fiz porque ele queria. Eu falei, caramba, Kevin, já teve todos os anos. Eu falei, não vamos fazer, ele vai. Eu falei, não precisa, ele falou, vai fazer sim. Tá bom. Ele foi. Todos ele iria. Ele foi a última ir embora. As minhas festas são aquelas festas que você tá aqui comendo pão carne louca, a pessoa criança vai passar, pá, vai bater no seu pão, vai pisar no brigadeiro, é essa a minha festa. Da minha casa. Essa festa boa. É assim. As festas da minha casa eram assim. Eu acho que às vezes ele sentia essa falta de viver isso. Era pão carne louca, pão com hot dog, salgado, pastelzinho, é essa a festa de pobre. Festas mais simples que as crianças ficam felizes. São as festas legais. Eu amo essa festa. Porra, você tá ali comendo refrigerante, você vira, passa a criança. Ele tá se convidando pra festa. Volta a próxima. Pode chamar porque ele vai. Nessa última festa dele, ele saiu com um copo de carne louca desse tamanho assim. Aí, ó. É, mano, carne louca é bom, né? Porra. Acabou a carne louca. Pastel. Então, era um ano que realmente a gente se unia. Se ele teve vergonha de mim, se ele teve o que for durante os anos, sinto muito, né? O que eu vou fazer se teve vergonha de mim? Né? Mas esse ano, o ano do aniversário dela era primordial. Era algo especial que a gente se respeitava. Era o único momento que a gente, tipo, falava, vamos e a nossa filha. Porque ela tava parada bem junto. Tem até um vídeo muito lindo que a Soraya, no aniversário dela, de quatro anos, que ela sai correndo no meio da festa e pula no colo dele. Momentos que eu não esqueço. Momentos que quem esteve durante, desde o primeiro ano, sabe. Quem viveu ali, ó. Entendeu? Não adianta falar, chegar, eu sei. Tem que viver, tem que saber, tem que acompanhar. E eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que julgar ninguém. Eu não falo de quem eu não conheço. Eu não posso julgar quem eu não conheço. Se eu não conheço, eu tô aqui com você. O que eu sei de você? Eu tô te conhecendo agora. O que eu vou falar da sua vida, poxa? Eu tenho que saber. E mesmo se eu souber 10% da sua vida de algo que você errou, eu não te conheço. Se eu souber 15, 20% da sua vida, eu não te conheço. Eu não sei o que você passou. Você tá entendendo? Então, é chato demais. Aí fiz o banner, mandei a Soraya gravar uma música. Com a madrinha dela, que a madrinha dela canta, né. Eu falei, não, eu tenho o que fazer, meu. Porque no aniversário da Soraya ficou um buraco, ó. Foi muito, foi uma emoção pra todos que foram convidados. Foi muito emocionante. Aquele momento do parabéns. Porque era todo ano. Imagina, você tá ali 5 anos com a pessoa ali do seu lado, e no sexto não tá. Até pra ela, se você vê os vídeos, é tão bonitinho. Aí eu falei pra madrinha dela, gravou a música, né. Aí eu mandei fazer um banner, gravou a música, e ela canta a música, né, na festa. E foi muito lindo. No aniversário dela, foi tão, achei, eu falo que no aniversário da Soraya, foi tão lindo, gente. Que parecia que na hora do parabéns, ela cantou morrendo envergonhada, né. Que ela é, tem um vídeo dela cantando antes, dançando, fazendo tiktok, assim, papai, você agora é um anjo. Na festa ela tava assim, ó. Papai, morrendo de vergonha, né. A Soraya, fora das câmeras, né. Eu falei, Soraya, engraçado. E ela cantou, bonitinho, morrendo de vergonha. Aí na hora do parabéns, gente, cantamos parabéns. Aquela tristeza já, né. Todo mundo, foi uma festa linda, mas tinha aquele, aquela tristeza, né. Porque ele não tava ali, gente, ele não tava ali. E eu falei, vou fazer homenagem, sim. Com todo respeito, a qualquer pessoa. Com todo carinho. Entendeu? Fiz, ela cantou. E na hora do parabéns, você acredita, meu. Ela parou, deu o primeiro pedaço de bolo pra mãe dele. Parecia que ele tava ali do lado dela. Que ela tava tão emocionada. A família dele tava muito emocionada. Tava todo mundo muito emocionada. Porque a mãe é a que mais sente, né. A mãe é a que mais sente, né. A Valkyrie, ela sentiu muito. Muito, 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 muito. Se vê, tipo, nos olhos, tipo, é a mãe dele, né. Tipo, ela sentiu, sim, ela sentiu muito. E parecia que ali, por Deus do céu, parecia que ele tinha ido lá. Dá pra sua avó, a Valkyrie chorou muito. Todo mundo ficou muito emocionado. Foi algo que quem tava ali, viveu. Todo mundo sentiu a presença do Kevin ali mesmo. Naquele momento ali, foi um momento lindo, gente. Foi um momento que não foi por maldade, não foi por interesse. Não foi pra me promover. Naturalmente. Foi naturalmente, entendeu? Não esperava que fosse dar essa conversa toda. Não esperava mesmo. Fiquei surpresa, fiquei chateada, né. Mas não posso, tudo que eu falo vira contra. Tudo que eu quero brigar, tudo que eu quero aparecer. Então, né, eu fiquei, poxa... Isso eu não falei na internet. Tipo, sabe quando você... Engole seco. Engole seco. Engole seco. Isso eu não rebati, não falei, fiquei muito chateada, né. E foi muito lindo. O que você não rebateu na internet que a ex-mulher dele falou de você? Na realidade, tudo que eu... Na hora que eu vi que ela citou o meu nome, né. Porque a... Na realidade, quando começou toda essa briga, Nessa discussão, foi antes do Kevin não estar aqui. E por que começou antes? Porque ela tá aqui assim. Vou falar o que eu vou poder... A real. A real, entendeu? Não tem um... A parte que eu errei, eu vou falar. E a parte que eu acertei como mãe, eu vou falar também. É... É... Eu abri a casa de pergunta. Do seu Instagram. Do Instagram. Hum. E xingaram ela. E eu respondi... KKKKKKKK. Parem de falar isso, pessoal. Foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Você deu uma risada e pediu pra parar. Isso. Hum. Foi a pior merda que eu fiz. Hum. A pior merda. Daí foi a merda que eu fiz. Por quê? Porque, querendo ou não... Por mais que eu não... Não foi eu que falei. Não foi eu que xinguei, que eu afrontei, que xinguei, não saiu de mim. Eu abri o meu Instagram, uma caixa de perguntas, desnecessariamente. Eu abri ali uma caixa de perguntas, respondendo uma pergunta totalmente, que não tinha nada a ver comigo. Mas, em responder perguntas, acabei abrindo. E, automaticamente, ela respondeu. Ela? É. Pra você? Dez minutos, sim. Hum. Falando da Soraya. O quê? Falando que ela era piolenta. Que eu tinha que tratar da cabeça dela, que era... É... Piolenta. Que ela... Que eu tinha que tratar dos olhos dela, que eu tinha que tratar das pernas dela. E... Nesse momento, gente, eu acho que talvez se ela tivesse falado pra mim assim, Ô, sua vaca, paga essa xingada a mim. Eu. Eu ia falar, me desculpa. Eu, eu. Ia falar. Desculpa eu ter falado de você. Uhum. Mas foi... Na Soraya. E aí, ficou ali. Aí, teve uma discussão, falei com a mãe dele, tudo. A Valquia falou, não, vou ver isso. Vou conversar com ela. Não tenho nada a ver com vocês duas, entendeu? Só que eu não posso falar da Soraya, né? Discutimos feiamente ali, né? Que eu não vou entrar em assuntos muito... Que eu prometi que não ia ficar falando dela, gente. Que eu não quero. Isso me trouxe muito problema, tanto emocional como no meu dia a dia. Como eu até, tipo, na minha filha. Entendeu? Eu tenho medo da minha filha por isso. Minha filha sofreu um bullying lá na frente. Porque o mundo é maldoso. Quando aconteceu isso, eu saí do teatro. Eu ouvi pessoas fazendo comentários que eu era mãe da filha piolenta. Então, eu fiquei muito sem graça. Então, se falaram isso na minha frente, imagina as minhas costas. Minha filha pode estar brincando numa praça e vir alguém e falar, vai ao piolenta. A única coisa que eu tenho pra falar sobre esse assunto é isso. Pode me xingar. Pode me arregaçar na rua. Mas ela é muito pequena. Ela é uma criança. Mas posso falar uma coisa? Não pode xingar você, não pode xingar ninguém. Afinal de contas, você é uma super mãe. Tem uma filha maravilhosa. Acho que a gente tem que promover a harmonia. Sim. Eu não... Tá, desculpa. Mas aí, isso começou antes do Kevin acontecer com o Kevin. Isso, isso, isso. Isso. E aí, no aniversário da Soraya, e antes de tudo isso que aconteceu, ficou indo no ar, né? Certo. Aí, lembro que eu conversei com o Kevin ainda. Ele falou, ah, Vivi, mas tem que fazer. Eu falei, mas ela faz. Quem não acompanha não é você. Peraí, peraí. Só pra não perder o fio da miada que você tá contando. Você chegou a contar pro Kevin... Falei pra mãe dele. Ah, pra mãe dele. Falei. Porque eu não tinha contato direto com ele. Ah, tá. Né? Certo. Né? E como a mãe dele, ela tava com... Ela tava, tipo, do lado deles, assim, né? Digamos assim, né? Ela tava ali. E quem... Né? Aí ela tentou resolver da melhor forma, né? Eu falei pra ela, você sabe quem que eu sou. Há muito tempo. Sim, você sabe quem que eu sou. Né? É... Vou levar ela de novo. Né? Ela vai fazer. Só que você sabe. Conversamos lá, não. Vivi que o Kevin ainda falou assim, ah, o problema é de vocês duas. Nós não temos que falar da Soraya. Ela deixou bem claro, tipo, a Soraya, né? E... E ela chegou a falar com ela? Com a ex-mulher? E ela não falou muito nesse assunto comigo. Não falou. Não falou muito nesse assunto com ela. Só falou que não tinha que falar da Soraya. E ela falou a mesma coisa que, tipo, eu falei. Então, fala de mim, né? Uhum. É... E eu volto a falar. Naquela época, eu pediria desculpa, gente. Pediria se fosse... Tivesse xingado a mim. Eu faria... Me desculpa. Eu, gente, eu. E falei isso lá atrás. Tipo, eu pediria desculpa. Mas, tipo, afetou diretamente a Soraya. E isso... Geramos uma discussão gigante entre nós. Mas morreu ali, gente. Brigamos, né? Já era. Sim, ficamos ali. E quando foi o aniversário da Soraya, eu vi muita gente marcando ela nas fotos. Aparecia mais ela e a Soraya do que tudo. Pessoal, os fãs... Ela, a ex-mulher. Os fã-clubes começaram a marcar muito, muito, muito. Na festa, eu louca, fã-clubes, marcando, me marcando, me marcando. Eu abria, era... E eu respondi. Com os fã-clubes. O que você respondeu? Eu falei assim pra ele, assim... Para de ser o saco. Eu falei assim pra ela. Vocês não sabem de nada. Ficar postando foto, me marcando. E pior que as pessoas me marcavam. Ficar me marcando desesperadamente. E aí, isso me incomodou. No fã-clubes dela. É, o fã-clubes dela. Me marcou. Me marcou um monte. Sequencial. E aquele foi me irritando. Me irritando, me irritando, me irritando, me irritando, me irritando, me irritando, me irritando. Porque eu não tive contato com ela. No velório do Kevin, ela me chamou pra ir até o... O corpo, né? Só que a Soraya não quis. Ela me chamou pra ir até ele. Mas a Soraya não quis. Ela fez questão da Soraya ali pra ir até ele. Mas a Soraya... Acho que ela ficou meio ané. E eu respondi o que o fã-clubes fez. Espanou. Botou o print que eu falei. Para de falar. E falei, falei, falei. Para de ficar me marcando. Vocês não sabem de nada. Nunca perguntou da minha filha. Não quer saber. E realmente, gente. Não é dela, não. Só geral. Não quis saber da Soraya. Ninguém quis saber. Ninguém perguntou da minha filha. Minha filha não recebeu nada até agora. A não ser o carro, tipo, financeiramente, assim... Ah, eu vou ajudar você. Ah, eu ia pagar a escola. Eu vou ajudar. Não. Ninguém. Ninguém. Quando eu falo isso, de modo geral, ninguém. Entendeu ninguém. A mãe dele não está mais próxima da Soraya hoje? Com tudo que aconteceu? Ela viu ela umas vezes. Ela pergunta. Às vezes. Eu tenho contato mais com ela, tipo, em questão do inventário da Soraya. Essas coisas, né? Mas essa mãe mesmo, ela falou. Vi, vou pegar a Soraya, né? Ela viu ela umas três vezes, assim. Quatro vezes. Viu a Soraya, assim. Mas é como a gente não tinha muito contato, não adianta ter contato agora. E eu sei que todos eles ali, todos veem a Soraya nele, porque é igualzinho, né? Mas a questão é a Soraya também. A Soraya não gosta. A Soraya vai pra lá. Quando a Soraya vai, ela quer ir embora. Ela não fica. Ela é descolada. Ela não é. Ela não é. É dela. A última vez que ela foi mesmo, era meia-noite. Estou indo levar a Soraya. Eu falei, não. Ela acabou de ir. Ela foi quatro horas da tarde. Ela vai ficar aí. Amanhã às cem, você traz ela. De Mogi pra cá. Tá bom, Vivi. Aí no outro dia, deu banho, né? Tudo. Trouxe pra cá. Mas ela não fica, né? Ela acostumou assim. Ela não é acostumada a ficar lá, né? Em algum momento, você se deu bem com a ex-mulher dele, assim? Ou... Ou... Não tinha contato. Não tenho o que falar dela. Não tenho. Não a conheço. Entendi. Não sei da vida dela. Não posso falar dela. E se eu soubesse, não faria isso. Foi só aquele dia daquele rá-rá-rá que você falou? Sim, sim. Só. Não a conheço. Sinto muito se a Soraya... Pegou piolho. Sei lá, passou pra filha dela. Não sei. Me desculpa. Mas isso é coisa de criança. Acontece. Eu sinto muito, né? Eu acho que... Sei lá. Eu prometi que eu não ia falar nesse assunto, que nem eu te falei. Me trouxe muitos problemas, gente. Que nem eu falei. Me trouxe muitos problemas. Talvez até afete a forma que eu tô falando aqui. Suavemente. Agrave as pessoas. Ah, eu vim a xingar. Mas realmente... Foi isso que aconteceu. E quando eu explanou isso, foi os fã-clubes que explanaram essas coisas, né? Falei mesmo no momento que eu falei. Entendeu? Eu fiquei muito abalada. Não gostei, né? Porque eu sei quem gosta da Soraya, quem tá ali e quem não tá. Quem gosta, quem não gosta. Eu vejo muito isso. E gerou essa confusão. Aonde aconteceu tudo isso, né? Ah, Sofia, ia falar isso. E ela, né? Tipo... É chato. A única coisa que eu quero finalizar essa história aqui é que... Sabe? Eu quero que tudo isso fique lá atrás, sabe? Eu não tô aqui pra fazer mal pra ninguém. Eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero briga com ninguém. Eu não sou essa pessoa que as pessoas falam na internet. A Soraya foi feito tratamento sim. A Soraya não tem a perna torta. A Soraya anda com a perna... A Soraya não precisa usar bota. A Soraya não precisa usar... Simplesmente a Soraya pisa pra dentro. Mas não precisa fazer cirurgia. Não precisa usar bota. Não precisa fazer nada disso. Coisas que eu sei e que a mãe deles sabe e mais ninguém sabe. Agora, se ela não passava pra ele, eu não posso fazer nada. Como é que tá o inventário da Soraya hoje? Ah, tá em andamento, né? Não é algo fácil, né? As pessoas falam assim... Ah, você tá rica. Ah, você vai gastar o dinheiro com os seus filhos. Eu tenho dó da sua filha. Que você vai gastar com os seus filhos. Você não tem vergonha de andar com um carro que não é seu? Você já devolveu o carro? Eu fui afetada... Só que assim... Mas por que? Só entendi... Como é que esse carro caiu na sua mão? A mãe dele deu pra mim. A mãe dele... Até ela me chamou hoje e falou assim... Vivi, eu vou passar o carro por nome da Soraya. Tudo. Mas as pessoas que não me conhecem, pensam assim... Ai, ela tá deslumbrada com o primeiro carro da vida dela. Mas ninguém sabe que eu já tive 10 carros. O páreo novo, o páreo velho, o polo novo, um páreo velho, um ônibus. Eu tive vários carros. Eu sempre tive. Minha mãe sempre teve. Com 18 anos, minha mãe me deu o meu primeiro carro. Carro pra mim não é... Eu ando a pé. Eu ando de Uber. Carro pra mim não é questão de ser melhor ou ser menor, não. Eu até falei, vem buscar o carro. Vou andar. Eu tava a pé há dois meses, vou continuar andando. Vou andar de Uber, vou andar a pé. Então é assim. Entendeu? Então, né... Esses assuntos assim geram muita desgaste, né? Que é muito ruim, né? Que nem eu falei, santo ninguém é. Quem é santo? Quem nunca errou? E eu sei do meu erro. Eu sei dos meus erros. Infelizmente ter respondido desnecessariamente coisas que eu não poderia ter respondido. Uhum. Entendeu? Porque é chato. Mas que nem eu falo. A única coisa que eu falo é que a minha filha não tem. A gente tem um bullying. Eu acho que pra mim seria a pior coisa do mundo. Só isso que eu tenho pra falar. Não tenho mais esse assunto pra falar. Não quero mais me fazer de vítima. Não quero me fazer de coitada. Não quero, gente. Não essa não sou eu. Eu só quero paz. Porque o mal... Se queriam me fazer o mal, conseguiram. Me destruíram aqui e aqui, ó. Porque é horrível você ser apontada por algo que você não é. Por ninguém saber a sua história. Porque ninguém... As primeiras pessoas que me deram a oportunidade de falar foram vocês. E eu também não buscava. Eu não buscava. Eu sabia o que eu era. Isso me confortava. No começo, não. Eu falava, porra, meu. Estão acabando comigo. Não é assim, né? Ninguém sabe de nada, mas... Hoje em dia eu falo. Eu sou mãe. Eu cuido. Se eu tiver que sair pra beber uma copa de uísque, eu vou sair. Só que assim. Se meus filhos estiverem em casa, vai ter alguém cuidando deles. Maior de idade. Vai ter a pizza deles. Vai ter os amiguinhos deles. E eles vão estar ótimos. E bem cuidados. Nunca tive problema de conselho tutelar. E cito isso. Se quiser vir atrás de mim com qualquer coisa, reportagem, saber quem eu sou. Vem tranquila. Não tem problema. Não tem. Então, isso é um assunto mesmo que eu falei desde o começo, sabe, gente? Não é um assunto que não é legal eu falar que eu posso sair daqui e ser atacada lá fora. Tipo, ser fuzilada por algo que eu falei suavemente, né? Essa é a realidade. Mas a verdade foi essa, né? Errei, sim, em ter respondido comentários desnecessários, né? Porque as pessoas não sabem. Mas também eu sei quem eu sou. Eu não posso também fazer assim, sendo que eu sei da verdade. Até porque a verdade passa pela sua vida, né? Sim, você entendeu? Você faz parte. Então, eu não posso julgar, gente. Eu não posso julgar ninguém. Eu vejo gente falando de mim. Não vou citar nomes aqui. Ela é louca. Essa mulher é retardada. Essa mulher é ridícula. Vocês já viram ouvi isso? Eu falar isso de alguém na internet? A palavra retardada, a palavra louca, é algo muito grave que se fala de uma pessoa. Exatamente. E é algo muito desrespeitoso. E eu não pude brigar na internet. Eu não podia porque eu era fraca. Eu era fraca. Quando eu falava, ah, eu já era fuzilada. Eu não tive oportunidade. E isso me fez muito mal. Eu falei que esse tempo que o meu Insta ficou desativado, foi até ótimo pra mim. Porque foi o tempo das pessoas me esquecerem. Espera, né? Que me esqueçam, me vejam de forma positiva. Eu não tô aqui pra acabar com ninguém. Eu tô aqui, como eu falei, Kevin foi um ótimo pai. Quando podia estar, entendeu? Tive problema sim, mas foram resolvidos. Não precisei expor nada na internet. Podia ter exposto, viu? Muita coisa. Podia ter dado uma de louca. Nunca vi você falar um A. Não falo, não apareci, não apareci, gente. Se hoje eu tenho seguidores que eu tenho, eu agradeço. Entendeu? Ai, biscoiteira. Ai, você ganhou seguidores. Ai, que louqueio. Não é sua essa fama. Eu falo, o que não for meu, sai fora. Quem não gostar de mim, é só sair. Mas a fama, qualquer pessoa que chegasse perto do Kevin, ia pegar um pouco de fama. Concorda comigo? Ele é uma pessoa totalmente iluminada. Foi muito triste o que aconteceu com ele. Acho que foi muito, uma morte muito triste. Muito prematura. Como é que você vê a morte dele? Na história, o contexto todo? Como é que você analisa tudo aquilo? A forma que eu penso? É, que rolou. Ah, gente, eu acho que... Sei lá, eu acho que o Kevin... Não digo todos, mas as amizades deles eram muito tóxicas. Muito... Tóxicas. Dinheiro. Sei lá, eu não estava lá, né? Eu não sei, mas... Não, pela história que o Brasil sabe. Como é que você conviveu com ele? O que você acha? Fala, eu acho que isso é verdade. Ou isso... Você diz no momento? É. Ah, gente, eu acho que... Sei lá, eu acho que ali o quarto que estava era muito pequeno. Eu acho que muita coisa ali rolou que ninguém sabe. Tipo... Cada um fala uma coisa, né? Cada um vê uma coisa. Cada um fala. Falam que ele ficou pendurado. Outros falam que ele caiu direto. Drogado, ele estava nitidamente, né? Uma outra... Nitidamente, né? Como ele estava, né? E... Uns dias antes, eu estava conversando com a mãe dele. Que a mãe dele falou assim... Estava tentando fazer ele conversar com o psicólogo, essas coisas. Só que o Kevin ficava quieto, ela falou. Ele não consegue ficar na cadeira. Ele não consegue conversar, porque era online, né? Hum, tá. E ele não ficava quieto. Ela falou, Vivi, eu não consigo fazer ele ficar quieto. Aquilo que... Né? Porque... Por mais que, assim, eu tinha algumas discussões com a mãe dele. Quando a gente se via, a gente sempre resolvia da melhor forma, né? Não precisava ficar aquele mal. A gente podia ficar um tempo sem se falar, mas depois... Porra, era a Soraya. Altamente civilizada. Entendeu? Sempre foi assim. E eu nunca expus nada, gente. Eu nunca apareci. Eu nunca apareci. E eu fico triste de, tipo, quando as pessoas falam biscoito. É biscoiteiro. Tem pessoas que ficam mandando foto de biscoito pra mim na internet. Eu falo, porra, meu. Eu fico... Hoje em dia eu dou risada. Mas é muita maldade, gente. É complicado. E é que a forma que você falou em questão dele... Dos amigos ali no quarto... Eu acho que não os conheço. Porque, como eu falei, eu passei a não conhecer mais a vida que ele tinha. Eu passei a não conhecê-lo mais. Eu não sabia quem era. Foi uma transformação absoluta. Eu não conhecia. Eu não conhecia a vida que ele tinha. E ele não conhecia a minha vida. Ele não sabia da minha vida mais. Ele não sabia de nada de mim. E eu não sabia dele. Eu não sabia, gente. Como que eu vou falar? Esses amigos deles novos eu não conhecia. Os amigos que eu conheci são os verdadeiros amigos deles que estão... Que estiveram com ele, né? Que eu sinto que os meninos dos 4M... Que foram verdadeiros amigos dele. Mas as outras pessoas... Como é aquele negócio? Como que julga? É, foi o que eu nem volta a falar pra você que você tinha ido no banheiro. Eu falei... Eu tô te vendo aqui. Né? Eu não te conheço. Eu não sei. É algo muito... Você é muito... Eu pegar algo ruim de você que você fez e falar... Você é isso. Não sei. É onde eu sinto que as pessoas foram muito mal informadas em me julgar. Porque tudo é um contexto. Entendeu? Errar, eu assumir o Zé. Eu assumir aqui o meu erro. Eu errar aqui o meu erro. Eu vou ter feito a cagada de abrir essa bendita caixa de perguntas aí, né? Que foi... Mas não foi eu que xinguei. Não saiu de mim, entendeu? O xingamento. Mas foi só isso, né? Você falou do momento ali da situação ali do Kevin... Sim. Que aconteceu com as drogas, etc. Quando você conheceu ele, o Kevin e drogas já existiam? Ele fumava? Só fumava. Sim. Bastante. Ele fumava. Mas depois eu não me vencia. Você já usou também? Já fumei, já. Só assim. Não assim tanto assim, mas já. Lá nas antigas, sim. É que nem eu falei. Quando eu desbravei o mundo, eu... Entendeu? Pra mim foi algo muito... Foi libertador. Foi. Isso foi. Libertador. Foi. E... Bebo. Assim, ó. Quando eu tenho que beber, eu bebo. Não pra ficar doidona caindo, mas... Quando chega um sábado alguma coisa, eu faço algo em casa, bebo. Essas coisas mais... Não uso drogas, essas coisas. Até porque nem posso, nem tenho muito tempo, né? Pra ficar... Mas quando não tô legal, dou uma volta, ó. Vou guardar um dinheiro, vou sair, vou dar uma volta assim. Vou sair hoje e pronto. E amanhã, quando dá nove horas, tem que estar de pé de novo. Tem que... Né? Tem que encarar. Tem que encarar a realidade da vida, né? Ou se tem dinheiro, tem alguém, fica. Mas... Não adianta eu colocar máscaras aqui e falar o que eu não sou. Essa sou eu. Entendeu? Não tenho problema nenhum em falar a verdade pra ninguém. Então, a grana, a fama, potencializou aquele uso dos aditivos, deixou... Perdeu o chão, então. Eu acho que... Eu acho que isso aconteceu de verdade. Que triste, né? Foi, foi. Foi. Eu não posso falar, né? A gente não tava lá. Lógico. Mas foi algo que realmente... Você fala, caramba, meu. Você fala, que loucura. Precisava disso. Eu, eu, quando acontecia isso, eu fiquei... Falei, eu não acreditei. Quando aconteceu o primeiro momento, eu não acreditei no que tinha acontecido, que acho que ninguém acreditou. É surreal. Totalmente fora da realidade. Surreal de verdade. Ele não merecia isso. Ele era um menino muito bom, meu. Ele era um menino que ia crescer muito. Ele ia brilhar muito. Ele ia ser muito feliz, né? Com as pessoas, com a mulher dele. E fazer muita gente feliz. É, ele ia ser muito feliz com a mulher dele. Ele ia ser muito feliz. Muito, muito. Talvez eu não tive a oportunidade de conhecer ela nem ninguém. Não tive mesmo a oportunidade de conhecê-la, nada. E causou muita intriga, né? E é isso, gente. Acho que... É. Bom, deixa eu... Vou abrir daqui a pouco para o pessoal fazer a pergunta ao vivo. Certo? Enquanto isso, vai me mandando o chat, que eu vou dar uma olhada. E vamos falar sobre... Deixa eu só... E deixa eu falar outra coisa assim, gente. Quando aconteceu essa história toda, vou relembrar aqui um algo. Quando aconteceu, eu fiquei tão nervosa quando eu vi essa brigada na internet. Que nessa briga, eu acabei citando uma coisa da mulher, da filha da mulher. Falando um defeito, né? Algo assim, né? Mas eu como mãe, gente, no outro dia, eu acordei. A primeira coisa que eu fiz foi ir no store. Me desculpa. Eu. Me desculpa. Eu estava nervosa. Essa não sou eu. Quando a gente está nervosa, a gente realmente fala tudo. Eu estourei, estourei. E os meus distores foram apagados. Graças a Deus foram apagados, porque eu falei muita coisa. E fora eu denunciando, eu não consegui. Mas no outro dia eu pedi desculpa. Porque não se fala de uma criança, gente. Não se fala. É, aquela coisa que você falou, que falaram da sua, você falou... Você entendeu? Mas no outro dia, eu como mãe... Entendi. Eu pedi desculpa. Mas é nobre essa postura. Você entendeu? Eu pedi e me senti arrependida. E fui julgada, viu? Pela minha mãe. Pela minha mãe. Pelas pessoas que me conheciam. Você errou aí! Você é louca! Eu... Primeira coisa, gente, que eu acordei... Tem até salvos daí. E o que fizeram reverteram. Claro, né? Falaram de outra forma, né? Mas eu pedi desculpa, porque criança é criança, gente. Criança é criança. Criança é linda. Criança é luz, né? Essa parte eu peço desculpa com todo o meu amor, gente. Mas posso falar? Relaxa. Assim, entendo. E está certo você pedir desculpa mesmo. Criança é criança. Não tem nada a ver. E eu me senti tocada. No outro dia, além de eu ter ouvido minha mãe falar, porque eu sou aquela que escuta... Eu escuto minha mãe falar. Eu falei, puta, o que eu fiz, mano? O que comagada que eu fiz? Minha namorada falou, porra, meu, você errou aí. Fiz, pedi. De coração, viu? Pedi ali e acabou. Só falei, só peço desculpa por isso. Entendeu? É que também é foda ficar só apanhando, né? Você está entendendo? Então foi a uma defesa. Mas se em um meu são... Nunca faria isso. Não tive. Gente, eu amo criança. Estou falando para vocês que a minha casa... Os meus, quando não inventa, cada um inventa sempre um. Cada um inventa dois. E quando eu vejo a minha casa está assim. Está com 15. Virou um jardim de infância. Virou e sempre... Não é hoje. Sempre foi assim. Eu passo na rua, gente, na rua da minha mãe. Todas as crianças eu vi. Tia Evelyn! Hoje eu passei. Tia Evelyn, a gente vai te ver na televisão. Falei, você não vai me ver na televisão, não. Tia Evelyn, abraço e beijo. Aí levo. Fiz o aniversário do meu filho esse ano. Juntei 15 amiguinhos dele. Ficou lá no quintal. Isso. E para todos. Para todos. Para todos. Vai ser sempre assim, gente. Então criança é algo que eu, por ser mãe, eu não falaria. Falaria isso. No meu são. Não... Foi realmente algo... É o lapso. Foi um lapso. Foi. Mas ó, vou falar para você. Você é uma puta guerreira. Passou muito de coisa. Tenho certeza que todo mundo entende. Isso é... É tranquilo. Escolhemos o telefone que a gente vai ligar. Com quem que a gente vai falar? Você não sabe o nome da pessoa? Eu soube. Alguém que não gosta de mim. Hã? É Nana. É Nana? Hã? Ai, Nana. Vai. Vai. Vamos falar com a Nana. Acho que a Nana foi embora. Ei, Nana. Aparece aí, Nana. Acho que a Nana estava assistindo o programa. Oi, Nana. Oi. Tudo bem com você? Oi, não entendi. Desculpa. Eu falei se está tudo bem com você. Estou bem, graças a Deus. Oi, eu pensei que você não ia atender. Pensei e falei, acho que a Nana foi embora. Acho que você estava assistindo o programa e deu uma saídinha. Não, não estou assistindo. E aí, o que você está achando do programa? Está gostando? Top. Top? Estamos dando... Primeira vez que ela está falando, está gostando? Olha ela aqui, olha. Dá só, fala aí. Oi, Nana. Tudo bem, linda? Tudo bem, meu amor? Oi, é. Você é fã dela há muito tempo? Como é que é? Então, eu comecei a acompanhar a Evelyn assim que aconteceu o ocorrido com o Kevin. Aí teve toda essa confusão toda. Eu sempre fui do lado dela. Porque ela mostra ser uma mulher verdadeira. Ela é autêntica. Ela não precisa de fama, que nem as pessoas falam. Porque se ela quisesse fama, ela tinha revertido isso desde a gravidez dela. E ela não precisou. Hoje, ela usa a mídia, sim. Mas por quê? Pelos filhos dela. Eu sou mãe. Eu sou mãe. E eu entendo o lado dela. E eu, no meu caso, no lugar dela, eu faria o mesmo. Ela nunca precisou da fama antigamente. Hoje, ela usa a fama para ela sobreviver com os filhos dela. E ela tem todo o apoio. É que nem ela disse. 90% dos meus seguidores gostam de mim, realmente. Eu não digo nem 90%. Eu digo 99% gosta de você de verdade. Porque você é verdadeira. Você é sincera. E o pessoal ama você. E a única coisa que eu tenho para falar para você, nesse momento, é que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém, linda, sua linda. Ilumina os seus caminhos. Que você venha a crescer cada dia mais. Eu deixei que estava todo mundo lá no YouTube escrevendo, falando Evelyn, se é Evelyn, aquilo. E eu falei assim, Evelyn não quer biscoito. Porque se ela quisesse biscoito, biscoito, era seis anos lá atrás. E ela não precisou disso. Eu quero que você saiba que você tem pessoas que gostam de você de verdade. Obrigada, meu amor. Todo dia eu entrava no Instagram procurando Evelyn e eu achava. Aí eu comecei a seguir a sua filha. Eu falei assim, não, ela vai aparecer. E Deus é maravilhoso. Você está de volta. E que venha muitos trabalhos para você. E foi que nem eu deixei lá no YouTube. Esquece, porque a Vivi vai estourar o Brasil. Sua linda. Esquece, que venha muitos trabalhos para você. Porque você é merecedora de tudo que você está vivendo. E não liga para o que os outros falam. Eu sou mãe, hoje eu sou casada. Mas eu fui mãe solteira. Meu filho vai fazer 12 anos. E eu sei o que é passar por um pai ausente. Então, hoje, como é que eu posso dizer? Se eu vou falar, meus olhos enchem de lágrimas. A gente, quando tem um pai ausente na vida de um filho, a gente acaba exercendo os dois papéis. De mãe e pai. E a partir do momento que a gente exerce esses dois papéis, para a gente é tudo. O filho, você tem seis filhos. Eu tenho dois. Então, nossos filhos, é prioridade. Então, abraça o mundo, porque o mundo é para você, que você vai estourar. A gente vai ver várias notícias. Evelyn fazendo isso, fechando as melhores marcas na internet, divulgando o que você merece. Obrigada, sua linda. Obrigada, meu coração. Eu fico muito feliz, Nana. Você é linda. Que Deus abençoe a sua vida, seus filhos. Amém. Tá bom? Você é uma linda. Tá bom? Vou lá ver quem é você. Vou lá te seguir, hein? Obrigada pelo carinho. Tá bom, meu amor? Tá? Deus abençoe muito você. Obrigada por cada palavra. Amém. Tá bom, meu amor? Um beijo no seu coração. Amém. Um beijo. Fica com Deus. E um beijo na Soraya. Doce. Esquece. Esquece. Beijo, Nana. Ela vai estourar, não vai? Eu também acho. Vai. Eu concordo com você em tudo. Eu sei que você falou. Eu assisti o da Geise Arruda. E realmente, a gente, mulheres, sofremos preconceitos, sim. Mas é aquele negócio. Os humilhados serão exaltados. E o seu momento de exaltar vai começar a subir a partir do momento que você pisou nesse programa. O mundo tá conhecendo quem você é de verdade. Amém. O mundo hoje tá conhecendo quem é de verdade. Porque é fácil a gente jogar uma foto, os comentários das pessoas falam de você. Mas hoje o Brasil tá conhecendo você de verdade. A verdadeira ébine que você é. É isso. Não é porque você... Não, fala, fala. É verdade? Não é porque a sua filha é filha de um MC. Não, porque você nunca precisou disso. Você tá trabalhando honestamente pra levar o pão de cada dia pros seus seis filhos. Não é só pra um. Você não desmerece nenhum. É pra todos. Então, agarra essa oportunidade. Esse programa vai mudar a sua vida. Obrigada, amém, amor. Eu sou cristã. Eu sou cristã. E você sempre tá nas minhas orações. Pode ter certeza disso. Eu fico muito feliz, eu vi, viu? A gente não podia ter escolhido mesmo. É verdade, gente. Foi de Deus mesmo. Caiu. Eu falei a mesma coisa do programa, que ela vai estourar. Que, meu, aí, daqui um ano, eu vou ligar pra ela. Ela vai ter, na agenda dela, um monte de programa da Globo pra fazer. Aí ela vai falar assim pra mim, assim, vai falar assim pra mim. Ó, em você, ela, eu só posso ir lá no fim do mês. Pede pra ela, pra ela voltar pra cá quando ela ficar famosa. E não, e não, e não, e não abandonar a gente. Você pede isso pra ela? Jamais. A gente tô aqui, sempre aqui, ó, respondendo todo mundo. A vida, ela é feita de escolha. E Deus, eu falo assim grandiosamente, Deus escolheu você, não pela Sofia ser sua filha. Porque Deus tem um plano na sua vida. Pelo lado início que você passou com o seu primeiro filho. Porque a gente que é mãe solo, a gente sabe como é que é o filho nosso pedir alguma coisa e a gente não ter pra dar. E você mostra isso. Hoje o programa tá mostrando quem você é de verdade. Sim. Tá bom? Tá bom, Nana. Tá bom, meu amor. Um beijão. Eu tô feliz de ter participado, eu nem acredito. Cadê? Tá vendo? Muito bom, obrigado aí. Você tá seguindo a gente já lá no Instagram nosso? Ela assistiu o programa da Jayce lá. Então tá bom. Obrigado, obrigado mesmo. Um beijo pra você, um beijo pros seus filhos e pra sua família, tá bom? Beijo no coração, Nana. Eu também sonho, vocês todos ficam com Deus. Valeu. Fica com ele também. Esquece. Um beijo, meu amor. Beijo. Aí, ó, isso aí, demais. Ó, manda pra mim as perguntas do chat, por favor. E eu quero falar com outra pessoa, a gente vai colocar outra. Põe, eu fico feliz. Vamos, vamos colocar. Eu quero outra pessoa. Vamos ver aqui o chat, como é que tá. Nossa, que pessoa legal, né, meu? A Nana, pô, Nana, ó, um beijo pra você. Caraca, que pessoa legal. Eu adoro, Nana. Eu vejo, gente, eu vejo, eu vejo bastante gente. Eu repito aquele negócio, né? A gente falha pra caramba, né? A gente não é perfeito, mas a oportunidade foi essa de falar realmente quem eu sou. Os meus erros e se eu tiver errado, que falem. Você tá errado, sua mentirosa. Você quer ver? Porque essa sou eu, gente. Eu não... Eu vim aqui, assim, quando... Cadê as questões, gente? Vocês falam que tem... Eu não entendo vocês que vocês... Cadê? Não, mas olha, eu tava conversando com a minha esposa, dizendo assim... Nós discutimos, por exemplo, eu falei, gente, as pessoas não erram. As pessoas estão buscando acertar. Ela falou assim, como não erra? Eu falei, é que o Thomas Edison, 999 vezes para poder acertar a lâmpada. Ou seja, você tá afinando e organizando o caminho pra chegar no ideal, né? Então, a vida é feita de experiências, experiências até você, de fato, chegar no ajuste perfeito, né? Sim, sim, sim. É complicado. Você viu que ela falou, a pessoa comentando, ah, quer biscoito, quer biscoito. Eu fico, puta, merda, mano. Eu fico só observando, mas hoje em dia eu fico só vendo assim, eu falo... Mas é focar em pessoas como a Nana, que estão mandando vibrações positivas, e enaltecer isso, e esse é o caminho, sabe? É uma pessoa que tá ali, que se espelha em você, tem você como referência, ela como mãe solteira que foi, sabe o que é, e você tá sendo uma referência para várias mulheres. Isso é maravilhoso. Sim, sim, eu recebo bastante mensagem, gente. Como eu falo, negativas tem, mas positivas tem muitas. E eu sou aquela pessoa que às vezes as pessoas... Eu acho engraçado, porque, como eu falei esses dias, eu não sou famosa. Eu não me acho famosa. Eu não me acho, eu não me acho nada. Eu esqueço, às vezes, eu saio, as pessoas me conhecem, eu falo, puta merda. Não, é sério, gente, é sério, porque pra mim eu não sou famosa. Eu não tô em busca disso. Mas automaticamente, pelo que aconteceu, as pessoas acabam me acontecendo. E onde vem aquele negócio? Eu não sei se são com bons olhos ou se são com maus olhos. Quem me conhece sabe quem eu sou. Quem não me conhece vai julgar, entendeu? Então eu ando, às vezes eu esqueço, assim, eu fico... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu fico... Então, opa. Mas saiba que você já é uma referência pra muita gente, e isso tá se consolidando a cada momento. E penso que nessa nossa conversa, muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo e que vão nos ouvir mais tarde, vão tê-la como uma referência para que elas possam seguir um caminho que é dentro delas. Sim, 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 sim. Olha só, as questões. Vamos lá. Vamos lá. Do canal do TikTok, pra você. Evelyn, você amava o Kevin antigamente como... Como... Com outros sentimentos? Acho que é isso que quer dizer. Como assim? Eu também não entendi essa pergunta. Evelyn, você amava o Kevin antigamente... Como outros sentimentos? Juro que eu não entendi a pergunta. Eu vou até passar pra outra, porque eu não entendi essa pergunta. Eu também não entendi. Evelyn, qual dos filhos apronta mais? A Soraya. Sem dúvida. Ela é aquela que apronta todas. Hiperativa. Todas, esconde, esconde. Ela faz, esconde, apronta, esconde, esconde, apronta. A Agatha tá perguntando, você liga para as críticas? Eu ligava muito mais, mas eu fico muito chateada quando as pessoas descem de certo, falam coisas totalmente ofensivas ao pronto de você falar. Quê? Como assim? Né? Eu acho que... Eu já ligo, eu ligo sim, né? Até porque críticas, às vezes, são até construtivas, né, gente? A gente vê críticas, mas hoje em dia, eu sei, eu sempre soube quem eu sou e não... Não, não, né? Hoje em dia, hoje, gente, eu digo hoje, eu tô mais firme, né? Eu deixo pra lá. Sim, sim. Tá aqui, ó. A Letícia, Letícia Emanuele. Como foi contada para a Soraya do Kevin? Essa você já contou aqui. Eu falei, foi bem difícil. No programa. Aqui há uma outra pergunta também. Qual motivação você dá para os seus filhos todos os dias? É o que eu sempre falo pra eles. Estudo. Estudem. Porque o dia de amanhã, gente, só pertence a Deus. Quem tem estudo, né? Tem liberdade. Tem tudo. Tem poder. Sim, sim. Não precisa ser o mais esperto. Não precisa ser o melhor. Mas eles estudando, eles vão ter muito. Então, hoje, o que eu mais falo pra eles é sobre o estudo. Acho que é algo bem forte pra idade deles, né? Sim. Então, tem uma outra pergunta aqui, ó. Quanto tempo durou o seu relacionamento com o Kevin? Quase um ano. Caraca, foi... Foi, foi. Bem extensa. Foi uma loucura. Foi algo bem engraçado. Foi bem... Porque ele era terrível mesmo. Ele era bem molecão mesmo, que nem eu falo, né? Mas a gente ficou junto, sim. A gente... Eu fui em show com ele. Eu fui, entendeu? Eu participei. Que nem eu falei, o Funk TV dele foi na minha casa. E o primeiro show dele você estimulou. Ah, estimulamos a Tatá, gente. Dez pessoas. E o pessoal só tinha eu e a Tatá em pé, assim. O pessoal sentado assim, ó. Foi o primeiro show dele, foi desse jeito. Mas é... É tudo no começo, é assim. Sim. Quando você tá começando, fazendo... Sim, sim. A gente tava aí. E foi muito legal. Foi muito bacana. Porque, né? Eu falei, eles tiveram um talento dali. Desde ali, eles já tinham um talento do caramba. Você vê quem eu cito, né? É do caralho, né? Do caralho. Você viu quem eu cito, né? Não, você vê quem que eu cito? Os melhores de hoje. Sim. Que eu vi. Né? E esses meninos te encontram? Eles te procuram? Ou eles se conectam com você? O PH, ele era padrinho da Soraya. Só que, que nem eu falo, eles eram muito moleques, meu. Ele não conseguiu superar esse papel de padrinho, né? Mas via a Soraya. O padrinho que não é que é a Soraya. Você não é meu padrinho? Tipo, os meninos não... Quando eu os via, eles falavam. Mas fora isso, nunca... Não falavam com eles fora da presença do Kevin. Até hoje eu não falo com eles. Não perguntaram da Soraya, nada. Que bom. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Eu abri... Eu vou... A gente vai falar com mais pessoas ao vivo, porque eu acho que o seu público merece. A gente tá ali... A produção tá ali peneirando já os novos contatos. A gente já tá aqui numa resenha super boa já há muito tempo. Eu vou dar aí cinco minutos pra gente dar uma pausa, tá? Certo. Pra você também ir no banheiro, etc. Sim, agora eu vou mesmo. E aí a gente volta. Eu vou voltar também com mais chat aí do pessoal do chat. Então vocês aí do chat, ó, vai mandando. Coisas que eu ainda não perguntei, pode ir mandando. Depois a gente já vai voltar aí fazendo... Falando com mais gente ao vivo. E vamos responder mais o chat, tá bom? Certo. Vamos dar esses cinco minutinhos aí que a gente merece, certo? Certo. Valeu. Tchau, tchau. Agora eu vou no banheiro. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você falou, ah, não tomei Você falou, mas... Você tá chateada comigo? Eu não Mas realmente, gente, eu escuto cada uma Eu dou risada Esse é o Arla Sabe o que eu lembrei? A gente tinha pedido Pro Mulambo Aquela... O Insta Olha, gente, mostra o que vocês vão falar aqui O Mulambo vai colocar aqui Olha aí, gente, que coisa mais linda Desce lá, desce lá que vocês vão ver a grande história dela Olha, que bonitinha Essa foto dela aqui, ó Ela fecha os olhinhos Ah, do aniversário dela do meio, aqui de cima Ela fecha os olhos e faz o pedido dela Não falou pra ninguém Não falou o pedido dela, não falou Eu achei tão linda, gente E não falou até hoje Não falou Ah, ela tá certa Essa fotógrafa aí, ó A Agatha Bicudo Meu, que fotógrafo Eles pegam um lanche de vocês Olha que lindas fotos Muito Ela é uma fotógrafa top, viu? Eu falo que eu indico porque ela pegou ângulos que eu nem esperava E aí, ó Tá vendo? Tem, gente, tem Vamos descendo Aí você fala onde você quer parar Onde você fala... Desculpa, gente Desculpa Aqui, ó Peraí, sobe aqui Aqui, ó Essa foto aqui Foi o aniversário dele Foi o aniversário dele Foi, foi Até o zóio O zóio O zóio Igualzinho 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 Olha, olha ela Eu vi O zóio igualzinho 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 Acho que alguém do outro lado fez assim pra ela Olha o zóio Não, mas olha lá O movimento do olho Muito, muito Tem um vídeo que eles estão com uma careta, gente Que eu morro de rir Na festa dele também Foi muito Muito lindo também Foi, foi Aí, ó A gente tá aí Ela acho que eu tava com nem um mês Ele ficava beijando ela Ele tinha uma mania de ficar beijando muito Ela ficava muito nervosa Ele beijava muito Um pouquinho Muito Ele beijava na boca Na cabeça Eu falava Para, Kevin De ficar beijando na boca da menina Ele Ai, não tem nada a ver, não Mas ele beijava até o dia que ele não estava Mas aquele beijava muito Era algo chato Porque eu falava Ela ficava Para de me beijar, pai Porque ele beijava Ai que ele beijava mais Quanto mais Quanto mais é É a marca dele que eu falo Caramba, hein? Cadê? Vamos lá Aqui, aqui, aqui Peraí, peraí Essa foto aqui Olha que linda, gente Essa foto Cara, essa foto tá demais Aqui tá os dois também É muita A gente é muita Aí tem muito Tem dela desde que ela tem seis meses As fotos dela Ela acompanha a Soraya Desde que ela tem seis meses E aí ela coloca só os closes Os melhores closes dela, né? Que eu mando, né? Aí ela copia de lá deles E o mano Eu vou mandando A irmã dela Também da irmã É a irmã de 14 A irmã de 14 Isso Caraca Que toitada Ela é linda, hein, meu? Sofre com a Bia, viu? Coitada da Bia, viu? Quer dar trabalho pra Bia, viu? Ela fala Soraya A mãe Ela Soraya me deixa doida Caraca Cadê? Mais Aqui, ó A Valentina, essa Valentina A prima dela Ai, que legal Olha lá a perna cruzada Sim E o Kevin Sempre moleque, né, meu? Sempre, sempre Cara Eu nunca vi Nada desse cara triste Você viu esse cara triste? Sempre, não Ele era isso, gente O que eu convivi com ele Que eu vi ali Não mudou Ele ficou mais doido ainda Ficou mais alegre ainda E mais feliz E mais animado E era assim Ele sempre foi E teria sido do mesmo jeito Até hoje Não importasse a época Ele transmitia luz e paz Pra todos que se rodeavam ele Sempre foi assim Né, algo que eu não posso falar Ao contrário Ele era a luz de verdade Que bacana Aí onde tá todos, ó Olha que bonitinha É, uma bonitinha Aí ela tinha quanto tempo? Acho que ela tava com Uns quatro anos, é Ia fazer cinco anos, é Caraca Qual que é a outra foto Que você falou? Que tava todo mundo Todo mundo Eles aqui, ó Ai, ai, ó Todos eles A turma do barulho Ele comenta A turma do pagode E todos eles Acho que se vocês Verem eles Descer lá É onde eu fico triste Porque meus filhos São simples, né? Mas, lógico Vai ter dia que você vai Chegar em casa Que vai estar todo mundo Descabelado Ranhento Vai estar, vai estar, gente Mas é o normal De uma criança Entendeu? Vai chegar em casa Eu sempre gosto de laço Gosto de andar Até a Valkyria fala Vivi, a Soraya tem que Vim pra cá De tênis Essas coisas Que eu mandava de sandalinha Vestidinho Ela, meu Deus Ai, essa foto dela De cinco anos, ó Foi o que eu te falei Que ele levou O pote de carne louca Caraca Que ele gostava, meu Não, eu amo também, mano Posso falar? Cara, entre carne louca E sei lá Uma lagosta Você fala, mano Carne louca fácil Fácil Gente, eu cheguei Por Deus do céu Eu cheguei Ele chegou A mãe dele falou assim Não vai Porque eles não chamaram A família dele Só foi o Kevin mesmo As irmãs, tudo A mãe dele falou Não vai ninguém Na hora que eu cheguei Na cozinha Tinha oito moleco Eu fiz 40 pão Olha que delícia Eu fiz 40 pão assim Eu falei Nossa, eu falei Caramba, Kevin Falei pra ele Meu, eles devoraram E era algo assim Pra você ver Era todo ano Era assim Se você olhar Ano por ano É que nem eu falo Era um ano Que realmente tá aí Era um ano Que realmente A gente podia ter brigado A meia hora antes Mas aquele momento Era dela Jamais Vai me promover Isso Eu não E vou falar A gente tá falando De festa Eu gosto de festa De criança Porque você vai Em festa de adulto Aqueles Ah, uns canapés Não sei o que Agora festa de criança Você mete ali Hot dog Esse cara é uma criança Na verdade Só tem ao corpo De gente grande Mas é uma criança O cara que fez O bolinho de queijo Quem inventou O bolinho de queijo É um gênio também Aquele bolinho de queijo Tudo bem Eu peço até mais Bolinho de queijo Não é? Aquilo ali você pede Tipo assim Se sem atender Eu peço 200 Só que aquilo ali Também é do capeta Você já viu? Posso falar? Aquilo ali também é do capeta Meu Você já pegou Um bolinho de queijo Aquilo ali Aquilo ali é assim Você pega assim Quando você morde Por dentro é uma lava Vulcânica Você fica assim Você para de falar Na festa Gente, gente Eu gosto Olha esse vídeo aqui Vê se é vídeo esse É vídeo É vídeo Esse daí foi quando Ela nasceu Aumenta o som Não precisa aumentar o som? Ah, não sei Não dá, né? Acho que não Se eu não me engano É ele filmando mesmo Porque ele ficou muito emocionado Quando viu ela O Kevin? É Eu não sei se é Se você contratar A mesma peladinha Sabe? Quando acaba de nascer Mas isso daí Ela tinha acabado de nascer Que legal, hein? E ele é mãe dele Ficou bem emocionado Bem Os dois Muito emocionados Ficaram bastante Pra ele Era tudo A mãe dele também Foi a primeira neta também, né? Ela falou Porra, meu filho de novo Tem um primeiro filho, né? Sim, sim É a única dele, né? É a única dele É a única dele É por enquanto só É, eu acho que só, né? A pessoa fala muito isso, né? Não apareceu mais Eu falo Ai, gente, não sei Caraca E como que é o nome Da dona dessa página Fã? Você conhece ela? Isa 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 Rocha Olha isso aqui, gente Isso daqui, ó Meu, eu brinco muito com eles Brinco de brincadeira Da farinha Brinco de brincadeira Pra você ver A noção A última que eu fiz deles Foi a de torta na cara mesmo Com o Chantilly, meu E foi quando eu perdi Meu Insta Eu fiz Aí tem uma hora Que o meu filho de 4 anos Que ele leva tortada Que ele fica assim, ó Denunciaram por bullying, meu Nossa Falei, porra, meu É, tô falando pra você A internet, ó A gente não pode falar nada A gente não pode fazer nada O... Tudo Tudo fala em qualquer coisa Fala aí, ó E eu faço Brinco, gente Brinco com eles mesmo Totalmente Sim Brinco de torta na cara Brinco de tudo Se eu tiver tempo É daquele jeito Brinco com todo mundo Cara, eu acho que Ó, maravilhoso O... Nossa, olha essa foto Que legal Nossa, é muito ele, mano É igualzinho É igualzinho É que eu não... Acho que aí não tem Mas tem uma foto Que os dois estão de careta Vou ver se eu acho No celular Que vocês falavam É igualzinho Igual Ali é 100% igual O pessoal fez muita montagem Quando aconteceu Eu vi muito Eu printava todas Quando eu vi as montagens Eu falava Caralho, que da hora, mano Que engraçado, mano É foda, né Ela é Até o jeito Dez E aí? Já temos com quem A gente vai falar? Sim Andressa Andressa Atenção Andressa Nós vamos ligar Para você Andressa Tudo bem Graças a Deus Você fala de onde? Eu falo aqui De Ribeirão Preto Ribeirão Preto Ou Cidade Quente, hein Cidade Maravilhosa Cidade Ribeirão Ribeirão é? Né? E aí? Você está assistindo o programa? Está gostando? Como é que está? Estou Estou gostando muito E essa oportunidade De conhecer melhor A Evelyn Guzmão Nossa senhora Muito legal E se refere Que ela é uma pessoa Muito sofrida Muito simples E Esse programa Foi muito bom Porque a gente Está conhecendo ela Mas agora Ela não foi uma pessoa Que quis aparecer Muito assim Em redes sociais Agora Eu entendo Do lado dela A forma de se defender Pois ela é mãe Não é fácil Quando envolve criança Quando envolve filho E a gente está gostando muito Tanto da maneira Que ela está protegendo A filha dela Tanto da pessoa Que ela é A humildade dela Como eu acompanhei mesmo Já vem de berço Já Ela sempre foi humilde E a gente está gostando muito Eu espero que ela continue Com os trabalhos E eu fico muito emocionada Que bacana Ai sua linda Que bom Que você está acompanhando A oportunidade Que muitas pessoas Estavam esperando De saber realmente Quem que eu sou Fico muito feliz Tá bom Que nem eu falo sempre Que Deus abençoe você Não sei se você é mãe Se você Continua acompanhando Que aqui é só verdade Andressa Muito obrigada Pelas palavras Fico feliz Quando eu vejo alguém Que realmente A minha pergunta A minha pergunta Para você É Com tudo isso Que está acontecendo Que eu sei Que é muito difícil Quais são os planos Daqui para frente Ó Eu continuo Vou continuar aqui Na internet Espero que eu tenha A oportunidade De continuar Sem ter problemas Que nem eu tive E a minha meta Hoje aqui Agora É que nem eu falo Que nem eu sempre Falei sempre É dar o melhor Para a minha família Para a minha vida Continuar crescendo Poder ter Sei lá Minha casa própria Continuar Na batalha de sempre Sem precisar Ter problema com ninguém E dar a forma Mais limpa possível Crescer E ser feliz E prosperar Essa é a palavra Essa é a minha meta Eu fico muito feliz Que você recuperou Seu Instagram Como a outra mesma pessoa Que ligou Falou Foi muito difícil De achar A gente colocava A velha nos mãos Sempre aparecia Mas não era Realmente você Fico muito feliz Por você ter conseguido Ativar ele de volta E mostrar seus trabalhos Espero que você Continua Se dedicando A sua família Dessa forma Principalmente A sua filha Você é uma mãe Muito guerreira E continue sempre Evoluindo Os seus trabalhos Suas marcas Cada vez mais E Eu fiquei muito feliz De ver também O programa Que eu conheci agora Dando oportunidade Para você passar isso Mais para as pessoas Sobre a sua vida O que realmente É Porque às vezes As pessoas te julgam Por você não ter Um status Tudo que você nunca foi De viver disso Você nunca precisou E agora realmente Eu te dou todo o apoio De você continuar Entendeu? Porque você tem que Não que você tem que se mostrar Mas que você tem que Se defender mesmo Sim Sim, sim Andressa Travou Travou? Cadê? Espera que vai voltar Vamos reconectar Ela tem que voltar Senão a gente liga de novo Porque eu já pensava Assim mesmo Cadê a Andressa? Andressa Volta Volta Andressa Acho que a Andressa Não quer mais voltar Acho que a Andressa Ela desistiu Ela desistiu de nós Ela abandonou a gente Ela falou Volta Andressa Volta Já falou Já deixa A Andressa não quer A Andressa acabou Já falou Ó Eu vou falar uma coisa Eu quero falar com outra pessoa Eu quero falar mais uma Cara O pessoal O pessoal O pessoal gosta muito de você Não, pode colocar mais para trás É, não, aí ó O braço vai, ó Aí Viu? Falei para você Que você ia precisar Falei para você Que você ia precisar Agora eu vou encostar aqui Ó Ô Gabi Quero falar com mais uma vez Do pessoal aí Do fã clube da Da Evelyn Porque, meu O pessoal Você viu como é a emoção A pessoa fica emocionada A galera E seu Seu Instagram Tinha sido bloqueado A galera queria Falar com você Aí voltou aquele reserva Cara, eu vou falar para você Eu batalhei Por aquilo, viu Eu desisti Teve uma hora que eu falei Eu não quero mais Eu não aguento mais As pessoas Aí a Larissa falou, né Que é minha assessora Falou assim Meu, para Vai Gente, pior de tudo Sabe o que aconteceu? Quando eu fiquei devendo as pessoas Eu fiquei devendo trabalhos Eu fiquei devendo Eu passei essa semana toda Pagando divulgações Várias vezes Por causa que as pessoas Queriam que Eu vou devolver o dinheiro Só que as pessoas Graças a Deus Falavam Não, não precisa, Vivi Faz do seu jeito Divulguei uma Divulguei duas Porque acho que é diferente Você fazer um perfil De quase 90 mil pessoas E fazer um perfil Que você tinha 800 mil O resultado é totalmente diferente Sim Mas grande parte, meu Teve muito resultado E quando não tinha Eu refazia de novo Eu falei assim Eu fiz ontem Eu fiz ontem a mulher do cabelo Ela falou Mano Meu Deus Eu fico feliz Eu fico feliz E fico triste Quando alguém fala Não me deu retorno Eu falo Não, vamos tentar de novo Muda assim Muda seu perfil Não tá legal É chamativo Sou a primeira Pai Quando você abre Um comprometimento Isso Eu sou muito assim Eu respondo Tem uma loja aqui Que eu trabalho de roupa Que a loja Que é uma promoção De quatro shorts Por 60 reais Aquela loja Me dá um trabalho A loja é foda A loja vende Fala o nome da loja Use times Paulinha Você para de me dar trabalho Paulinha Ô Paulinha A bicha é monstra Uma promoção dessa Pra quem precisa Eu gosto de postar tacado Eu gosto de postar coisas Que chamam a atenção Coisas Eu olho o Instagram Antes de eu pegar um trabalho Eu olho todinho Eu falo Tem desconto? O pessoal gosta disso O pessoal gosta de desconto O pessoal gosta de coisa barata O pessoal não adianta vir com Sem preços altos E não adianta me dar um Insta Que quando você abre Tem uma foto engraçada na frente Teve uma que eu falei Você pode por favor mudar Na frente Senão você não vai ter resultado Poxa Você não vende sua pijama Era pijama Você vende roupas Só tem pijama A pessoa vai entrar E vai sair do seu Insta Não tá legal Pode mudar? Ô Evelyn Obrigada pela dica Porque querendo ou não A gente vai pegando Você tá virando uma consultora Já é uma consultora Eu adoro postar Coisa Tipo de Adoro postar loja Adoro Adoro Postar algumas coisas E como eu falei Eu gravo 10 Pra sair um Então eu me enrolo Falo errado Meus filhos riem Falo errado de novo E posto de novo E vai E os outros me xingam Teve um pessoal Que eu postei E falou Ai como que você Mandou pra mulher da loja Como é que você Contrata uma influencer Que falou errado Aí eu fiz outra story Falei Então gente Vou falar aqui Falei certinho Me desculpa Falei errado Porra Acontece Uma palavra só Mas sabe Não é algo que iria Atrapalhar O meu trabalho Isso Né Aí a menina me chamou Não Eu tava brincando Eu falei Poxa Teve uma Eu falo errado aqui também Eu tava passando na rua Quando falaram assim Vai lá e apresentou Um podcast Pra você ver Aí eu venho desse estilo Mendigo Não é ela A gente fica É aquele negócio Não absorver É Enquanto a produção Tá pegando outra pessoa Ali pra gente ligar Eu vou falar Algumas perguntas Também que já Chegou aqui na minha mão A Maria Eduarda Tá perguntando A sua Pergunta do Kevin Ainda Ela já entendeu Que ele se foi Como é que tá isso hoje Foi o que eu falei Que as pessoas me cobram A Soré Que eu falei Ele era Usente pessoal Então pra Soré É como se ele estivesse viajando É como se ele estivesse Trabalhando Entendeu Ela Acho que quando ela sentiu mais falta Foi no aniversário E eu sei Ela não falou Mas talvez Aquele pedido dela Ela sabe Eu fiquei Ela sentiu Ela ficou bem Olhava o É querendo ou não Ainda pra entender Ela é novinha Sim, é novinha É o que eu falo pras pessoas Não adianta Eu disse que ele julgar Minha filha Até ela coitada Foi julgada Eu falei Gente, ela não adianta Quando ela for mais velha Ela vai Aí é outros 500 A Bruna A Bruna Tá perguntando O que você Pretende fazer Com a herança Da Soraya Ah, é que nem eu falei Já tinha falado A primeira coisa Que eu falei A Soraya Não está mais em escola particular Eles têm aula particular em casa Com o professor Lucas Lucas deve estar me vendo também Eu falo de todas as pessoas boas Ele dá aula duas vezes por semana Para as crianças Ou uma ou duas Para dar um reforço E a primeira coisa Que eu vou fazer com ela É realmente Colocar ela numa escola Top Você fala Você fala muito de estudo É o meu foco É o meu foco Ela vai Ela vai Isso Primeira coisa E a escola Eu estudei na polícia militar Boa Entendeu? Eu estudei E eu tendo esse dinheiro Vai todos para lá Vai todos Entendeu? Eu ganhando Porque graças a Deus Eu ganhando essa renda A minha na internet Eu digo Entendeu? Dando tudo certo O meu foco é eles A minha filha Letícia falou Mãe, quando eu vou voltar Para a escola particular? Vocês têm ideia do que eu vi? Isso, gente Para mim é muito chato É foda Você já tem uma ideia do valor? Da polícia militar? Não Da herança? Não tenho Não tenho Não tenho Até falei com o advogado hoje Ele falou que estava vendo A Soraya Pelo menos voltar à pensão Porque isso não é de um dia para o outro E é tudo controlado As pessoas pensam que eu vou pegar Aí você É meu dinheiro Vamos gastar Gente, é tudo controlado pelo juiz Tudo que eu fizer Eu tenho que dar satisfação Pelo menos pelo que eu entendi É isso Eu não sei como é que está ali Mas pelo que eu entendi Foi isso Mas a princípio A pensão dela Vai ser Se eu tiver que comprar uma casa Meia meia Eu dou um jeito Compro Então é isso o meu foco Deixar eles bem Com uma casa própria Entendeu? E com estudo E encher eles de curso Para não ficar em casa mesmo Vai fazer atividade Que nem você falou Vai fazer um balé Vai fazer várias coisas Entendeu? Para não ocupar o tempo Com a internet É que teve o corona Então atrapalhou muito Todo mundo Atrapalhou tudo Está voltando agora E quando eu pensei Agora Tem até a mulher do balé Que nem você falou assim Ia lá que é perto de casa Eu falei Vou colocar todas elas No balé É que a Letícia É elástica Mulher elástica Elástica de verdade Ela é muito elástica Muito, muito mesmo A Soraya já é mais gordinha Então ela tem um pouco Mais de dificuldade A Soraya é mais molequinha Eu acho que ela daria Daria bem outros tipos de coisa Eu vejo cada um Aí tem um jogador de futebol Que é o meu filho Daniel Que é danado O bicho joga pra caramba É boleiro É isso, goleiro Boleiro, né? Tem a Bia que gosta de ler Estudar essas coisas Gosta de curso É uma intelectual Isso, aí cada um com jeitinho O Juan tem quatro anos ainda Não sei ainda Então vai ter um cartão Um personagem Uma historinha de cartão Com cada um Tendo um personagem Sim, sim Dá até pra fazer uma historinha Dá pra fazer uma historinha Dá pra fazer uma história de vida Porque cada um Como é várias personalidades É algo enlouquecedor Que eu tenho que ver Se um tá triste Eu tenho que estar de olho Porque tá Se um tá deitado na cama Porque tá Porque o outro Saiu O Daniel que é o mais roeiro Sai pra rua e vai jogar bola Se brigou na rua com alguém Aí eu vou estar com o pé machucado Aí tenho que preocupar Com o outro que vai sair da escola Aí eu tenho que me preocupar Com o que tá batendo no outro É assim gente Isso as pessoas não vê Multitarefa Multitarefa demais É loucura Tem aqui a Catarina Tá perguntando Qual o seu maior sonho Acho que você já falou né Já falei O meu sonho é Botar as crianças no estudo No estudo é eles terem formados Formados Virarem doutores Formados né O Daniel fala Eu não gosto de estudar O Daniel fala Eu gosto de ser jogador Eu falo Mas pra você ser jogador Você tem que estudar Pra administrar os fortunos Entendeu Ele é tão sem vergonha Que no dia que o professor vai dar A aula O Daniel se manda pra minha mãe Aí vai eu buscar o Daniel O Daniel Né É gente Cada sempre tem um né Que não é muito chegado No caso é o Dani Que é o meu molecão Ah show de bola E aí Com quem a gente vai falar agora? Fernanda 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 Da Argentina Da Argentina? Ah Quem tá pagando essa ligação? Quem tá pagando essa ligação? Que ela vai atender? Será que a Fernanda vai atender? Da Argentina Eu quero saber A minha maior preocupação É quem tá pagando essa ligação? WhatsApp Não Cadê a Fernanda? Ó Tô falando A gente tá tentando falar com vocês Vocês não tão colaborando Aí ó Não está falando Não está falando Eu faço divulgação Pro pessoal dos Estados Unidos A mulher fica doida Fica feliz Fica fácil 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 Eu gosto Eu gosto Fala pra caramba Fala mais fácil Tem uma mulher que eu fiz Que ela trabalha de doméstica lá Eu fiz a divulgação pra ela Nesse Insta Aqui ainda Ela ficou muito feliz Ela quer Já vou fechar de novo Qual o produto que é? Ela trabalha de doméstica Ela foi daqui do Brasil E trabalha lá Aí nisso já incluiu o professor de inglês Que é um dos melhores professores É bem legal Eu gosto de fazer Realmente as pessoas gostam de ver né Coisas assim né De outro país Peraí que eu vou tentar ligar pra Fernanda Dessa Do meu telefone aqui ó Manda o telefone da Fernanda Vamos tentar falar com ela aqui ó Nossa Com esse negócio de internet Você Muito O mundo virou assim Logo ali né Os Estados Unidos Sim Sim E eu gosto de fazer E o pessoal se interessa Eu mesmo vejo Eu tenho uma moça que eu sigo aqui Que ela trabalha lá Que eu fico encantada Né O pessoal gosta de ver As coisas de outro país também É É demais Sim Meu e ainda mais a galera brasileira lá fora né Sim tem interesse Eles ficam muito interessados Aí eu já puxo um no outro Tanto que esse daí eu fiz de uma divulgação Já puxei com o professor de inglês Vocês querem ir para os Estados Unidos? Vou apresentar pra vocês Esse professor mega Já já vou puxando E a gente vai treinando Que bacana Tô aprendendo Tô aprendendo Tenho muito a aprender Acho que de 100% Tô no 10 ainda Tô em fase de aprendizagem A vida é um eterno aprendizado E tô aqui pra aprender Não tenho vergonha não E quando erra eu vou lá O pessoal desculpa Fala eu Meu povo Tenho que querer Tá que nem eu Não erra Fala meu Foi mal Foi mal Foi mal Tentei Vamos ver se eu consigo Fernanda né Deixa eu ver se Se rola Fernandinha Cadê você? Olha Tentei Tentei Aí ó Tudo bem Fê? Tudo bem Eu não sou brasileira Eu sou argentina Ah você é argentina mesmo? Caramba Que prazer então falar com você Obrigado aí pela sua audiência aqui conosco Eu pensei que você era brasileira Caramba E como é que você Como é que você conheceu a Evelyn Como é que você conheceu a história dela Começou a seguir a Evelyn Pelo Instagram Mas como é que você caiu nela? Como é que você conhecia o Kevin? Sim Depois de tudo o que aconteceu com o Kevin Já escutava as músicas dele E conheci a Evelyn Entendi Ó Então ó Aqui a Evelyn ó Oi Tudo bem? Tudo bem meu amor? Tudo bem e você? Tô bem também Tô aqui né Falando um pouquinho da minha história Né Você tá muito amor Como é que tá aí o clima aí? Tá bom aí? Tá frio aí? Tá gostoso? Tá frio né Pelo amor de Deus Eu tô Estou um pouco gripada Ai ai é É gripe é? É gripe né? É gripe né? É gripe É gripe É gripe coisa E conta aí Qual que é a sua pergunta pra Evelyn? Eu Mais que nada Te desejar boa sorte Muitas bênçãos E E A minha pergunta é Como é que sua filha está levando Esse momento Se ela já Assimilou Que passou com o Kevin Com seu pai E Como é o dia a dia dela É que nem eu Tinha falado A Soraya Ela ainda é pequenininha Ela tem Seis anos Ela acha que ela vai assimilar mais Conforme o crescimento dela Ela tá bem Uma criança Graças a Deus Muito saudável Assim como todos E como eu falei Só o tempo Ela vai começar a ver Realmente Esse momento Eu não posso falar O que ela realmente Sentiu Porque ela é muito pequena Mas lá na frente Ela vai Tenho certeza Que ela vai sentir Muito mais Claro Mas ela está ótima Ela está muito bem Assustou Tá bom Meu amor? Muito bem Ó Muitas bênçãos Pra você Pra sua família também Pra sua família também Muito obrigada Você é casada? Não Mas Estou com meu namorado Ah Entendi Então eu tenho que fazer Uma pergunta pra você Aqui na Argentina Quem que é melhor? Maradona ou Pelé? Que pergunta Eu não sou da geração Nem do Maradona Nem do Pelé Mas Eu vou com Maradona Ah Claro né Sim Maradona E você gosta de alfajor? Como? Você gosta de alfajor? Alfajor Você sabe o que que é? Mas Não Você não sabe? É um biscoito muito bom Não É um biscoito muito bom Muito bom Ah Já entendi Sim, sim Gosto, gosto Ah Você entendeu? Eu não entendi Sim Agora entendi É de lá Alfajor É Que bom Ó Obrigado aí Pela audiência Obrigado por estar assistindo o programa Agora eu entendi Quem ia apagar essa ligação Fui eu Entendi Agora é aí mesmo Ó Obrigado mesmo Acompanha a gente Segue a gente lá na nossa rede social Que bom ter você aí Um beijo aí pra Argentina Tá bom? Um beijo Valeu Beijão Valeu Tchau, tchau Bacana Bacana Cara, da Argentina Legal Fica tranquilo que a LTW te dá consultoria Suas finanças não tá de acordo A LTW Vou mandar a conta da ligação Não precisa Mas olha que a cara Cara Você vê que tipo assim O pessoal na Argentina Em outros países Vem ver A internet é demais É verdade Ele corre por todos os países A gente pensa que não Mas realmente Atravessa fronteiras Atravessa verdade É verdade É muito louco A galera A gente tá aqui conversando De repente assim Um pessoal que você nem imagina Que te conhece na Alemanha Você quiser Bora Sabe Para pensar que a internet chega assim É verdade Eu fico feliz Gente Eu fico muito Muito feliz Graças a Deus tenho recebido bastante Coisas de apoio também Eu fico feliz quando é assim Porque nada como a pessoa saber Quem que você é Tem que ir E ainda falta mais Se eu for parar Para falar da minha história Porque para vocês Eu vou ficar aqui a noite toda Porque a vida Nossa vida de cada um É uma história É É muito longa É muita coisa É muita coisa que se passou Estou muito feliz Por poder falar Que bom que passou Sim E continue passando Porque olha Sua risada Ela continue passando Continui Continui Fluindo Indo Indo Quero paz Se você pudesse Dar uma Não sei se é uma mensagem A palavra Mas se você pudesse Falar Kevin O que você diria Primeiramente Eu acho que Ele tem que descansar Em paz Eu acho que é algo que O que ele falou Lá atrás Que ele iria Não lembro qual que ele falou Que ele iria Quando ele falecesse Ele iria Que ele iria Brilhar mais De quando ele estivesse vivo Ele tipo Não lembro qual que foi a frase Que ele usou Ele foi O Kevin foi O que realmente ele quis Ele conquistou Ele batalhou Ele foi Um menino sonhador Que concretizou Seus sonhos aqui Foi passageira A vida dele aqui Mas Deus fez tudo No certo Do jeito certo Da maneira certa Infelizmente Eu gostaria muito Que ele estivesse aqui Para ser o pai Da Soraya Né Porque ele era muito amado Por todos Né Acho que Seria melhor assim Acho que para todos Né Mas Deus sabe o que faz Né Deus sabe o tempo De cada um Deus sabe quando levar Deus sabe Da vida de cada um Né E Eu tenho certeza Que depois disso Tudo que aconteceu Né Não tendo mais briga Mais discussão Que ele realmente Vai descansar em paz Porque que nem eu falei É Acho que não foi tipo Eu 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 pensando assim Acho que Eu se fosse eu assim Eu não estaria feliz Com tantas brigas Com tantas discussões Com tantos afrontamentos Eu não estaria em paz Porque são pessoas que amam Entendeu Eu digo do amor Da filha dele Eu digo do amor Da mãe dele Eu digo do amor Da mulher dele Eu digo o amor Dos fãs Digo do amor Que eu tive dele lá no passado Pelo respeito Por tudo Pessoas que amaram ele É verdade Sim entendeu Eu penso muito Respeito muito Respeito muito Entendeu Então acho que Essa é a hora De ele falar Meu Deus Vou descansar em paz Porque ele não estava Porque ele não estava Ele estava Uma loucura Porque era muita Briga digamos Desnecessária Que acaba Quando você para Quando você pensa Você fala Puta Para que tudo Isso E eu me arrependo De muita coisa Que eu falei Também Ao mesmo tempo Que eu não posso Eu não abaixo a cabeça Eu falo Não Não posso deixar Mas me arrependo De muita coisa Que eu falei Também Entendeu Acho que tinha que ser Assim para todos E espero que agora sim Espero que depois que eu saia daqui Não tenha mais loucura Discussão Briga Que eu realmente Busco a paz Minha Porque como eu falei Automaticamente as pessoas Quando a pessoa prejudica Você Ela não vai prejudicar Só você Ela vai prejudicar Várias pessoas No caso eu Eu não fui só Eu fui prejudicada Foi eu Foi a minha família Foram meus filhos Foi o meu dia a dia Foi o meu financeiro Foi tudo Entendeu É complicado Eu vi nessa situação toda Eu vi os meus filhos Tentando me defender E eu para Eu vi meus filhos Respondendo Eu vi meus filhos Sendo xingados Eu vi meus filhos Sendo afrontados Eu vi meus filhos Sendo atacados E isso me matava Por dentro Porque eu falava Deus o que eu fiz Para que eu fui falar Para que eu fui né E eu me senti muito mal Eu vi minha filha De 14 anos A Beatriz Que ela chorava Ela falou assim Mãe Ela falou assim Mãe Meu Eu não acredito Que isso está acontecendo Porque antes de tudo acontecer A Bia Quando ela ia na casa do Do Kevin Ela falava muito bem De todos E eu também Não falava a mão de ninguém Depois que vem acontecer isso Eles tomaram raiva Eles passaram a ver De outra forma Entendeu Vi mensagem chegando Para minha filha Olha a sua gravidade Você tem que morrer A sua mãe tem que morrer Os seus irmãos tem que morrer Então acho que são palavras Para uma idade deles Muito forte Entendeu Aconteceu muita coisa E eu vivi Que nem eu repito para você Vivia ali com medo Acho que foi 5 dias de medo Que eu vivi Eu não sabia Eu fiquei com muito medo Eu me senti pequena Pensei até em sair Pensei em sair daqui Que eu fiquei com tanto medo Que eu pensei em passar A mão dos meus filhos Ir para outro lugar E ficar assim Uma semana off Sabe Para me esquecerem Mas eu falei assim Essa não é a melhor forma Eu não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Para ninguém Então é complicado É muita coisa A mãe dele agora Não sei se você viu A mãe dele começou Agora acho que vai fazer Está fazendo uma feijoada Sim, ela foi por de casa É uma vez por mês Sim, sim Ela te chamou? Não Entendi Não E se ela te chamasse Você iria? Iria, com certeza Ao mesmo tempo Que a gente foi se afastando Com o tempo Eu também fui me afastando Eu passei a não lembrar Tinha vezes que eu até esquecia Da família Tipo, eu vivia a minha vida E eles viviam a vida dele Iria com todo prazer Tanto que domingo Eu não sei se iria no dia Porque eu arranquei Meus quatro cílios Para me voltar A pôr o aparelho E estava com muita dor No dia Ainda fui Peguei para aniversário Com meus filhos Fiquei morrendo de dor De noite Foi, então Eu iria assim Se ela falasse Vem com a sua família Almoçar Até porque a neta dela Ali do lado Perto da sua casa Sim, mas eu não Infelizmente Eu não fui convidada Não Mas Mas outras virão Outras virão E faço questão Se eu estiver bem Eu vou bonitona Lá com meus filhos Impecáveis Como sempre vão Converso com a família dele Com a tia dele Sueli Úrsula Eles falam Caramba Vivi O que está acontecendo Pessoas que Viram a Soraya Desde o primeiro aniversário Que ficaram abismadas Com a situação Mas por medo Todo mundo Teve medo de tudo Então tem pessoas Da família do Kevin Que falam com você Tem Falo com algumas pessoas Falo sim Falo sim Porque quando eu comecei com ele Eu conheci todo mundo Da família dele Conheci todo mundo As tias Venho Conheço cada um Assim padrinho Tem no Instagram No Facebook Até esses dias Encontrei a Úrsula Que é irmã dele Que não é irmã de sangue Mas é irmã tipo Irmão postiça Que é filha do Agnaldo Parece que o pai dele Mas que a Valkyria criou Parece Ela me vê Ela fala Nossa Fica revoltada O pessoal é engraçado As pessoas ficam revoltadas Com as coisas que escutam Quem me conhece Viu a Soraya Quem conhece Desde o primeiro ano Eu admito que as pessoas Quando fala da Soraya Eu admito que falam Quem viu ela Desde o primeiro ano Se essa pessoa Vim falar assim Olha aqui Evelyn Você não é uma boa mãe Eu vi a Soraya assim Aí eu vou falar Porra mano Que hora que eu fiz isso Mas isso nunca aconteceu Nem do próprio Kevin Isso não Do jeito que ele era bocudo Se as crianças Eu não teria falado Merda E lendo Sem vergonha na cara E daí me xin Mas isso nunca Precisou chegar a esse ponto E é isso A Soraya será o futuro Kevin? Vai Diz ela que vai ser cantora Tanto que ela fez Ela fez o canal dela Do Youtube E ela fala Que ela vai ser cantora Depois vocês Olha o canal dela Ela fala Que ela vai ser O que você vai ser Que a madrinha dela Fez com ela Ela fala Você é cantora Ela fala assim Ai Eu dou risada Que eu sou Ela é isso aí Tá pronta Pra mais um cantor Na sua vida? Tá pronta Eu tô pronto pra enlouquecer Olha porque a bichinha tem Pelo menos Eu acho que Blogueira Assim essas coisas Ela tem Ela e a Letícia É algo delas Que elas gostam mesmo Que faz Eu acho uma bonitinha As duas Juntou Ontem eu juntei Na maquiagem Elas falaram Esse é o canal Da Soraya Pessoal Venha conferir O meu canal Arrasta pra cima Meu desse jeito Eu fico Fico olhando assim Eu falo Que linda Que bonitinha É muito bom Você ver seus filhos Sendo criados Da maneira certa Ver eles tipo Andando né Tipo da maneira Correndo com Com a educação Eu falo pra vocês Que eles falam Você Você mãe Você Não briga com a Soraya Com o Juan Comigo Com vocês Era rígida Com a gente Eu falo Mãe Que conforme a gente Tem mais filhos A gente vai amolecendo E eu já não tenho Mais aquele Eu já passei Tanto pela mesma fase Da minha vida Que quando chegou Na quinta Eu Chega Morri Eu tipo Ai meu Deus do céu Eu tenho que fazer Mas mais fraca Sabe Elas me vencem Pelo cansaço A Soraya O Juan me vencem Pelo cansaço Tem um vídeo Da Soraya E do Juan Que eles passam Meu corretivo Na cara toda E saem correndo Pela casa Garela Garela Eu exazerei De pó Meu Eles aprontam E quando veem Eu não tenho maquiagem Eles são uma figura O Juan Danado Ai É uma festa A minha casa É uma festa É o que eu falo Não é só falar bem não Sou bravana Eu repito Sou bravana também Sou chatona Se eu precisar ser grossa Sou grossa Puxa a orelha Se não tiver legal Eu falo Não tá legal Entendeu Não é assim Eu sou a mãe de vocês Só tem a mim Porque eles só tem a minha Educação A imagem que eles têm São minha Infelizmente Eles não tem tanta imagem Porque querendo ou não A imagem do homem É a imagem do pai Certo A imagem da mulher A imagem da mãe Né É O Juan O pai dele é um merda Falo assim mesmo Porque se tiver me vendo É um merda mesmo Foi um Não foi ausente 100% Nenhum por cento Foi presente Entendeu E O pai O Renan O pai das crianças Amou Amo muito os filhos dele Manda carta Tudo Só que Eles se afastaram Eu já cobrei muito Pra mandar carta Mas eles não querem Entendeu Ele manda Eu estou com saudade Dos meus filhos Eu amo meus filhos Realmente ele amou muito Ama né A gente não morreu Ama muito os filhos dele Ama muito 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 Mas teve a oportunidade De fazer melhor Né E correu pro outro lado Então eu não posso Forçá-los a fazer algo Que eles não querem Eu odeio forçar amor O amor tem que ser Espontâneo Espontâneo Se não Não é amor Né Não é amor Se não é espontâneo Não é amor Eu penso assim Não tem essa Então eu não vou cobrá-los Agora mais lá na frente Se eles crescerem Quiserem saber Porque é muito ruim Eu falei pra ele assim Se meus filhos arrumam Com uma briga Ali Eu não sei brigar Vem alguém né Tem o Daniel Tá Meu namorado Mas arruma uma briga Vem a mamãe Bater o apanho Caramba Entendeu Então são coisas Que ele poderia Estar aqui Que eles poderiam Poderia ter feito melhor Pra defender Os filhos dele Uma presença de pai E ele não se esforçou Pra isso Aprontou 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 E deu no que deu Né Felizmente aconteceu Que nem eu falei O ocorrido Não foi porque quis Entendeu Foi muito triste também Que foi na época Repercutiu muito mesmo Muito mesmo Repercutiu mesmo O que aconteceu né E E passou um tempo Foi preso Né É Mas poderia ter Feito melhor né Poderia ter se esforçado né Pra estar aqui com eles né Né E é isso E se você tivesse que dar Alguma Algum recado Pra ex-mulher dele Do Kevin O que que você falaria Se eu pudesse falar com ela Ah gente Eu acho que Realmente Eu não a conheço E ela não me conhece Eu não sei da vida dela Eu não sei o que ela já passou Das lutas Da batalha Da mulher que ela é Ela não sabe das minhas lutas Da minha batalha Entendeu Eu acho que foi muito imaturo Da parte das duas Eu não procuro ser melhor Do que ninguém Eu não gosto de ser melhor Do que ninguém Porque Eu realmente não tenho Um graduado Não tenho Uma profissão Tipo que nem ela Que é exemplar A profissão dela Entendeu Antes disso acontecer Eu falei que ela era Uma puta advogada Sempre falei isso Entendeu Eu respeitava muito Não tinha o que falar Mas é que nem A minha questão com ela É só sobre a Soraya É só sobre o que aconteceu Entendeu O que eu falo Não é eu pedir um desculpa Eu acho que tem que morrer Essa história Porque realmente O Kevin tem que descansar em paz A minha intenção É simplesmente Eu agir na mesma forma Que ela Na mesma batida Como mulher Entendeu Eu bastio de frente Com ela como mulher Como mãe Que eu tenho certeza Que se fosse Ao contrário Ela faria a mesma coisa E eu me redimi Diante da filha dela Entendeu O que eu falo aqui Não é mentira Acho que a gente Só pode falar O que a gente sabe Tá Realmente Que nem eu falo A Soraya pegou Piolho Não foi só uma vez Que nem eu falei Foi uma Duas Três Quatro E tá sem agora nenhum Mas pode vir Semana que vem Ela pode pegar de novo Nem por isso Eu vou desmerecer ninguém Entendeu Porque querendo não Acaba Por mais que fale Não é um desmerecimento Acaba sendo um algo Tipo acho que Que nem eu falei Gerou um constrangimento Muito grande Que nem eu falei Eu acho que ela não gostaria De você sair de um teatro Com seus filhos Você ouvir esse comentário Me doeu muito gente E na hora eu fiquei tipo Olhei assim Olhei pro carro assim Meu eu fiquei Sabe quando você Fica envergonhada Sabe Isso é o constrangimento Que me trouxe Não poderia ter acontecido Xingasse a mim né Sim Né Sei a parte que eu errei Que nem eu falei As partes que eu errei Aqui eu falei E não quero mais briga Não quero me aparecer Não quero biscoito Não quero Se puder cair Os seguidores aí Caem totalmente Se chegar assim 50 mil Se chegar os 12 Que eu tinha Tá bom Entendeu Porque gostar de mim Gosta Não gostar Vou fazer o que Vou brigar aqui Não quero briga Não tô aqui pra rinchar Com ninguém Nem pra ser melhor Do que ninguém Tá todo mundo aqui Que na fase Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Tenho que aprender muito Respeito cada pessoa Não tenho problema Com ninguém Entendeu Nunca apareci Por cima de ninguém E me exaltei Eu tô falando de mim Tá gente Tá Posso ser que Sei lá Leve por outro lado E não aceito Não aceito a forma Que eu fale Mas não tô aqui Pra brigar Nem discutir Com ninguém Só queria contar Mesmo a minha história E infelizmente Acaba envolvendo Essa história Não tem jeito Mas você passou por isso Passou Entendeu E tô aqui Sabe Falando a minha verdade Não Doa quem doer Sim Essa Sou eu Não sou perfeita Já errei muito Já caguei muito Na vida Já prontei Não sou perfeita Entendeu Já errei Entendeu E é isso aí E bola pra frente E bola pra frente Deus abençoe a vida De cada um Gente Cada um Que assistiu A vida dela também Da família dela Entendeu Deus abençoe grandemente Que Deus tem um propósito Na vida de cada um Todo mundo tem que brilhar Entendeu Deus Cada um tem que Ser o mérito de cada coisa Se Deus deu É porque é desse jeito Que tem que ser Entendeu Não é E é isso Sem rincia Sem briga Entendeu Pra mim Eu Eu Evelyn Gusmão Estou aqui Na paz Sem afrontar Ninguém Sem citar nomes Simplesmente falando A verdade De tudo Entendeu E é isso E se você pudesse Um recado Se você pudesse Dar um recado Pra mãe do Kevin Ah Valquíria Eu acho que É Deixa eu falar Da Valquíria É Ela é uma mãe Né É Eu acho que tudo Que ela fez Até hoje Tudo que aconteceu Entre a gente Foi em Máxima defesa Do filho dela Né É É que nem Eu falei pra ela Assim Eu briguei muito Pelo que Pelo pai Que o Kevin Se tornou Eu briguei muito Né Eu acho que Por mais que ele fosse Novo Ela poderia Existir mais um pouquinho Né Tipo Ele crescer Mais um pouquinho Né Mas como ela falou Ele era moleque Não tenho nada contra ela Ela pergunta da Soraya Né Eu acho que Ah talvez a ausência Que sempre foi Não mude agora E se quiser Vim buscar a Soraya Que nem ela falou Essa semana Vim vou buscar a Soraya Né Pode vir As minhas portas As pessoas me criticam Até nisso Como você não deixa a Soraya Ir pra casa da avó dela Eu falo Gente a porta está aberta Só vim pegar Não Nunca proibir Ou se ela não quer ir Eu falo Ó não quer ir Não quer ir Entendeu Insisto Converso Que nem sempre fiz Entendeu E Que Deus abençoe É muito triste Perder um Um filho Eu entendo toda a dor dela Né E eu acho que O que ficou no passado Ficou no passado Todas as brigas Que teve Né E bola pra frente Se precisar de mim também Vou estar aqui Se as meninas precisar de mim também Vou estar em casa Elas sabem que minha porta está aberta Né As coisas mudaram Sou humilde As coisas Minha casa é simples Né Meu modo de viver é outro Né E minhas portas vão estar abertas Pra sempre Sem briga Sem Que ela Né Tipo Não digo superar Acho que a gente nunca vai superar Né Nunca superariam a morte de um filho Mas que Ela viva bem Que ela viva em paz Porque ela também precisa De muita paz Que as pessoas não pensam Atacam a mim Atacam a todos Né Sempre tem alguém que vai te atacar Não importa o bem que você faça Você pode estar ali Ajudando uma pessoa que está na rua A pessoa pode falar Ah você está ali Querendo um biscoito grande Por que você está ajudando essa pessoa Só sem vergonha Por que você está fazendo isso Sempre vai ter alguém A julgar Então com ela Com a família dela Eu realmente não Não tenho Pra mim o que passou Passou Agora é outra coisa Eu vou continuar cuidando Da Soraya do jeito que sempre cuidei Entendeu? E é isso Paz Paz e amor É isso aí Amor Obrigado Obrigado pra caralho Obrigado muito por você ter vindo Valeu Você é uma puta guerreira E foi um prazer Fazer esse programa com você Obrigado demais Você ter vindo Eu fico muito feliz Por essa oportunidade também Foi legal a galera te conhecer Eu também fico muito feliz Vocês são maravilhosos Que isso Vocês são maravilhosos Faço das palavras do Alan As minhas E que todas as mulheres E os homens A vejam como uma referência De superação Muito obrigada Deus abençoe vocês Deixa seus recados finais aí Suas redes sociais Conta aí pro pessoal Agora onde eles vão te achar Vamos lá Gente Vou falar uma coisa pra vocês Tem Acho que tem mais de 300 fakes Rolando por aí Quando vocês forem seguir Ou a Evelyn Guzmão Vejam as fotos Vejam a quantidade de seguidores Procurem saber No real já tá o link seu Isso Isso Mas tem muito fake pessoal Ou a Evelyn Guzmão Ou é o Eu Evelyn Guzmão Reserva Esse eu Evelyn Guzmão Reserva Não tem S Não tem A Não tem O É assim Certinho Não tem Não adianta falar Para de ficar postando Fotos de mulher pelada Colocando o meu nome Gente Para de ficar Cobhando as minhas coisas E ficar postando Falando que eu tô vendendo Coisa Me trazendo problema Para de ficar me denunciando Galera Paz 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 Tem a bandeira branca Vou levantar Aqui pessoal Por favor Entendeu Não quero o mal de ninguém não Tá bom Só quero paz Recupera grão Ale Obrigada por tudo Já te falei Ser iluminado Deus te abençoe Valéria Fez minha maquiagem Dá curso Gente Top Quem quer um Trabalhinho aí Ganhar Fazer um curso Valéria Onde encontra Fala aí o Instagram da Valéria Ai Pega aí Pega aí Vamos Agatha Bicudo Gente Sonhos Filmes Todos esses tem no meu Instagram Aqui fotos Vai falando Vai falando É Gente Sigam muito eles também Aqui do Real Essa oportunidade Que eles deram Aqui também Pra mim Eu tô muito feliz Sigo o amor Pela Soraya também Sigam meus filhos Acompanham meus trabalhos Entendeu Eu só tenho a agradecer Todo mundo Larissa é meu amor Minha assessora Aqui que nós Briga mas nós tá juntas Tá ligado Larissa Larissa A gente tem que agradecer Larissa Larissa é um amor Larissa ela insiste É persistente Ela abestida Estudei com ela Estudei com ela Sabe aquela menina A Larissa Era aquela menina Da escola Que ela era a maior Você tá me vendo Larissa A mais falante A mais chata Ela era assim Ela era falante Persistente E o que ela é hoje É resultado do que ela foi Lá na criança Por causa que ela insiste No que ela é persistente E pessoas Pessoas assim Crescem muito na vida Nós temos assim É o mulambo Ele é assim É mulambo É isso aí Tem que ser assim mesmo Pra poder crescer muito Entendeu Minha família Meus filhos Tá bom Meu amor Beatriz Daniel Letícia Soraya Vitor Mãe Te amo Meu irmão Rama Te amo Gente Eu vou falar Muita coisa aqui Daniel Meu amor Te amo Gente Acho que não tem mais Ninguém pra me falar Aqui Cadê o do curso? Onde a menina vai Aqui agora Aqui eu postei a roupa dela Aqui eu postei a maquiagem dela Então O pessoal que quiser Interessado no curso de maquiagem Aonde acha? Arroba o que? Falar que a bicha é montra Gente Tô super educada Não, tá no outro Insta Cadê? É que é dois agora, né? Ah, é Deixa eu sair A pessoa Tá vendo? Deixa eu sair Eu fico atualizando, né? Atualizando Porque o medo é grande, viu? Aqui, ó Estúdio Stephanie Egito Que fez a minha escova Arroba Estúdio Estúdio Stephanie Egito Egito Gente 20% de desconto, hein? A bicha é monstra, né? Olha aqui, ó Bilangerie Top também Agora eu vou falar da última aqui Que é a Valéria Ribeiro Makeup 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 Arroba Arroba Valéria Ribeiro Makeup Isso aí Top, pessoal Oportunidade de fazer seu curso, hein? No precinho, descontinho Pra quem eu chamar Tá bom? Acho que são Essas pessoas que mais Minha sogra Beijo Não, nem se deve estar me vendo também, né? Minha família está toda na sala, viu, gente? Gritando lá A gente viu ali a foto Sim, ele mostrou Vivo Gente, cada um que me ajuda Cada pessoa Vou voltar as divulgações Agora Todos que ficaram comigo No Instagram Que confiaram Gene Kids Tá bom? Use Times Paulinha Para de Responde as pessoas Paulinha Para nós ficar rica Paulinha Entendeu? Então é isso, gente Um beijo para todo mundo Que me assistiu Vocês que me assistiram Todos vocês que me acompanharam Eu fico muito feliz Por cada um Fico grata mesmo Para aqueles que estão aí Me defendendo E para aqueles também Que não me defendem Me xingam também Um beijo para vocês Tá bom? Muita luz para todos Tá bom? Para mim a minha briga Encerra aqui Para mim encerra aqui Entendeu? Se tiver algo Não vou responder Entendeu? Acaba aqui Obrigada a vocês Tá bom? Tá? Repito Falo sempre essa palavra Que Deus abençoe Cada um de vocês Obrigada Gabi Pessoal Gente, aqui vem Assistam eles Que eles são foda Agora posso falar no final São foda mesmo Eles dão atenção São os amores Fazem você se sentir em casa Já tomei um copo de gin Aqui ó Saindo fora né Acabou de gente Para casa Beijo gente Obrigada por tudo Por acompanharem tudo E boa noite Fiquem com Deus É isso aí ó Grande ala Mais uma né Mais uma para a nossa Escalada ao sucesso Aproveitando a oportunidade Como eu sou um pouco Influenciável Quero também convidar a todos Para que possam seguir Esse que vos fala No meu Instagram Sou eu Sebastian Seja você também Seja você também Já tá aí na tela Siga o negrão aqui Porque é o seguinte Estamos aí para conectar Ideias Visões E superação Yes man É isso aí né É isso aí Cara ó Gente Mais uma vez Obrigado O programa de hoje É um marco No nosso programa Cara Aconteceu várias coisas aqui Então assim No nosso Instagram Obrigado Obrigado a todos os seguidores dela Foi um marco esse programa É Eu tenho certeza Que o real agora É antes desse programa E depois desse programa Vai ter a gaiola das loucas Ai meu Deus Vocês não perdem por esperar Porque até eu estou Olha eu vou gente Eu vou te mandar ao vivo Vou ligar no ao vivo Ao vivo Meu Deus Vamos ter que tirar as duas Como é que é É pela Madonna E pela quem Vera Verão Epa Vocês não esquecem do Sebastião Que eu não esqueci Jesus Cristo Gente Mais uma vez Então quero agradecer A vocês aí do outro lado Obrigado mesmo Por toda a atenção Espero que vocês tenham gostado Desse programa A gente Esse programa É feito pra vocês A gente faz as perguntas Que a gente tem que fazer Pra vocês Pra vocês conhecerem A vida do entrevistado Entendeu Chegar aqui Passar pano Etc Então aí não precisa O entrevistado vir aqui Vocês seguem ele no Instagram Banda fotinho E ele está lá Então assim Então a gente aqui vem mesmo A gente conversa A gente não tem nada pessoal A gente faz as perguntas Que qualquer um Que às vezes não é a sua pergunta De uma outra pessoa Que está assistindo Que queria perguntar Então obrigado por tudo Obrigado mais uma vez A todos os canais de cortes Nossos parceiros Obrigado muito Vocês assim são foda Vocês ajudam a gente demais Obrigado a todos os canais de cortes Vocês são grandes parceiros nossos Quero agradecer mais uma vez A LTW Consult Porque sem vocês também aqui A gente não conseguiria fazer Então assim Você que quer aprender a investir Você que quer arrumar Suas finanças pessoais Entra aí agora LTW Consult Agradecer também A Space Chip Que também sem eles A gente não consegue fazer Esse programa Me siga Nas redes sociais A Lama Girando Oficial Obrigado E até agora O próximo O Scof O Scof A Sun A weapons A Realm Ações A騨as Aços Awas